Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Bar de Gelo, Motor Show, tudo isso faz parte do Dreams Park Show, aqui em Foz do Iguaçu. E eu estou aqui para te convidar a conferir o que tem no Espaço Colômbia da Latino Air. Lá, nós vamos conversar sobre IoT Smart Cities. E aí, você vai ficar de fora desse pato-papo tecnológico e inteligente? Faz assim, participe, aprenda, ensine e leve o que tem de melhor da Latino Air 2021. Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas do mundo localizada na fronteira entre o Brasil o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latino Air tem o Espaço Argentina, um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens. Participe do maior congresso da América Latina de software livre e tecnologias abertas. E aí, você vai ficar de fora desse pato-papo. Olá a todos, sejam todos bem-vindos à 18ª edição da Latino UER. E hoje eu estou aqui com o Waldir, e ele vai falar sobre o LibreOffice. Seja bem-vindo, Waldir. Não escuta, Waldir? Sim, está me ouvindo? Sim. Tudo bem. Deixa eu compartilhar aqui. Pode ligar a tela. Ok, boa tarde a todos. Vou falar para vocês aqui a respeito do LibreOffice, né? Coloquei até uma pergunta. Será o fim do LibreOffice? Bem, vou contar um pouquinho da história de como tudo começou, né? A empresa StarDivision era uma empresa lá no final dos anos 80 que tinha um software chamado StarOffice, e o StarOffice foi o precursor do projeto OpenOffice.org. Em 1998, a StarOffice passou a ser distribuído gratuitamente, mesmo para as empresas privadas podiam usar sem fins comerciais. Em 1999, a StarOffice foi vendida para a Sun Microsystems. Quando a Sun lançou a versão 5.1, colocou também como gratuito, mesmo para uso comercial. E no ano 2000, após lançar a versão 5.2, a Sun também, o que ela fez? Ela colocou como código aberto a fonte do StarOffice, dando assim origem ao projeto OpenOffice.org. Em 2004, aqui no Brasil, esse projeto teve que mudar de nome, porque a marca OpenOffice já tinha um registro aqui no Brasil, e por isso não podia continuar com esse nome. Daí que surgiu, então, o BROffice, o BROffice.org. Em 2009, a Oracle, ela comprou a Sun, e daí, em 2010, foi anunciada, então, a TDF, a Didocumento Foundation, para promover o desenvolvimento do LibreOffice, com um fork do projeto OpenOffice. Então, a partir daí, nasce um Office para Todos, em 2010. Nasce, então, o LibreOffice. Bom, desde 2010, já foram mais de 300 milhões de downloads do LibreOffice. Isso não contabilizando as distribuições Linux, né? Mais de 100 milhões de distribuições de downloads e de uso do LibreOffice nessas distribuições. Então, realmente, é uma quantidade muito grande. Mais de 75 milhões espalhados pelo mundo distribuem mundialmente o download do LibreOffice. Ele está disponível para várias plataformas, né? Nós temos para Windows, para Mac, para Linux, Flip SD. Temos o LibreOffice online e também o LibreOffice no formato portable, que seria o LibreOffice para ser usado em pendrives. Atualmente, ele está sendo distribuído em cerca de 120 idiomas. São mais de 250 milhões de usuários no mundo todo. Com certeza, você já deve ter passado por uma situação em que você tinha um arquivo, que foi feito há muito tempo atrás, e você perdeu acesso a esse conteúdo. Por quê? Porque o software que você utilizou na época já não existe mais, e por isso você não tem mais acesso, então, àquelas informações que você tinha naquele arquivo. E é exatamente um problema de interoperabilidade, né? Bom, os diversos formatos de arquivos que já existiam no passado, na década de 80, por exemplo, 80, 90, e as novas versões de aplicativos que não suportavam as versões mais antigas, O LibreOffice veio justamente ajudar a você a recuperar o conteúdo que você imaginou que tivesse perdido. Através de um projeto chamado Documento Liberation, através desse projeto, o LibreOffice, quando você abre ele, você vai lá no menu arquivo, abrir, você tem ali, nos tipos de arquivos, cerca de 169 formatos de arquivos diferentes, que você consegue abrir e ter acesso à informação que você antes não tinha, e gravar essa informação num formato aberto, formato ODF, que permite você, então, ter acesso novamente às informações que você havia perdido. Alguns aplicativos que já utilizam o projeto Open Document, nós temos aqui o Inkscape, o Scribus, o Caligra, e também o LibreOffice, né? Então, o Documento Liberation já tem esses aplicativos que utilizam também esses formatos. Bom, se você observar lá no site do LibreOffice, na parte de downloads, você tem ali diversos formatos de arquivos que você pode utilizar para fazer a instalação. Eu chamo aqui de formatos universais, né? Que é o Snap, que são normalmente na plataforma Linux, Flatpak e WebImage. Então, através desses formatos aqui, olha, o Flatpak, por exemplo, você pode fazer a instalação dele, se ele não estiver instalado na distribuição Linux, você pode fazer a instalação no Flatpak, faz a instalação dos plugins que são necessários, adiciona o FlatHub, que é o repositório dele, reinicia a máquina, e a partir daí você dá o comando Flatpak para instalar o LibreOffice. Ele está disponível também lá no site do LibreOffice. Snap, também é um formato de distribuição de pacotes, né? De software, onde tem um container, e nesse container ele tem todas as dependências necessárias para a instalação e execução daquele software. Snap, ele tem um repositório, o SnapCraft, onde você pode ali procurar diversos aplicativos que estão nesse formato e fazer a instalação. Muitas vezes direto do site também você consegue fazer isso, olha. Enforme mostra aqui o LibreOffice, se eu clicar no instalar aqui, ele instalaria, então, direto do site. Mas, uma forma muito mais prática, vamos dizer assim, e rápida, né? Seria você, através da linha de comando, dar um sudo snap install LibreOffice. Pronto. Ele já vai procurar o LibreOffice, faz a instalação para você e deixa tudo prontinho. Caso você não tenha o Snap instalado, basta você instalar o SnapD, certo? Sudo snapD install. E você já está com ele instalado. Aí é só executar o comando snap para poder fazer a instalação. O AppImage é um formato também bem interessante, onde você não precisa instalar o aplicativo. Basta você baixar a imagem dele, baixa o arquivo lá do site do LibreOffice, aqui ele tem três versões desse formato. O que você precisa fazer? Clicar com o botão direito e tornar o arquivo executado. Então, você marca ele como executado, como está aqui, e depois, se você clicar com o botão direito e mandar executar, ele vai executar o LibreOffice para você. O LibreOffice também está disponível para o Mac. Então, aqui, vou mostrar aqui uma tela do LibreOffice para o Mac OS. Temos o LibreOffice também online, que é distribuído pela Colabora, uma empresa britânica. Aqui você tem o site, o colaboraoffice.com.br onde você pode testar o LibreOffice online. E também ele tem disponível para você colocar no Uncloud, Uncloud, então, o Nextcloud, você tem um servidor com o LibreOffice para que vários usuários, você possa gerenciar vários usuários acessando essa plataforma e acessando, assim, o LibreOffice. Nesse site, roapp.com, você também tem o LibreOffice ali. É claro que ele precisa de uma assinatura, mas ele também tem a parte gratuita e tem ali algumas limitações, mas te dá acesso também a você acessar na nuvem o LibreOffice. Outra forma também de você ter acesso ao LibreOffice é através de uma extensão existente no Chrome, que é o LibreOffice Editor. Então, você vai para esse site aqui, o opdocs.com, e aqui você tem, então, acesso também ao LibreOffice. Claro que ele não vai ter todos os recursos de uma versão que você tem offline, mas você tem acesso também ao LibreOffice dessa forma. Outro jeito também de você acessar o LibreOffice e carregar ele para qualquer lugar que você queira é através da plataforma Portable. Então, lá no site do LibreOffice também tem a versão Portable, que você pode fazer o download dela através do site, está aí o portableapps.com, barra download, você baixa o Portable, instala ele no pendrive e depois você instala o LibreOffice nesse pendrive. Além do LibreOffice, existem diversos outros aplicativos que você pode colocar também. O legal disso é que você pode carregar o seu documento, a sua apresentação para qualquer lugar. Então, você não fica dependente de uma máquina ter o LibreOffice instalado para você poder fazer uma apresentação. Você já leva o LibreOffice, espeta ele na máquina, executa o Portable e você já vai ter acesso, então, ao LibreOffice e a tua apresentação que está dentro do pendrive também. Aqui algumas telas mostrando a instalação do LibreOffice dentro do Portable e o menuzinho aqui para você poder acessar o LibreOffice Portable Writer. Aqui você vai ter todos eles. Então, como vocês podem observar aqui também, existem diversos outros aplicativos que a gente pode colocar também dentro do pendrive, conforme mostra a figura aqui. A documentação, não poderia deixar de ter uma documentação completa, como nós temos aqui no LibreOffice. A gente tem um time de documentação no Brasil, que faz a tradução do LibreOffice da língua inglesa para o português. E aqui a gente tem diversos guias. Você tem lá o guia do Writer 7.1, o guia do Impress, o guia de introdução, o guia do Math, do Calc, e também um guia de instalação. Claro que lá no site do LibreOffice, vocês entrarem lá no pt-br.libreoffice.org, você vai ter mais materiais dentro da área de documentação que você pode acessar. Até mesmo algumas dicas rápidas também, teclas de atalho para você poder, para poder, quem gosta muito de trabalhar com atalho, você pode fazer isso tranquilamente ali no LibreOffice. hoje também você pode estar participando da comunidade de diversas formas. Você tem lá a parte da documentação que você pode participar na tradução, você tem a parte de desenvolvimento, você tem a parte das listas de discussão, a lista de discussão, as listas de suporte, você pode estar participando, toda essa informação você tem lá dentro do site do LibreOffice, pt-br.libreoffice.org. Então, a gente pode observar que, ao longo do tempo, desde quando iniciou o processo lá, Star Division, começando com Star Office, mudando para Open Office, depois de Open Office, BR Office aqui no Brasil, depois, praticamente, o BR Office morreu, e surgiu, então, o LibreOffice. A pergunta que eu coloquei no início, será que é o fim do LibreOffice? Porque a gente vê uma sequência de projetos iniciando e acabando, ou até ressurgindo de uma outra forma. Até mesmo o Open Office hoje está com a fundação Apache e ainda continua sendo desenvolvido. Claro que não com a mesma velocidade que a gente tem do LibreOffice atualmente. Então, o LibreOffice, inclusive, agora, no dia 28 de setembro, ele fez 11 anos. É um dos maiores projetos que nós temos nesse ecossistema de Open Source, de Free Software, e uma das tecnologias mais avançadas que define o caminho e o desenvolvimento da produtividade pessoal. Então, talvez, quem estiver assistindo estivesse preocupado com o que iria acontecer com o LibreOffice, na verdade, a gente não precisa se preocupar, não, porque o projeto está indo muito bem. Está indo muito bem, fez aniversário agora em setembro e nos deixou um presente também. nos deixou um presente que foi o lançamento agora no mês de setembro da versão 7.2. Então, nós estamos na versão 7.2 do LibreOffice, com muitas correções, com vários avanços dentro da tecnologia do LibreOffice e está disponível para todo mundo, está disponível para todos. Por isso que eu falo aqui, o LibreOffice é um office para todos, além dos diversos formatos que nós temos, de instalação, ele está aberto para qualquer tipo de sistema operacional. Então, não existe, vamos dizer assim, uma suite de escritório que esteja disponível em tantos idiomas, em tantos sistemas operacionais e com diversas formas de instalação. é isso que eu queria apresentar para vocês, uma breve história do LibreOffice e mostrar para vocês que ele está muito bem e a gente não corre o risco de deixar de existir o LibreOffice tão cedo. Ok? Eu agradeço a atenção e, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade. Olá, Valdir, tudo bem? Temos uma dúvida aí, fui eu mesmo que fiz, mas eu achei interessante o assunto. Posso ler para você? Pode falar. A Microsoft colabora com o desenvolvimento do LibreOffice? A Microsoft não, ela não colabora com o desenvolvimento do LibreOffice, mas ela tem o formato, o padrão aberto, o formato ODF, ela tem incorporado isso na suíte Microsoft, o Office. Tanto que, já há um bom tempo, a Microsoft consegue abrir os formatos do LibreOffice. Então, o que acontece é manter essa compatibilidade, porque muitas vezes a versão do ODF que a Microsoft utiliza, não está de acordo com a mesma versão do ODF que é utilizado no LibreOffice. Daí, às vezes, você vai abrir um arquivo feito no LibreOffice lá no Office, embora ele abra o ODF, ele pode ter algum problema de formatação. Eu não sei se a Microsoft agora está com a coisa mais atualizada, mas eu lembro algum tempo atrás que tinha divergência na versão do ODF que era utilizado nos produtos do Microsoft para poder ter essa interoperabilidade, coisa que atrapalhava um pouco nessa questão. Muitos usuários reclamavam porque perde o formato, bagunçava um pouco a formatação, mas é isso. Mas, assim, a não ser que ela seja alguma coisa nova que ela esteja contribuindo, mas eu não tenho conhecimento sobre isso. Outra pergunta, com a Microsoft entrando no mundo do software livre e auxiliando o Linux, você acha que tem alguma probabilidade dela auxiliar no projeto do LibreOffice futuramente? É, porque se a gente for pensar na questão de sistema operacional, a gente vê se a Microsoft já se abrindo para o open source. a gente já vê isso no Windows. Então, eu não acho que seja tão difícil da Microsoft, de repente, também colaborar no desenvolvimento do LibreOffice, porque, na verdade, a gente não é um concorrente da Microsoft. A Microsoft ainda domina muito. na verdade, existe outras suítes office também pelo mundo, mas, talvez, agora, com essa abertura do Linux, de open source dentro da Microsoft, quem sabe algum dia ela possa até colaborar. não tenho tanta certeza assim, mas, pode acontecer, a gente nunca imaginava que ela ia fazer, dar essa integrada de Windows e Linux numa plataforma só. Certo, só lembrando, pessoal, que as dúvidas estão abertas, ok? Quem desejar fazer qualquer pergunta, pode mandar aí no chat. Obrigado. 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 Com relação a, falando aqui de padrão aberto, vocês observam que até o próprio Google, o Google Docs, ele também consegue abrir os formatos do LibreOffice. Ou, quando você vai salvar lá, ele consegue salvar também nesse mesmo formato. Obrigado. Temos uma pergunta aqui da Jéssica França, e ela perguntou, até que ponto você acha que a tecnologia pode ajudar ou atrapalhar na educação utilizando o LibreOffice? Acho que atrapalhar jamais, né? Não pode mais contribuir para a melhoria realmente da educação. E, principalmente, falando na área de educação, nas escolas públicas, seria justamente o ideal utilizar o software livre e usar o LibreOffice, em que a pessoa ela pode ter tanto na escola como em casa, como no trabalho, trabalhando com a mesma ferramenta, né? Sem ter aquele problema de pirataria, né? De você estar, você usa na escola, mas em casa você não tem, porque você teria que pagar uma licença do Microsoft, por exemplo, mas com o LibreOffice você não tem esse problema, né? Você tem acesso a ele em qualquer lugar sem correr esse risco. Então, acho que ele contribui muito para a educação. Valdir, a gente tem outra pergunta do Guilherme Robert. Ele perguntou, faz tempo que eu não uso mais o pacote Office. O que acha das ferramentas do Google Line, Dogs, Slides e Sheets? Eu até utilizo também essas ferramentas online, né? Eu pego, às vezes, arquivos meus mesmo, que eu fiz alguma apresentação no E-Press, abro lá na apresentação do Google Docs tranquilamente, né? Ou planilhas também, às vezes, eu preciso fazer alguma coisa desse tipo, mandar para alguém. Então, é tranquilo. Você usar tanto o online como no offline aqui, você trabalhar com essas ferramentas do Google também, tranquilamente. E tem muita gente que desconhece essas ferramentas, né? E elas são a mão na roda para você poder fazer suas apresentações onde você quiser. Certo? Temos mais uma pergunta do Daniel Rodrigues. Ele perguntou, testou o OXOL, a versão tailandesa do LOOL, e é a mesma utilizada na minha universidade? Não, não testei isso, não. Aliás, eu não conheço o que é essa versão tailandesa. Então, pessoal, a gente tem um minuto para o final da palestra. Então, se tiver mais alguma pergunta, faça agora, por favor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volti, então, acho que é isso. Não temos mais perguntas. Muito obrigado pela sua palestra, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, e esperamos você na próxima Latino UF. Até mais. Legal. Obrigado, até mais. Até mais. Tchau, tchau. 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 Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Bar de Gelo, Motor Show, tudo isso faz parte do Dreams Park Show aqui em Foz do Iguaçu. E eu estou aqui para te convidar a conferir o que tem no Espaço Colômbia da Latinoair. Lá nós vamos conversar sobre IoT e Smart Cities. E aí, você vai ficar de fora desse bate-papo tecnológico e inteligente? Faz assim, participe, aprenda, ensine e leve o que tem de melhor da Latinoair 2021. Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas do mundo localizada na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latinoair tem o Espaço Argentina, um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens. Participe do maior congresso da América Latina de software livre e tecnologias abertas. Um dos pontos turísticos mais visitados da Tríplice Fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina é a Itaipo Binacional. Uma obra que une tecnologia e a natureza, resultando em um verdadeiro show. E é daqui que eu venho convidar você para participar do Espaço Bolívia, um local de discussão sobre segurança da informação, direito eletrônico e privacidade. Vão debater várias pessoas, analistas, professores, doutores, estudantes, hackers, peritos forenses e também outras pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento no tema da segurança. Continue acompanhando a Latinoair e participe! Itaipo Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e também um dos pontos turísticos mais visitados da Tríplice Fronteira. Além disso, a usina é a casa do Parque Tecnológico Itaipu, que é quem realiza a Latinoair, o maior congresso de tecnologias abertas e software livre da América Latina. E é daqui que eu quero convidar você para participar das apresentações e das palestras que acontecerão no Espaço Brasil. Curta a Latinoair aí de sua casa em 2021 e em 2022 venha presencialmente conhecer Foz do Iguaçu e Itaipo Binacional. Vai vir para Foz do Iguaçu? Não deixe de visitar o Marco das Três Fronteiras, um encontro entre os rios Paraná e Iguaçu e entre os países Brasil, Argentina e Paraguai. Aqui você confere atividades culturais, gastronômicas e leva uma experiência fantástica. E é daqui que eu venho convidar você para bater um papo sobre hardware livre na Latinoair no Espaço Equador. Um dos locais mais visitados e mais procurados de Foz, sem dúvidas, é as Cataratas Iguaçu. Aqui, um espetáculo da natureza entre o Brasil e a Argentina. E como estamos numa tríplice fronteira, eu não poderia deixar de citar o Paraguai. E é por isso que eu vim convidar você para fazer parte dos debates do Espaço Paraguai da Latinoair 2021, onde vamos falar sobre empreender, como tornar o seu modelo de negócio lucrativo e de impacto social. Participe! Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá! Estou aqui com a Lourdes e ela vai falar sobre colaboração com a plataforma de suporte Mozilla. Seja bem-vinda, Lourdes! Olá, Gabriel! Muito obrigado! Muito obrigada! Eu sou Lourdes Castillo, sou paraguaia, vivo em Chile há mais de nove anos. O tema que eu vou falar hoje dia é como começar a comunidade de suporte Mozilla, alias Sumo. Já? Antes de começar esta charla, me avisan se podem ver bem a apresentação. Eu acho que a apresentação está um pouco travada. Já, me dei conta. Não sei se reiniciamos novamente. Vou parar e voltar a compartilhar. A ver se é... O problema é... O problema é... O inicial... E... Volver a compartilhar, disculpe. E... Eu sou co-engineer para a empresa Bacasa, uma empresa norte-americana que tem oficina em Chile. Eu sou mãe de um filho de 8 anos, diagnosticado com a condição de autismo. E, às vezes, em meus tempos livres, eu sou sou freelancer tester os fins de semana, tanto nas plataformas de TesterWorks e Utest.com, o que recomendo. E também sou Mozilla representativa em Chile e reviewativa em la comunidade global de Mozilla. Às vezes, sou certificada em la ISTQB, Foundation Level, que é uma certificação internacional para as pessoas que se dedicam a o que é o QA, ou asseguramento de qualidade. Já. Sigamos. Temos um pouco de problema, talvez seja por a... Não, novamente, se está vendo. Disculpe o problema que se está presentando agora. Volvo a... Não sei por que está acontecendo isso, mas tentarei compartilhar de outra forma. Bem... A ver se funciona melhor. Vou selecionar nada mais que a apresentação. E a ver se soluciona com isso. Ok, esperemos que tudo funcione. Olá a todos e todas. O primeiro ponto que vou falar é como convertir... Como convertir-se em colaborador de SUMO. Uma das inquietudes que tive a fin de muitos anos, desde que partí colaborando com a comunidade Mozilla, é que... Sinto que as novas generações... Como que não se estão envolvendo tanto em temas de... De a colaboração com comunidade open source e software livre. Sobre todo porque eu llevo mais de 11 anos na comunidade Mozilla. E como que não he visto o recambio. E é por isso que eu decidi apresentar este tema, esta charla, para poder motivar a mais pessoas que querem colaborar, que querem pertenecer a uma comunidade open source e de software livre. Então, a proposta é o apoio, a SUMO por Mozilla. A plataforma de apoio a Mozilla, SUMO, é utilizada por mais de 400 milhões de pessoas. Totalmente impulsada por voluntários e que a aposentam a missão de Mozilla. Que seja um fãático dos seus produtos, ou queira aprender algo novo, ou começar um bom lugar a través da comunidade Mozilla. E, bom, aprenderemos um pouco de várias coisas que se necessita saber para ser um colaborador de SUMO. Já, as diretrizes de participação comunitária são super importantes, de Mozilla, que é o Collaboration Participate Git em inglês. Todos os membros da comunidade Mozilla têm direito às diretrizes de participação da comunidade. E, bom, depois vou passar a apresentação para que possam entrar no enlace que está enlazado a esta diapositiva. Isto é para assegurar que podamos criar uma experiência comunitária segura e positiva para todos. Por isso, é importante que leam bem as diretrizes da participação da comunidade. O mais importante é a secção do comportamento esperado e o comportamento inaceptável de um colaborador dentro de uma comunidade com outras pessoas. Há várias áreas de contribuição em SUMO. Há cinco áreas em SUMO, a que podes contribuir segundo seus próprios interesses. A primeira é o apoio social. Isto é para aquelas pessoas que amam as redes sociais e que querem ajudar a gente que usa Firefox respondendo a suas perguntas em Twitter. Aprender a contribuir participando no reto na plataforma de ensinanzas. Temos uma plataforma que se chama Teachable. E, bom, como eu já disse, ler as diretrizes no enlace que eu vou estar compartilhando. O segundo ponto de interesse, o soporte no foro. O soporte do foro. Há muitas perguntas de usuários dos produtos, como o que mais se usa, Firefox para desktop ou escritorio, ou Firefox para mobile, tanto Android ou iOS, que precisam ajuda no foro de soporte. Também pode proporcionar ajuda para a resolução dos problemas. O terceiro ponto é a localização de SUMO ou a tradução dos artículos de SUMO Mozilla. Ajuda a localizar os artículos de nossa base de conhecimentos ou knowledge base, en inglês, de soporte no seu próprio idioma. Ajuda a milhões de usuários no seu próprio idioma. O quarto ponto é editor da base de conhecimentos. Ajuda a melhorar os artículos de base de conhecimentos existentes ou proponga un novo artículo. Para isso, há um enlace também que está linkado à a apresentação, que é um enlaces como para poder interiorizarse nas melhoras em base dos conhecimentos que se tem para o relacionado ao apoio nos foros de SUMO Mozilla. ou também aprender a escrever um artículo. E o último ponto, o último ponto de área de interesse é a herramienta de resposta ou soporte de Google Play Store. Há uma herramienta que se chama Respond Tool. É uma herramienta que se ha criado para que os colaboradores puedan responder a as opiniões dos usuários em Google Play Store. Também há uma página que está enlazada a esta apresentação que explica claramente como contribuir leyendo esta guia sobre a utilização da herramienta do Respond Tool. e a seguir vamos ao seguinte ponto que é como estar ao dia com a nossa comunidade. Bom, então, eu como posso seguir avançando? Como posso seguir participando na comunidade? Já tenho minhas primeiras ferramentas, já posso ver os interesses, analizar qual seria o interesse que me gostaria partir colaborando com a comunidade. Agora vemos, por exemplo, como eu posso seguir avançando como colaborador de Mozilla. Um dos pontos é participar nas notícias da comunidade. Temos três pontos, o qual é, que é o primeiro que podemos fazer, consultar o blog de Zoom para ver as novedades no soporte de Mozilla. O terceiro ponto é unirte a um foro de discussão que Mozilla é o discurso. Também é uma plataforma que está também enlazada nesta apresentação. Não só na apresentação, podem passar no stand virtual. Há um documento que é colocado à disposição das pessoas que visitam o stand para que podam aceder a esta documentação e os enlaces de tudo relacionado a su por Mozilla Zoom. Também podes interactuar com a comunidade em geral. Também temos reuniones quincenales de la comunidade onde se discuten os últimos desenvolvemos da comunidade sumo. Geralmente são os miércoles às 5h PM UTC que é o horário que se maneja de forma universal para que todos podam aceder de distintas partes do mundo. Podes participar nas reuniones, ver o vídeo de la reunião em Mozilla, também um que está que foram parte desta apresentação ou por Youtube no canal de Mozilla ou ler as notas. O segundo punto é participar nas notícias da comunidade. Bom, a verdade é que são os mesmos pontos. Siguendo, disponemos de vários foros de colaboradores, incluído um para o debate comunitário, também pode encontrar muitos de nós na sala sumo. Temos uma plataforma Matrix de Mozilla, que agora se chama Element. Inclusive há uma Wiki onde está a documentação de esta plataforma e como aceder a esta plataforma a esta sala virtual para poder estar conectado com as pessoas da sala sumo. Para saber mais sobre Matrix, só ingresar a la Wiki de Matrix Mozilla Wiki. Também podem participar no portal de la comunidade. Também está no portal de la comunidade está no stand virtual. Pueden ingresar no stand virtual e encontrar o portal de la comunidade. e unirse a nosso grupo sumo 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 Mozilla. Também te animamos a crear un perfil en el portal de people. Mozilla.org e añadir a etiqueta sumo a teu perfil. E por último também puedes enviar mensajes personales a pessoas desde a plataforma sumo ou pessoas que estão com mais tempo involucradas com o projeto de support Mozilla. Siguendo o seguinte ponto é comprometanse com o equipe de sumo sempre é importante quando colaborar com un projeto de un ONG compromete ser responsable também para isso pode consultar a página conoce al equipo de su por Mozilla compromete con líderes de grupo e colaboradores há um foro de apoio onde vas a conhecer todos os membros tanto se moderadores ou ajudantes do foro esto relacionado ao foro de apoio também temos localização temos informação de índice de toda a informação de localização a nível global seja em español português inglês etc. Administração administradores de su por Mozilla também temos aseguramento de calidad que é o QA colaboradores de control de calidad que apoian con el aseguramento de calidad de los defectos que se vayan encontrando bases de conhecimentos temos os editores de la base de conhecimentos lo que editan e os revisores de la base de conhecimentos é uma forma de de estar ao dia com nossa comunidade ou aportar com a comunidade o seguinte como reportar errores e solicitar melhoras ou novas funciones como organización de bien público os resultados de nosso trabalho se fazem públicos e pode observar como melhoramos nosso serviço é um lema que eu deixei aí assim que é nada mais bom nós contamos com um ambiente sumo staging antes de a produção e además de nossos servidores de produção disponemos de um servidor de prueba que se chama support alison .org se actualiza constantemente desde la rama main por lo que está ejecutando el último código então aí você poderia reproducir os errores aqui antes de informar se é reproducible ou não um erro que quiera asegurarse que seja um erro e que não seja um falso positivo que não seja um erro em este caso se quer fazer um cambio e não está seguro de como funciona pode probar o primeiro que é o servidor de pruebas luego seguindo como presentar un error en sumo en Mozilla utilizamos Baxilla que é la plataforma para levantar los errores o tickets o crear tickets para levantar defectos para hacer un seguimiento para hacer un tracking de seguimiento de los errores y la solicitud de mejora o improvement sería en inglés puedes presentar un informe de error de sumo hay un enlace también que puedan que van a poder ingresar a través de esta presentación que lo voy a estar dejando después en el stand virtual también puedes consultar en la lista de errores de sumo para ver qué tipos de problemas están siendo rastreados y segundo punto también utilizamos kit cap para el seguimiento de los problemas puedes bueno pueden presentar un error de sumo en el mismo repositorio en gif perdón el siguiente punto es cómo reportar errores y solicitar características para los productos de mozilla o nuevas funcionalidades hay varios productos que actualmente soportamos en sumo por favor ingresa al siguiente enlace que también van a disponer en este momento yo prefiero no mostrar por los problemas que se han presentado pero de todas formas lo voy a dejar en el stand virtual de mozilla para comprobar ok para comprobar donde presentar un error o una solicitud de como presentar un buen informe de error leyendo las directrices que voy a dejarlo disponible en el stand entender los términos comunitarios son muy importantes nosotros tenemos términos como por ejemplo a que es como hacer una pregunta flujo para que el usuario haga preguntas en el foro de soporte el tm significa localization términos que utilizamos para referirnos a la traducción o localización que es el proceso adaptar el contenido a una localización específica el op original poster es un término que se utiliza para identificar el título original en un foro por ejemplo un discurso cuando uno quiere seguir un hilo de conversación el kb es knowledge base o base al conocimiento así es como llamamos a la colección de todos los artículos de apoyo en el sitio sumo y el QA quality assurance o aseguramiento de calidad es el proceso de prueba para garantizar que un producto funcione como se espera y por último casi último ya casi terminando tenemos algunas herramientas súper útil para nuestra comunidad encuentran útiles a la hora de contribuir sumo que es el sumo life helper una extensión que le dará una notificación si hay una nueva pregunta en el foro que aún no ha sido respondida tenemos otra herramienta que es grammarly esto le ayudará a asegurarse de que su respuesta está bien escrita y tiene un tono positivo el tweet es una herramienta para nuestro colaborador ocasional puede utilizar para descubrir tweets conversaciones relacionados con firefox converses con verso con ver social con ver social es una herramienta que nuestro colaborador habitual utiliza para responder desde nuestra cuenta oficial de support de firefox support y tenga en cuenta que necesita acceso para utilizar esta herramienta generalmente ya colaboradores que están más comprometidos que tienen más confianza con el proyecto ya pasa a tener acceso a esta cuenta y el site view addons esto le permite dividir la pantalla cuando está contribuyendo al foro a la herramienta responder o a tutear de modo que pueda ver la pregunta tweet revisión en un lado y utiliza respuesta posible y esto le ayudará a cortar el enlace de un artículo que vi de la base del conocimiento o cualquier enlace con el dominio mozilla o mozilla como el acortamiento de la url ahora que conoces un poco mejor la comunidad puedes elegir las áreas de contribución en función de tu interés te gusta ayudar probablemente el foro y el apoyo social sean los más adecuados te gusta traducir sumo localization es lo tuyo te gusta escribir puedes unirte a los demás para escribir artículos de la base del conocimiento te gusta probar cosas nuevas tal vez te conviene probar el respond tool o herramienta respond así que pues le dejo invitado únete hoy mismo y conoce a otros miles de mocilleros y mocilleras este la página el chat. mocillo punto org para que puedan en matrix está la wiki para que puedan informarse de cómo acceder a esta sala y poder empezar a conocer gente del proyecto de su por mozilla muchísimas gracias por todo eso fue toda mi presentación así que agradecida por la invitación a latino web cualquier duda que tengan preguntas que tengan te dejo abierta la sala para lo que necesitan y eso es todo por mi parte ya si tienen preguntas bueno les dejo ahí un tiempito que vayan generando estas preguntas yo voy a mientras tanto configurar para que puedan acceder al vínculo de esta diapositiva entonces voy a compartir y voy a dejar al moderador para que me pueda apoyar y para que pueda compartir a las personas que están aquí eso dídeo dídeo se me permite gabriel me gustaría compartir algo mientras estamos esperando estar a estas perguntas e vou compartilhar algo que gostaria que tenham em conta pode chegar a contar muito obrigada eu estou participando aqui se está participando de de uma premiação que se faz a nível global e organiza a empresa global awards para mulheres que se dedican ao área de tecnologia gostaria se puedan se podem votar a minha candidatura a verdade que meu objetivo é dar maior visibilidade a todas as madres eu sou mamã sobre todo madres com niños com necessidades especiales que se dedican à tecnologia ao mundo tech eu acho que é super importante um pouco destacar esto é o trabalho da mulher em si tanto no mundo profissional e ser mamãe é bastante complexo adicional a poder colaborar com uma comunidade que é um tempo realmente muito valioso que a uma lhe dedica a as pessoas por um projeto noble que eu considero que tem uma missão muito bonita mocila por isso me gostaria que podiam votar por mim vou deixar o enlace aqui por favor que eu faço esta pequena peticão muito obrigada e isso dar maior visibilidade a todas as mulheres que são madres sobre todo que são madres de niños com condições especiales de discapacidade intelectual autismo etcétera assim que são muitíssimas graças gabriel e a gente que agradece pelo seu tempo pelo seu conhecimento muito obrigado parece que não temos mais perguntas aí fica sua escolha se você decide ficar aqui até o final ou se você deseja sair ok mira eu quero deixar esta invitação abierta seguir motivando a futuros colaboradores da comunidade mocila global seja mocila brasil eu apresento um projeto por mocila para os que querem começar a colaborar independente que seja técnico ou não técnico ambos são muito válidos para os que não são tão técnicos temos o área de localização a tradução e as pessoas que são mais técnicas temos o área de editar a base do conhecimento ou revisar a base do conhecimento que é super importante e entregar um pouco do tempo se valora muito compartilhar esse conhecimento e também aporta muito valor a nível da experiência que entrega valor na experiência profissional que um vai adquirindo também este vamos dizer como 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 gerar contacto com poder gerar e armar uma rede de contacto grande de profissionales em mocila mocila é global a mim me abre e me abriu muitas portas o fato de ser parte de ser uma colaboradora de mocila de uma comunidade open source e de software livre é um exemplo muito valioso no âmbito laboral assim que por isso que eu creio que não há que desperdiciar é uma oportunidade como essa essa é toda muchísimas graças e muito obrigado lourdes espero você na próxima edição da latino é e até mais muito obrigado pelo seu conhecimento até mais muito obrigada tchau 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 vale dos dinossauros museu de cera bar de gelo motor show tudo isso faz parte do dreams park show aqui em Foz do Iguaçu e eu estou aqui para te convidar a conferir o que tem no espaço colômbia da latino air lá nós vamos conversar sobre a iot smart cities e aí você vai ficar de fora desse pato-papo tecnológico e inteligente faz assim participe aprenda ensine e leve o que tem de melhor da latino air dois mil e vinte e um e aí cataratas Iguaçu uma das sete maravilhas do mundo localizada na fronteira entre o Brasil o Paraguai e a Argentina e não por acaso a latino air tem um espaço Argentina um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens participe do maior congresso da América Latina de e tem um software livre e tecnologias abertas um dos pontos turísticos mais visitados da tríplice fronteira entre o Brasil o Paraguai e a Argentina é a Itaipo Internacional uma obra que une tecnologia e a natureza resultando em um verdadeiro show e é daqui que eu venho convidar você para participar do Espaço Bolívia um local de discussão sobre segurança da informação direito eletrônico e privacidade vão debater várias pessoas analistas professores doutores estudantes hackers peritos forenses e também outras pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento no tema da segurança. Continue acompanhando a Latino Air e participe! Itaipub Nacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e também um dos pontos turísticos mais visitados da Tríplice Fronteira. Além disso, a usina é a casa do Parque Tecnológico Itaipu, que é quem realiza a Latino Air, o maior congresso de tecnologias abertas e software livre da América Latina. E é daqui que eu quero convidar você para participar das apresentações e das palestras que acontecerão no Espaço Brasil. Curta a Latino Air aí de sua casa em 2021 e em 2022 venha presencialmente conhecer Foz do Iguaçu e a Itaipub Nacional. Vai vir para Foz do Iguaçu? Não deixe de visitar o Marco das Três Fronteiras, um encontro entre os rios Paraná e Iguaçu e entre os países Brasil, Argentina e Paraguai. Aqui você confere atividades culturais, gastronômicas e leva uma experiência fantástica. E é daqui que eu venho convidar você para bater um papo sobre hardware livre na Latino Air no Espaço Equador. E é daqui que eu venho convidar você para bateria. Olá, estou aqui com o Sandro e ele vai falar a respeito do KDE. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Tudo certo com vocês? Eu vou iniciar o compartilhamento da tela. Joia. Bom, muito bem. Vamos lá? Então, boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando o Latino Air. Meu nome é Sandro Andrade. Eu sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia e um dos colaboradores da comunidade brasileira, do KDE. Eu queria falar que é um prazer estar mais uma vez participando do Latino Air como representante da comunidade KDE. Já participamos várias vezes de vários eventos anteriores e é sempre um prazer estar aqui participando, seja presencialmente nos anos anteriores ou dessa forma online. O importante é a gente estar aqui conversando e celebrando o software livre. Eu queria mandar um abraço desde já para todo o pessoal da organização do Latino Air, para o Ciriaco e todo o pessoal. Agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui e é sempre muito bacana ver um evento com uma programação tão vasta e uma qualidade tão grande, né? Sempre voltada para o software livre, que é um tema que a gente precisa estar sempre debatendo, tá? Bom, nessa apresentação de hoje eu vou falar sobre o KDE. E, em particular, essa apresentação é uma apresentação que me deixa muito, muito, muito feliz. Porque, por conta dessas coincidências, né, da vida, exatamente hoje, dia 14 de outubro de 2021, o KDE comemora 25 anos de existência. Então, há exatamente 25 anos atrás, em 14 de outubro de 1996, o projeto KDE começou, né, o seu funcionamento. Então, eu fico muito, muito feliz em ter conseguido, né, exatamente neste dia 14 de outubro, estar aqui no Latino Air apresentando essa palestra para vocês. Eu falei com o Sirico, poxa, vamos tentar conseguir colocar no dia 14, porque fica uma super coincidência muito bacana. Então, nessa palestra eu vou falar um pouco sobre o projeto, né, o que é o KDE, para quem não está tão envolvido assim com a comunidade, e tentar fazer um apanhado aqui, bem rápido, sobre o que a gente já viveu nesses 25 anos. A gente tem muita história, eu vou tentar recapitular aqui, mostrar o que a gente tem feito hoje, quais são os valores da comunidade, porque que a gente gosta tanto do projeto, tá? Então, vamos começar pelo começo de tudo, né? Então, esse rapazinho aqui é o Matthias Etrich, que é um desenvolvedor alemão, que em 14 de outubro de 1996, enviou esse e-mail para um grupo de newsgroup, anunciando o início do projeto KDE e fazendo uma convocação por colaboradores. Então, na época, nós tínhamos já algumas soluções para ambientes gráficos, né, desktop, mas basicamente soluções proprietárias ou soluções que não eram, de fato, um ambiente desktop integrado, né? Na época, tínhamos o CDE, o Common Desktop Environment, que executava em máquinas RISC da IBM, era um ambiente desktop proprietário, tá? E tínhamos uma série de outros toolkits gráficos, que eram utilizados no desenvolvimento de aplicações gráficas, mas você acabava tendo um desktop com 30, 40 aplicações diferentes, cada uma usando a sua própria tecnologia de UI sem consistência, com consumo desnecessário de memória e tudo mais, tá? Então, a visão do Matias foi exatamente construir um ambiente que tornasse o Linux utilizável para usuários leigos, tá? A ideia era fazer com que a gente conseguisse, com que a gente tivesse um ambiente desktop extremamente produtivo e completo para o Linux, tá? E ele fez essa convocação, né, com base em um projeto que havia começado um ano atrás e que ele considerou bastante promissor para o desenvolvimento das tecnologias do KDE, que é o framework QT, tá? Então, o QT havia sido lançado um ano antes, em 1995, e o Matias viu ali uma possibilidade de uso do QT para a construção do KDE. À época, o Matias desenvolvia o Lix, que é um front-end gráfico para o LaTeX, tá? Ele usava outras tecnologias de UI e ele acabou migrando também o Lix para o QT. Então, tudo começou no dia 14 de outubro de 1996, tá? De lá para cá, já temos 25 anos de história, muita coisa aconteceu. Vocês podem acessar esse sitezinho aqui, timeline.kde.org. Eu estou com ele aberto aqui, tá? Onde vocês podem acompanhar aqui os principais marcos, né? Tanto da história do Linux, quanto da história do projeto do software livre, quanto a história do próprio KDE, tá? Então, em 1995, surgiu o QT. Em 96, o KDE foi anunciado. Em 1997, tivemos a primeira conferência sobre o KDE, com meia dúzia de pessoas, mais ou menos. Em 1997, foi criado o KDE-EV, que é a instituição legal que está por trás da comunidade KDE, atualmente. Eu vou falar sobre ela mais à frente. E o primeiro release do KDE 1, acontecido em 1999, tá? Então, tem uma série de outros marcos aqui. Vale a pena vocês darem uma olhada, porque tem muita coisa bacana, tem fotos super interessantes, tá? E de lá pra cá, muita, muita coisa aconteceu, né? Aqueles de vocês que acompanham ou usam as tecnologias desenvolvidas pelo KDE já devem conhecer alguns desses eventos, tá? Bom, então, o projeto começou com um ambiente desktop. Tem aqui um screenshot do KDE versão 1.1.1, né? Lá no finalzinho da década de 90, tá? Então, o foco inicial do projeto era a construção de um ambiente desktop para Linux, que fosse completo e que fosse totalmente open source. E que desse ao usuário as possibilidades de fazer os trabalhos cotidianos que todo usuário deseja fazer com o computador, totalmente baseado em software livre, tá? Então, de 1999 pra cá, o projeto e a comunidade mudou bastante. Então, o KDE deixou de ser um grupo de pessoas construindo um ambiente desktop e passou a ser uma comunidade com impacto global, né? Pela qual já passaram mais de 5 mil colaboradores e hoje a gente entrega um conjunto de tecnologias, não só um ambiente desktop, né? Então, hoje a comunidade KDE entrega um conjunto de tecnologias, dentre elas, temos três ambientes gráficos... ...ela um pouco mais pra frente. Nós, além desses ambientes gráficos, desenvolvemos mais de 220 aplicações em diversos domínios, né? IDEs, editores de texto, editores de vídeos, jogos, aplicações educacionais. Dentre outras soluções que eu vou comentar aqui ao longo da apresentação. Bom, eu vou começar falando do Plasma. O Plasma é nosso produto principal, é o ambiente gráfico que é atualmente utilizado em uma série de dispositivos, não só pra desktop, né? O Plasma nasceu para o desktop, a primeira versão foi criada para desktop, mas depois ele foi ampliado pra outros devices, como eu vou falar aqui, tá? Não por coincidência, também hoje, né? Estamos lançando a edição de 25º aniversário do Plasma, com uma série de novidades. Eu vou passar aqui um videozinho bem rápido, que fala um pouco sobre a evolução do projeto, sobre as funcionalidades novas que estão chegando nessa versão, tá? Então, em 2000 tivemos o KDE 2, depois o KDE 3 em 2002. O Plasma sempre foi... Bom, à época ele não era chamado de Plasma, ele era basicamente chamado de KDE, tá? Mais ou menos no meio da primeira década dos anos 2000, houve um processo de rebranding na comunidade, onde o ambiente desktop passou a se chamar Plasma, né? E o termo KDE passa a ser utilizado para denominar a comunidade. Então, o KDE hoje é o grupo de pessoas que desenvolvem uma série de tecnologias, dentre elas o Plasma, né? Bom, as pessoas hoje ainda falam, né? Estou usando o KDE, não tem problema, é um sinal de que é uma marca que está bem presente ainda na mente das pessoas, tá? Então, o Plasma hoje é o ambiente gráfico que popula uma grande parte das instalações do Linux, junto com outras alternativas também super interessantes, como o Gnome, dentre outras, tá? Então, esse é o Plasma Desktop, que é a versão do Plasma mais antiga, né? Que é utilizada em ambientes desktop. Mas, a partir de 2005, se não me engano, nós começamos outros esforços para levar as tecnologias do KDE para outras plataformas. Apesar de o Linux ser a plataforma, é algo principal das tecnologias que a gente desenvolve, mas hoje uma série de aplicações do KDE executam em outras plataformas, como Windows, Mac OS, plataformas mobile e plataformas embarcadas, tá? Esse é o Plasma Mobile, que é um projeto que já tem uma história bem longa, né? Nós começamos com um projeto inicial chamado Vivaldi, cujo foco era adaptar o Plasma para execução em tablets, tá? O projeto conseguiu um certo avanço, mas depois ele acabou sendo descontinuado, né? Por problemas de fornecimento de hardwares abertos, e com firmwares abertos para a comunidade. E, de alguns anos para cá, o Plasma, ele passou a focar o seu desenvolvimento de forma muito forte para uso em dispositivos mobile. A ideia é que a gente tenha um stack 100% open source para uso em dispositivos móveis, assim como a gente já tem hoje para uso em PCs, tá? Então, o Plasma Mobile hoje já está sendo entregue não em uma grande variedade de smartphones, mas em um conjunto interessante de smartphones. Eu vou citar aqui alguns dos nossos parceiros de hardware, tá? Esse é um projeto um pouco mais recente dentro da comunidade KDE, que é o Plasma for Big Screens. A ideia é o uso do Plasma como media center embarcado em TVs. É uma solução super interessante, porque além de todos os recursos que a gente já encontra no Plasma, né? Ele vem com integração já direta entre TV, smartphone e desktop. Além de ter também integração já nativa com um outro projeto super bacana, que é o Mycroft, que é um digital voice. Bigscreen.org. Então, essas são as três variantes do Plasma que a gente entrega hoje. O Plasma Desktop, Plasma Mobile e Plasma for Big Screens. Bom, além do ambiente desktop, a comunidade KDE desenvolve um grupo extenso de mais de 200 aplicações, que a gente chama de KDE Applications, que são aplicações em diversas áreas. Eu vou citar só algumas aqui, mas depois vocês podem conferir no site do KDE Applications. Bom, esse é o KDevelop, que é uma IDE para desenvolvimento em múltiplas linguagens bastante completa. esse é o KDE em live, que é um editor não linear de vídeo que é super, super utilizado em diversas plataformas também e faz concorrência de igual para igual para outros editores, inclusive os proprietários. Esse é o Krita, também é um software super conhecido para desenho digital e, curiosamente, a maior parte dos usuários do Krita hoje são usuários Windows, o que é um bom indício de que hoje o KDE desenvolve soluções e tecnologias não só para o Linux, mas para uma série de outras plataformas. Essas são só algumas, vocês podem conferir o conjunto completo de aplicações nesse site, apps.kde.org. A gente tem uma suite bem interessante de aplicações educacionais, jogos e uma série de outros exemplos super bacanas. O KDE Neon é um projeto também que já existe há alguns anos na comunidade KDE. Ele começou como um grupo de repositório, ele é um projeto de empacotamento, ele começou como um grupo de repositórios para o Kubuntu, mas depois ele evoluiu para, de fato, uma distro. Tem pessoas que dizem que o KDE Neon não é uma distro, mas ele é uma distro. Você instala, tem uma série de pacotes, de repositórios, ele é mantido como uma distro. E o KDE Neon hoje é, talvez, a forma mais fácil de você ter uma boa experiência com as tecnologias mais recentes que o KDE entrega. Ele vem em diferentes versões, versões voltadas para o usuário final, versões de developer, versões mais estáveis, versões mais com as notividades que ainda estão sendo testadas. Então, é uma forma bem interessante e bem estável de você testar ou utilizar o que o KDE entrega hoje de tecnologia. Bom. Outra série de esforços que começaram de forma mais recente na comunidade KDE são as nossas parcerias com os fabricantes de hardware. É claro que o foco da comunidade KDE ainda é o desenvolvimento de software. A gente não desenvolve nenhum tipo de hardware, mas a gente quer garantir que o usuário que está utilizando as nossas tecnologias experimente, tenha essa experiência em uma combinação de software e hardware que seja interessante e que, de fato, demonstre o que a gente está entregando hoje com uma qualidade bacana. Então, um parceiro super, super importante para a comunidade foi o Pionifone. Ele foi lançado recentemente como pré-venda, eu acho que há um ou dois anos atrás, no máximo. obviamente que ele não é um smartphone para uso de forma concorrente com as soluções que a gente tem baseadas em Android e iOS, ainda é uma solução que é experimental, mas que funciona bem para os usos mais comuns de smartphones, mas o Pionifone foi uma conquista super importante na direção de termos uma plataforma 100% open source de hardware e software voltada para plataformas mobile. Além do Pionifone, nós tivemos uma parceria com o projeto Librem5, que também teve como objetivo a construção de um projeto 100% open source de software e hardware para smartphones. foi uma campanha de crowdfunding que começou com a meta de arrecadar um milhão e meio de euros e que acabou ao final com quase três milhões de euros para a construção desse device, rodando não só o KDE Plasma, mas outras soluções de outros ambientes desktop livres também. Bom, além do Pionifone, temos o Pionibook, também desenvolvido pelo mesmo grupo, onde a ideia é desenvolver laptops de baixíssimo custo usando tecnologias open source. Nós temos o Slimbook, que é uma empresa da Espanha, que desenvolve esse conjunto de laptops já com a marquinha do KDE, com boas configurações de hardware e que já te entregam o Plasma rodando de forma bem bacana. Outros parceiros de hardware é o Kubuntu Focus M2, o Shells, que entrega um desktop as a service em plataformas de cloud computing usando o Plasma como solução básica de desktop. Outros parceiros de hardware, Star Labs, Tuxedo, também já entregam hoje laptops já com Linux e o KDE Plasma e as aplicações instaladas por padrão. Bom, de um modo geral, isso é o que a gente faz hoje em termos de tecnologia, mas a comunidade KDE hoje obviamente tecnologia é o nosso foco principal, mas a gente tem para que a gente consiga entregar essas tecnologias tem um amplo conjunto de outras atividades não técnicas que precisam funcionar de forma interessante para que a comunidade consiga entregar as tecnologias. Então, eu queria resumir aqui mais ou menos como a comunidade está organizada hoje. Então, nós temos os colaboradores que é esse amplo conjunto de alguns milhares de pessoas que já passaram e que ainda estão na comunidade, são colaboradores voluntários que atuam nas mais diversas frentes que todo projeto de software livre tem, não só desenvolvimento de código, mas tradução, testes, empacotamento, artwork e todos os outros pontos. E eu comentei alguns slides atrás sobre o KDEV. Então, o KDEV foi criado no final da década de 90, é uma organização sem fins lucrativos com sede lá em Berlim. e o KDEV tem como objetivo representar a comunidade KDE sempre que for necessário alguma representatividade em termos legais, jurídicos, financeiros, parcerias, doações, etc. Então, o KDEV já existe há cerca de 20 anos. os membros do KDEV são aqueles colaboradores da comunidade que já estão presentes, que já estão fazendo contribuições há um certo tempo, e os novos membros são eleitos pelos membros atuais da comunidade. Temos também o board de diretores, um conjunto de working groups, o KDEV Freakute Foundation, a equipe de promo e um projeto mais recente chamado KDEEco. Então, eu vou falar rapidinho sobre cada um desses pontos. Então, como eu falei, os novos membros do KDEV são eleitos pelos membros atuais. Na verdade, algum membro atual indica os novos membros e ocorre uma eleição para que esse novo membro integre a organização. Membros do KDEV têm, obviamente, direitos e deveres. Então, nós participamos da Assembleia Anual do KDEV, onde temos todas as prestações de contas das finanças, temos votações de tópicos importantes para a comunidade, temos as eleições dos membros do board e dos working groups. Então, é uma experiência super importante e que colabora para você vivenciar o software livre sem ser somente do aspecto técnico. Já o board de diretores é um conjunto de cinco pessoas que são eleitos pelos membros do KDEV, que são aquelas cinco pessoas que estão mais à frente desse trabalho de cuidado da comunidade sob fins não técnicos. O board de diretores de diretores do KDEV cuida da sustentabilidade da comunidade, das finanças, das parcerias, do que a gente quer mais a médio e longo prazo. Eles são eleitos para um mandato de três anos, atualmente esses são os cinco membros do board, o Alex Paul é o presidente, o Ike é o vice-presidente e tesoureiro, temos a Lídia, o Neófitos e o Adriano de Crutch como membros atuais do projeto. O primeiro presidente do KDEV foi o Matias Etrich e tivemos várias pessoas que passaram pelo board nesses últimos 20 anos. Eu fui um dos membros do board entre 2015 e 2018 e eu queria deixar um depoimento que é de fato uma experiência super importante para você conseguir vivenciar de forma mais completa o que é estar contribuindo e participando de uma comunidade de software livre global e de impacto tão grande quanto o KDEV. Esses são os nossos working groups atuais. Então, temos o advisory board working group e nós temos esse... O KDEV mantém hoje um advisory board formado por várias empresas e outros projetos de software livre. Nós temos o community working group que tem como objetivo cuidar da saúde da comunidade. Então, o community working group ele que cuida de quaisquer eventuais conflitos ou problemas ou enfim qualquer tipo de problema que esteja impedindo a comunidade de continuar funcionando de forma saudável. Temos o financial working group que obviamente cuida das finanças. O KDEV FreeQ working group eu vou falar já já sobre eles. O fundraising working group também para as campanhas de doações para o KDEV. O onboard working group para recepção de novos colaboradores e encaminhá-los com os primeiros passos na comunidade. E temos o grupo de CIS admin que cuida de toda a infra de serviços para que a comunidade funcione bem. Além disso nós temos alguns afiliados ao KDEV que são outros atores importantes do mundo do software livre. Então somos afiliados da Free Software Foundation Europe da OSE da Open Invention Network da OASIS e da organização do CIVI CRM que a gente também usa para fazer controle das finanças e das doações da comunidade. Essas são as empresas e projetos que fazem parte atualmente do Advisory Board do KDEV Então temos empresas como a Blue Systems Canonical a cidade de Munique Debian Enyoka Houd Culture que é uma software house da Alemanha Foz Nigeria Free Software Foundation Free Software Foundation Europe Open UK OSE PIN64 Slimbook SUSI The Document Foundation The Kewt Company e Tuxedo Computers são os atuais membros do Advisory Board E nós temos reuniões de tempos em tempos para discutir o andamento da comunidade e de qual forma o KDEV e os membros do Advisory Board podem se se mutualmente ajudarem a ampliação dos trabalhos do KDEV Bom outra entidade importante do KDEV é a KDEV Free Qt Foundation que tem basicamente como objetivo garantir que o QT seja software livre para sempre em linhas gerais é isso visto que tudo que a gente desenvolve no KDEV é feito com base no QT então desde o início do projeto a gente sempre teve a preocupação de garantir a sustentabilidade do KDEV a longo prazo garantindo a sustentabilidade do QTV como software livre a longo prazo então a KDEV Free Qt Foundation ela funciona através de um acordo que é feito entre o KDEV e a The Qt Company que é atualmente a empresa que coordena o desenvolvimento do QT então tivemos o primeiro acordo lançado em 1998 e de lá pra cá ele foi atualizado cinco vezes para acomodar mudanças no licenciamento novas plataformas novas realidades então a KDEV Free Qt Foundation é super super importante para a gente garantir que o QT que é a base de tudo no KDEV continue funcionando como software livre além disso temos o KDEV Promo Team que é uma equipe de voluntários que fazem as atividades de promoção divulgação e marketing do KDEV então a gente tem hoje um grupo super bacana de mais ou menos 117 membros nós temos um grupo no Telegram chamado KDEV Promo e temos também o KDEV Brasil Promo onde todas essas atividades são coordenadas então hoje a gente conta com uma equipe bem estruturada e que faz um trabalho super bacana de divulgação do KDEV um outro projeto bem interessante e mais recente na comunidade é o KDEV Eco que tem como objetivo definir uma série de ações que faz com que o KDEV passe e continue a desenvolver software é que é eficiente em termos de energia nós estamos vivenciando tempos de escassez de chips tempos de de ultra consumo de energia por criptomoedas e por NFTs e tudo mais então a gente sabe que isso é um problema global e que a gente que trabalha com tecnologia tem impacto e é impactado por tudo é isso então o KDEV Eco é um projeto que se desdobra em dois subprojetos o B4Floss que é basicamente uma adaptação do Blower Angel o Blower Angel é um projeto de certificação de tecnologias eco-friendly tá lá da Europa e o B4Floss é uma adaptação do Blower Angel para uso em software livre então a gente está trabalhando para que a gente consiga ter um software livre que tenha um selo de baixo consumo de energia emitido pela Blower Angel e tem o FIP que é um projeto também do KDE que tem como objetivo definir uma série de guidelines para a gente conseguir avaliar um software livre em relação à eficiência de energia então o FIP define um conjunto de métricas benchmarks e sistemáticas para fazer essa avaliação de consumo de energia bom o KDE participa em alguns projetos de mentoria então temos o Google Summer of Code que já é de conhecimento de todos mas temos o Season of KDE que é um projeto semelhante ao Summer of Code mas é um projeto interno do KDE e participamos também em várias edições do Google Coding então se você deseja começar as suas atividades de contribuição para o KDE participar de um desses programas é a forma mais interessante não são as únicas vocês podem simplesmente falar com a gente da comunidade KDE aqui no Brasil mas temos programas que são mais bem estruturados para a recepção de nossos colaboradores muito bem eu queria falar um pouquinho sobre a história do KDE aqui no Brasil e na América Latina principalmente porque isso tem tudo a ver com o Latino e eu não podia deixar de fazer essa homenagem e ao mesmo tempo prestar um agradecimento a esse evento então basicamente a colaboração brasileira no KDE ela começou bem lá atrás era um trabalho de um homem só que é o Tiago Macieira que começou a fazer a fazer colaborações no KDE ainda no final dos anos 90 depois ele se mudou para a Europa trabalhou na Trotec que era a empresa que mantinha o QT à época então ele foi um cara super importante para divulgar o KDE aqui no Brasil ele está atualmente trabalhando na Intel lá nos Estados Unidos mas ainda é mantenedor do Qt Core que é a parte central do Qt e é um cara importante na comunidade Qt hoje depois no início dos anos 2000 tivemos três figuras super importantes também que são o Fernando Boaglio o Hélio Castro e o Maurício Piacentines foram os três caras que desbravaram as primeiras colaborações brasileiras no KDE eles trabalharam muito com empacotamento e tradução e aí hoje pela manhã também eu pedi ajuda aqui a alguns amigos aqui de Salvador para resgatar algumas alguns materiais já raros do primeiro festival de software livre da Bahia que fizemos aqui em Salvador em 2003 na verdade primeiro festival no Linux de Salvador em 2003 e nessa primeira edição do festival eu ministrei um curso de KDevelop 2.1 que era um mini curso de Qt mas a gente não sabia direito ainda o que era estava tudo muito no início mas foi um evento super super importante para começar a reacender o movimento do KDE aqui no Brasil e aí veio o Latino eu lembro que em 2008 Tomás Canabrava era meu aluno e ele chegou para mim Sandro tem um evento sobre software livre lá no sul e eles querem que a gente vá para lá ministrar um curso de Qt vamos eu disse vamos então chegamos no Latino em 2008 eu e Tomás para ministrar esse curso de Qt e de lá para cá foram incontáveis anos seguidos de participação do KDE no Latino a gente fica muito grato porque a história do KDE no Brasil e a história do Latino estão extremamente entrelaçadas o KDE no Brasil não seria o que ele é hoje sem o Latino tivemos muitas muitas palestras muitos mini cursos workshops fizemos uma super comemoração há 10 anos atrás do aniversário de 15 anos do KDE muitas amizades feitas e que até hoje duram estão aí eu consegui algumas fotinhas aqui do nosso Conque aqui que era um boneco super enorme que pesava alguns quilos e que era uma super sauna lá dentro mas que levamos para o Latino foi super legal essa movimentação e todo o apoio que o Latino deu para o KDE em todos esses anos a gente fica muito agradecido e de lá para cá muita coisa aconteceu eu estava revisitando o site do Live Blue que era o primeiro grupo de colaboração do KDE que criamos aqui na Bahia e curiosamente o site ainda está no ar e eu vi hoje que tem vinte e tantas páginas de posts sobre o KDE então já funciona mais ou menos como um museu digital sobre o KDE aqui no Brasil tem muita coisa legal por lá em 2010 nós tivemos a primeira edição a primeira e única edição do Academy Brasil que aconteceu na Praia do Forte aqui próximo a Salvador e o Academy Brasil foi na verdade o começo do encontro latino-americano de colaboradores do KDE que é o La Academy que acontece incessantemente desde 2012 então em 2012 tivemos a primeira edição em Porto Alegre em 2014 a segunda edição do La Academy aconteceu em São Paulo já com a presença de colaboradores da Argentina Colômbia Peru 2015 tivemos o terceiro La Academy aqui em Salvador 2016 no Rio de Janeiro 2017 em Belo Horizonte espero não trocar nada em 2017 também tivemos a primeira edição da QT com o Brasil que é um evento mais dedicado ao QT mas que acabou sendo a casa de muitas palestras de trazer muito conteúdo interessante relacionado ao KDE então a gente traz gente do KDE de fora do país é uma conferência muito legal em 2018 La Academy 2018 que foi em Florianópolis 2018 também a segunda edição da QT com o Brasil as duas edições aconteceram em São Paulo 2019 tivemos o La Academy novamente aqui em Salvador 2020 a QT com o Brasil bom aí veio a pandemia tivemos a QT com o Brasil 2020 em formato online tivemos o La Academy também em formato online e teremos o La Academy esse ano também em formato online o Fred deve estar finalizando aí os ajustes para a gente começar a divulgar o evento bom então já chegando ao finalzinho queria deixar como sempre o convite para todos vocês que tem interesse em participar de um projeto de software livre grande e que pelo fato de ser grande ele proporciona uma série de experiências que são super super enriquecedoras então vocês podem falar conosco no canal KDE Brasil no Telegram que é um canal mais genérico mais voltado para usuários do KDE temos o KDE Brasil desenvolvimento como o nome já diz é um canal mais voltado para quem quer começar a fazer contribuições de desenvolvimento em qualquer uma dessas diversas aplicações que eu mostrei e temos o KDE Promo Brasil que é o canal mais voltado para a galera que está trabalhando com promoção com divulgação organização de eventos mídias sociais etc tá então é isso obrigado pela presença de vocês obrigado mais uma vez para o Latino obrigado mais uma vez a organização do Latino pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho e comemorando esse dia que é tão especial para a comunidade de idade KDE ao celebrar os seus 25 anos de existência Gabriel você está por aí não sei se temos estou aqui muito obrigado Sandro pela sua palestra muito interessante eu sou um usuário do KDE sou apaixonado pelo KDE gosto bastante nós ainda temos cerca de 15 minutos então a gente está aberto para as dúvidas quem desejar fazer alguma dúvida pode mandar no comentário que eu vou estar aqui lendo para o Sandro ok não sei se Ok, Sandro. Enquanto a gente não tem algumas dúvidas, vou estar colocando aqui na tela comentários a respeito da palestra. O Gustavo está agradecendo pela palestra. Então é isso, Gustavo. Muito obrigado pela sua participação. A Araceli também gostou muito da palestra. Muito obrigado pela participação, Araceli. Então é isso, guys. Esperando os comentários, suas dúvidas, ok? Estamos abertos aqui às dúvidas. Obrigado. Ok, Sandro. Chegou algumas perguntas aqui para a gente. O Gustavo está perguntando. Sandro, quais os dias do Lake Academy? Do Lake Academy. A gente não tem ainda, Gustavo, os dias exatos, mas deve acontecer provavelmente no final de novembro e início de dezembro. O Fred, junto com a Bianca, estão na organização do Lake Academy esse ano. Devemos ter as datas corretas nos próximos dias. Temos outra pergunta do Saulo Ramos. Ele perguntou sobre o PinePhone. Qual a maior dificuldade na difusão de dispositivos móveis com software aberto? O mercado de hardware mobile é um mercado muito fechado e complicado por razões óbvias. A concorrência é muito, muito, muito acirrada. Então, por exemplo, esforços anteriores do KDE, como o projeto Vivaldi, por exemplo, para tablets, ele sempre esbarrava na dificuldade de encontrar fabricantes de hardware que, por exemplo, disponibilizassem os firmwares como software livre. E que entregasse a solução com todo o stack necessário para a execução sob a forma de código aberto. Então, o mesmo vale para todos, ou para a maior parte dos fabricantes hoje de hardware mobile. Daí é a dificuldade em ter o Plasma Mobile em execução nos dispositivos que são commodities hoje em dia. Então, infelizmente, a gente ainda precisa que o suprimento de hardware parta de um parceiro que é desenvolvedor de hardware, que é da indústria de hardware e que tem a sensibilidade para entender que o hardware também precisa ser livre. O hardware mobile precisa ser livre. Então, por isso é a dificuldade e por isso a lentidão no avanço do Plasma e do software livre em geral para as plataformas mobile. Mas eu acho que o PinePhone, o Librem5 foram duas conquistas super, super importantes para o mundo do software livre mobile. Porque, primeiro, que é uma realidade hoje em dia. Você já consegue comprar um PinePhone que é open source e que vem com o KD Plasma. Então, foi um passo importante para a gente mostrar que é viável, não só tecnicamente, mas que pode ser viável economicamente também. Então, eu acho que uma vez dados esses dois passos iniciais, a gente consegue avançar, talvez, a passos mais largos nos próximos anos. Vamos ver. Tem uma pergunta, tem uma pergunta comentário do Guilherme. Você quer colocar aí, Gabriel? Vou sim. Posso ler? Pode ler. O KDE é muito bom, porém, hoje eu prefiro o XFCE, simples e leve. Porém, as aplicações como o Krita e o KDE Envile são muito boas e a comunidade do KDE ajuda muito a nossa comunidade. Sim, eu acho que o importante é sempre a diversidade. A gente não faz sentido a gente falar, ah, o Plasma é isso, o XFCE é aquilo, o Gnome é aquilo outro. Eu acho que o importante é que a gente tenha soluções para os diversos cenários. Então, o XFCE, o LX, QT, eles exercem um papel hoje super, super importante para que você tenha um desktop Linux funcional, principalmente naquelas máquinas com hardware mais modestos. A gente tem avançado muito em relação ao desempenho do Plasma. Da última vez que eu testei, o Plasma recém-instalado estava consumindo mais ou menos entre 300 e 400 MB de RAM. Então, parte disso é mérito dos avanços feitos no QT, mas parte também desse mérito é por conta dos avanços feitos no Plasma. Mas é isso, o importante é que a gente tenha opções, se você tem uma máquina super, super modesta, é claro que você vai partir para um desses desktops que são mais leves, porque o propósito do desktop é exatamente isso. E o propósito do Plasma é te dar um bom equilíbrio entre desempenho, funcionalidade e flexibilidade. O Plasma hoje é um ambiente de desktop, porque você consegue basicamente fazer tudo o que você quiser com isso. Mas é isso, é importante ter alternativas. Ok, temos também a pergunta do Gabriel aqui. Temos como instalar o Plasma Mobile em Android? Não, você consegue instalar aplicações KDE no Android. Isso é possível. A gente tem algumas aplicações do KDE que executam no Android. Existe uma conta no Google Play Store e também lá no FDroid com uma série de aplicações do KDE para Android. Mas o objetivo do Plasma é que ele substitua todo o stack gráfico do seu smartphone. Mas as aplicações funcionam, sim. A Araceli falou que faltou você falar um pouquinho do MinoE. É assim que fala? Sim, sim, sim. O MinoE é um software que faz parte do KDE Edu. É um projeto que eu comecei a desenvolver alguns anos atrás, não me lembro exatamente quando. Mas ele é um software para educação musical que é entregue hoje como parte do KDE Edu, que é esse grupo de aplicações educacionais do KDE Edu. Então, se você é músico e gosta de tocar e quer ampliar as suas habilidades, basta você testar o MinoE, que é parte do KDE Edu. Pronto, está feita a propaganda. O estúdio Gunga comentou que o KDE é mais do que só o desktop Plasma. Tem o KDE Live, o Krita, o KDE Connect, GC Compress, etc. Exatamente. São 220 aplicações, mais ou menos. Não dá para citar todas aqui. Mas sim, é muito mais do que o Plasma. Provavelmente muitos usuários hoje que trabalham com arte digital conhecem e usam o Krita e não conhecem o resto das tecnologias que o KDE entrega, porque o Krita, de fato, é um software muito, muito, muito famoso. Assim como o KDE em live, tem muita gente utilizando e sem conhecer o restante da comunidade. Mas sim, a gente entrega muita coisa bem bacana. O Jason perguntou, tem previsão desses dispositivos no Brasil? Do Pineapple? Jason, na verdade, não sei, mas eu acho que você tem como comprar é direto pelo site do Pine64 ou do Librem5. Eu acho que eles entregam aqui no Brasil. Um representante direto aqui no Brasil, provavelmente não. Eu não tenho certeza, mas provavelmente não. Eu acredito que, por último aqui, devido ao tempo, o Frederico comentou, os pacotes educacionais do KDE são maravilhosos e vários rodos não só no Gino Linux, mas também no Windows e Android. O exemplo maravilhoso é o Gcompress. Exatamente. Exatamente. É como eu falei, a maior base de usuários do Krita atualmente está no Windows. O KDE, a comunidade tem uma visão muito pragmática sobre software livre. A gente quer entregar software livre não só para Linux, mas para outras plataformas, incluindo plataformas proprietárias, porque a gente entende que, mesmo entregando software em plataformas proprietárias, a gente consegue deixar bem claro que aquele software é um software livre. Então, a gente faz com que toda a filosofia e a motivação do software livre chegue naquelas pessoas que ainda não conhecem ou não estão sensibilizadas para o que é o software livre. E daí, depois, a gente puxa ele para o mundo dos ambientes livres. Mas é isso. Então, é isso, Sandro. Eu agradeço novamente pela sua palestra. É um tema bastante interessante. Obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Todos nós aqui agradecemos, ok? Te espero na próxima latino. Obrigado, Gabriel. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Um abraço e bom latino é para todos. Obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Bar de Gelo, Motor Show. Tudo isso faz parte do Dreams Park Show, aqui em Foz do Iguaçu. E eu estou aqui para te convidar a conferir o que tem no Espaço Colômbia da Latino Air. Lá, nós vamos conversar sobre IoT e Smart Cities. E aí, você vai ficar de fora desse patipapo tecnológico e inteligente? Faz assim. Participe, aprenda, ensine e leve o que tem de melhor da Latino Air 2021. Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas do mundo localizada na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latino Air tem um espaço argentino, um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens. Participe do maior congresso da América Latina de software livre e tecnologias abertas. Música Um dos pontos turísticos mais visitados da tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina é a Itaipo Binacional. Uma obra que une tecnologia e a natureza, resultando em um verdadeiro show. E é daqui que eu venho convidar você para participar do Espaço Bolívia, um local de discussão sobre segurança da informação, direito eletrônico e privacidade. Vão debater várias pessoas, analistas, professores, doutores, estudantes, hackers, peritos forenses e também outras pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento no tema da segurança. Continue acompanhando a Latino Air e participe. Música Itaipo Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e também um dos pontos turísticos mais visitados da tríplice fronteira. Além disso, a usina é a casa do Parque Tecnológico Itaipu, que é quem realiza a Latino Air, o maior congresso de tecnologias abertas e software livre da América Latina. E é daqui que eu quero convidar você para participar das apresentações e das palestras que acontecerão no Espaço Brasil. Curta a Latino Air aí de sua casa em 2021 e em 2022 venha presencialmente conhecer Foz do Iguaçu e a Itaipo Binacional. Música Vai vir para Foz do Iguaçu? Não deixe de visitar o Marco das Três Fronteiras, um encontro entre os rios Paraná e Iguaçu e entre os países Brasil, Argentina e Paraguai. Aqui você confere atividades culturais, gastronômicas e leva uma experiência fantástica. E é daqui que eu venho convidar você para bater um papo sobre hardware livre na Latino Air no Espaço Equador. Música Um dos locais mais visitados e mais procurados de Foz, sem dúvidas, é as Cataratas Iguaçu. Aqui, um espetáculo da natureza entre o Brasil e a Argentina. E como estamos numa tríplice fronteira, eu não poderia deixar de citar o Paraguai. E é por isso que eu vim convidar você para fazer parte dos debates do Espaço Paraguai da Latino Air 2021, onde vamos falar sobre empreender, como tornar o seu modelo de negócio lucrativo e de impacto social. Participe! Música Música Olá a todos novamente. Estou aqui com a Cristiane e ela vai falar sobre Internet of Toys. Seja bem-vinda, Cristiane. Cristiane? Está na escuta? Meu áudio está travando um pouquinho. Ixi Desai para e voltar. Melhor? Ainda não? Nossa, maravilha. Deixa eu tentar tocar aqui para uma outra rede. Ok. Ok. Acho que agora melhorou. Será que agora vai? Ah, isso. Melhorou. Nossa. Até coisas que sempre acontecem, né? No remoto e coisas que acontecem sempre comigo, né? Se não for assim, né? Normal. Não tem diversão, né? Sim. O palco é todo seu. Até mais. Valeu, valeu. Então, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cristiane Borges. Eu sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campo de Lusiana. Trabalho com a parte de robótica, internet das coisas, segurança, rede de computadores. Atualmente coordeno o eixo de design factory do City Lab e a parte de recursos humanos do polo de inovação da Embrapa. Além disso, uma coisa que eu aprendi com uma amiga, com a Clara, vou me apresentar também algumas características, porque se você estiver só ouvindo, não estiver me vendo, para ter uma noção de como eu sou. Então, assim, sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo castanho escuro, com as pontas meio loiras, meus olhos também são castanhos escuros. Eu estou com uma camiseta preta da Descom, é um evento de segurança bastante conhecido. Tem alguns barulhinhos que vocês vão ouvir, porque eu uso bastante pulseiras, então pode ser que isso interfira na comunicação. E aqui, atrás de mim, eu tenho uma estante cheia de livros, uma impressora 3D, e eu trouxe alguns convidados também para participar aqui da minha palestra. Eu trouxe um Tux, um pinguim, um guinu e um robô. Então, falando sobre isso, agora entrando de fato sobre a palestra, né? Então, vou dar uma visão geral para vocês dessa parte dessa evolução tecnológica, o que é a Internet of Toys. Vocês vão ver que é um conceito bastante novo, né? Falar sobre vulnerabilidades e algumas brincadeiras open source. Então, assim, eu vou mostrar o que tem de problema que vocês podem utilizar de maneira, assim, como solução. Então, quando a gente fala em termos de segurança, a gente tem, assim, que um dos grandes problemas é a questão, assim, da privacidade, né? A gente tem a segurança dos dados e tem a questão, assim, da privacidade. São coisas diferentes. Não é porque eu tenho um sistema totalmente seguro que aquele meu sistema, ele vai ser... Eu vou garantir, né, que as minhas informações realmente, elas estejam privadas. Então, a segurança, ela vai te dar mecanismos, vai te dar hardware, software para te manter de uma maneira segura, mas a privacidade, ela vai além disso, né? É uma questão, assim, que tem a ver também com o direito dos indivíduos, né? O direito do usuário, como que a... Quais são as informações que estão sendo coletadas, como elas estão sendo tratadas e quem está acessando essas informações, né? E aí, a privacidade, ela não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Não é porque eu quero usar uma criptografia de ponta, eu quero utilizar tecnologias, assim, para manter a minha informação secreta que eu estou tentando esconder alguma coisa, não. Porque eu quero, né, ter a opção de compartilhar aquelas informações que eu quiser, né? Não, assim, as informações que as empresas querem compartilhar. Então, a privacidade, ela teria que... Ela tem que ser, assim, um direito, né, do ser humano, né? Quando falamos em internet das coisas, que agora está bem em moda, é você colocar a conectividade em diversas coisas, em diversos objetos, através de endereçamentos, e esses equipamentos, eles vão interagir entre si, né? E vão, através de sensores, coletar informações, processar essas informações e te dar algum tipo de informação de volta, né? E quando a gente fala em internet das coisas, não quer dizer que esses dispositivos, eles estarão sempre conectados. É porque quando você fala em internet das coisas, é porque você está utilizando também protocolos da internet. Então, você está utilizando protocolos de conectividade, protocolos para você colocar esses equipamentos em rede, né? E aí, quando nós passamos para a parte de brinquedos, é a mesma coisa. Então, assim, você tem brinquedos que são brinquedos inteligentes, que são brinquedos que têm uma série de sensores, câmera, assim, você tem um hardware específico, né? Mas não quer dizer que ele esteja conectado à internet. Ele está utilizando protocolos, assim, protocolos da internet, né? Assim, para fazer essa conectividade, para compartilhar informações, coletar informações, processar e, a partir daí, te dar uma resposta, te dar algum tipo de informação, né? Então, nem sempre o brinquedo, ele precisa estar conectado. Então, principalmente brinquedos que são desenvolvidos para crianças mais novinhas, né? Então, o ideal é que você trabalhe com esses equipamentos, com esses brinquedos, de uma maneira mais offline, né? Sem, realmente, essa conectividade com a internet. E a gente fala assim, ah, mas é só um brinquedo. Quando falamos de Internet of Toys, é um conceito relativamente novo, também, assim, relacionado à internet das coisas, também é um conceito novo, né? Não é algo que, assim, que já é de muito tempo, né? Então, é uma questão mais nova. E um dos grandes problemas, a segurança, ela não é pensada no design. Ela não é, assim, você não pensa, desde o início, em criar um brinquedo inteligente, conectado à internet, é seguro. Você pensa em criar um equipamento, né? Você criar um brinquedo, e a partir daí, depois, ah, por que não colocar esse brinquedo conectado, né? O que que, será o que que daria de problema em conectar esse equipamento à internet? Isso é nada, né? Então, e aí, como você não pensou nessa parte de segurança, às vezes, você não tem política de atualização, você tem alguns defeitos que já vem, assim, com problemas, né? Software e no próprio firmware, né? Que aí já é um problema de hardware. Falta na proteção de dados, né? Porque, às vezes, não tem uma configuração, você não faz uma configuração, não consegue fazer uma configuração um pouco mais avançada. E aí, você não tem autenticação. Então, tem uma série de falhas aí que a gente vai ver que, assim, para um adulto já é problemático. Então, imagina, assim, você ter um vazamento de informação, você ter esse problema de privacidade com as crianças, né? Então, acaba que o problema fica maior ainda, né? Aqui eu vou dar dois exemplos, assim, de brinquedos que eu tenho em casa, assim, inclusive, assim, se as lojas de brinquedos quiserem me contratar para testar brinquedos, eu estou aceitando. Então, eu tenho esse drone, que é um drone que é relativamente barato. Você compra, aí, ele vem da China. Ah, ele não é nacional, é um brinquedo da China. E tem algumas coisas interessantes nele. A câmera dele é uma câmera 4K. A câmera dele é muito boa, né? Então, essa foto aí é uma foto real lá do parque, que eu fiz com ele. Por exemplo, quando você vai configurar, ele não permite que você altere o nome. Então, está lá, assim, KYWiFiFPV. Aquilo é o nome de fábrica dele. Eu não consigo alterar aquele nome. Então, já é um ponto. Eu não consigo alterar. Ele gera uma... É como se fosse, assim, um access point, para você se conectar, né? A ele. E aí, você não consegue colocar uma senha. Então, sim. Ele é um dispositivo que você conecta ele pela Wi-Fi. Você não consegue... Você não consegue alterar e colocar uma senha. É um brinquedo, né? E o mais interessante é que, no site da Apple, por exemplo, ele... Quando você vai baixar o aplicativo, o aplicativo dele serve para você manipular as fotos, para você tirar as fotos e gravar vídeos. E aí, quando você vai olhar a... Porque, normalmente, as pessoas, elas não leem, assim, o termo de uso do aplicativo. Simplesmente vai lá e instala o aplicativo. E aí, assim, eu tive a curiosidade de olhar o termo de uso do aplicativo. Só que ele está em chinês. O que eu entendo de chinês? Nada. Fui atrás do Google, né? Para poder traduzir. E aí, de acordo com a política de privacidade deles, no momento em que ele foi criado, a primeira versão do aplicativo, ele não coleta nenhum tipo de informação sua. Mas, a partir do momento em que você aceitou os termos de uso, você aceita que ele pode inserir novas funcionalidades e coletar novas informações do usuário sem ter que atualizar essa sua permissão. Então, assim, se você já permitiu uma vez na vida, esquece. Você já permitiu, assim, não precisa permitir de novo. Ele vai coletar, agora eu quero coletar as fotos, quero coletar o som. Então, ele vai, assim, você já permitiu, ele não tem mais o que fazer, né? E aí, uma coisa interessante também, é que lá nos termos de uso, fala que ele não, assim, que você vai, que ele perde na utilização, por exemplo, do microfone, mas que ele, independente, se você não aceitar a utilização, a permissão do microfone, você vai continuar utilizando o equipamento. Isso não é verdade, porque se você não liga o microfone, e você não dá permissão para acesso ao microfone, você não consegue filmar. Assim, ele precisa, você precisa dar a permissão do microfone para ele gravar os vídeos. Assim, ah, mas... Então, assim, ele vai gravar essas informações. E aí, eu fiz uma, assim, eu... Eu coloquei ele conectado à rede, e aí eu fui fazer uma varredura, uma varredura, assim, utilizando uma ferramenta chamada o AirShark. E aí, por exemplo, por exemplo, né? Utilizando lá o AirShark, eu, assim, descobri, né? Que ele utiliza protocolo TCP, UDP, né? Para fazer essa comunicação, né? E, assim, HTTP, porque ele cria meio que um servidor para armazenar essas fotos e os vídeos que ele tira. E aí, ele fala, assim, que a princípio ele não coleta nenhuma informação, mas uma coisa interessante é que ele tenta, ele fica mandando mensagens de... Como se fossem mensagens de solicitação para um IP que está na China. Assim, é de ficar, no mínimo, assim, espantado, né? Então, é um brinquedo... E, assim, uma coisa boa dele é que para você brincar só enquanto drone, você não precisa do aplicativo da câmera. Ele tem um rádio que você controla ele pelo rádio. Mas aí você perde toda a funcionalidade da câmera 4K. Aí tem o Telo. O Telo também, ele é um drone que tem algumas questões, assim, com relação à privacidade. Mas, em termos, assim, de venda, por exemplo, ele não te engana. Porque ele fala assim, olha, ele é um drone que é para ser... para estudo, né? Então, você pode, por exemplo, reprogramar toda... Sim, todo drone. Você pode utilizar, por exemplo, o Scratch. E, a partir do Scratch, você mandar comandos para que ele faça outros movimentos. Então, assim, você já tem aquela noção de que ele foi um... que ele é um equipamento que é feito para estudo. Então, ele não está te enganando. E aí, ele coleta algumas informações, mas, a princípio, ele fala que não te identifica, né? Então, ele pega essas informações. Você consegue criar, alterar o usuário, assim, o ID da rede, né? Você consegue alterar e consegue colocar uma senha, por exemplo, no seu drone. Mas, aí, assim, com relação à tecnologia, né? O crescimento da tecnologia, ele é inevitável, né? Mas o sofrimento nosso pode ser opcional. E a ideia é que a gente fique cada vez mais crítico em relação à utilização desses brinquedos, principalmente com crianças, né? Qual que é a solução? A solução, ela não é simples. Ela parte, assim, do princípio de que a gente tem que conscientizar os usuários, os desenvolvedores têm que criar ferramentas de maneira mais amigável, porque, por exemplo, quem é da área de computação sabe que tem que atualizar software e hardware. É, assim, fazer a atualização de firmware, né? Mas, um usuário comum, ele não tem essa noção. Ele mal atualiza o sistema operacional. Então, assim, a gente tem que trazer isso de uma forma mais fácil, né? Para o usuário final. Então, aí, vem também, assim, a parte dos fabricantes, né? Que tem que ter essa conscientização. E aí, por fim, essa questão, assim, também da área acadêmica. Então, enquanto área acadêmica, nós temos também que pesquisar e trazer as melhores soluções aí para o mercado, né? E aí, o que é um brinquedo que tem um padrão mínimo de segurança? Assim, o brinquedo, ele precisa, né? A ter atualização de segurança, né? Se você permitir, né? Que você atualize ele. Utilizar uma criptografia razoável, né? Para você garantir que aquela informação, mesmo que interceptada, ela vai estar criptografada. Então, ninguém vai realmente ter acesso a aquelas informações. Gerenciamento de vulnerabilidade. Se você tem algum tipo de falha, se teve algum vazamento de dados, o que você vai fazer? Porque alguns brinquedos, por exemplo, que tem câmera, era possível, assim, que você visualizasse essas câmeras que estavam conectadas através da internet, porque, na maioria das vezes, essas imagens, elas estavam sendo armazenadas em um servidor que não tinha o mínimo de segurança. Então, é analisar onde você vai, o que você vai coletar de informação, se realmente aquelas informações você precisa coletar, e onde é que você vai armazenar, né? Então, vem também a questão da privacidade e forçar também o usuário a colocar uma senha que seja uma senha forte. Dependendo, assim, da funcionalidade que você está tentando colocar naquele brinquedo. E aí, uma coisa também, assim, para a gente pensar, né? A gente tem que desconfiar se o brinquedo fica enviando muita informação para a internet, se você não consegue controlar todas as ações do brinquedo, se ele tem câmera e microfone, assim, você tem que ficar mais atento ainda, porque normalmente tem alguns brinquedos que fazem o processamento local e armazenam tudo no próprio celular do usuário. Outros já armazenam na nuvem. Mas aí, se armazenar na nuvem, como é que está sendo esse armazenamento? Então, se antes de tudo pesquisar na internet, antes de comprar o equipamento, o dispositivo, né? O brinquedo, para ver realmente se ele é um dispositivo, assim, que tem características seguras, né? Que você realmente tem essa confiança aí para colocar nas mãos da criança, né? E aí, dentro desse... dentro de vários problemas, eu trago também as soluções. Então, trazendo as soluções, vamos utilizar brinquedos open source. Então, se eu não quero criar o meu próprio brinquedo, você pode, então, comprar o seu próprio brinquedo. Tem alguns exemplos aí, por exemplo, tem esse gato, né? Que ele é um gato biônico, ele tem... assim, ele simula movimentos de um gato, ele simula as interações, as interações de um gato com os humanos. Todo o processamento, ele é feito local. Então, assim, por exemplo, vamos supor que o meu brinquedo, né? Ele teve algum tipo de falha, ele estragou, o que eu vou fazer agora? É como se você transportasse o cérebro do seu gatinho para um outro dispositivo, para um outro brinquedo, né? Então, porque essas informações estão armazenadas de maneira local, elas não estão sendo transmitidas pela internet. Você pode criar movimentos utilizando programação, então, é uma... assim, é bem interessante aí nesse sentido. Você pode também programar, né? O que o seu gato vai fazer. Temos aí esse... assim, esse robozinho, né? Que é o Otto. você pode criar também o seu robozinho, ele tem diversas peças, inclusive você pode colocar ele para realmente conectar a internet, utilizando a internet das coisas. As peças, elas são impressas em uma impressora 3D, ele é um projeto todo aberto, então você consegue também reproduzir. Então, assim, ah, não consigo comprar, mas eu consigo reproduzir ele. Aí tem também esse projeto para... de circuitos... de circuitos eletrônicos, né? Que é um projeto desenvolvido aqui no Brasil, em que você tem peças bem parecidas com o Lego, inclusive elas são compatíveis, né? E que você consegue montar circuitos. Então, o Electroblocks também é uma opção interessante. Uma outra opção interessante, né? Vem da família Franzininho, né? A Franz Maker, por exemplo, que é uma plaquinha que você consegue inserir a criança na brincadeira. Então, tem uma série de brincadeiras que você pode fazer, assim, ah, aprender a tocar música, fazer operações matemáticas. Então, tem uma série de brincadeiras que você pode fazer utilizando essa plaquinha, que ela... É uma plaquinha que lembra Make Make, que é uma outra... Que é uma placa que tem um custo bastante elevado, né? Então, assim, seria essa alternativa livre, né? E aí, tem também o... Inclusive, assim, ontem teve uma palestra, né? Falando sobre a Franzininho, né? No Palco Brasil, né? Com a Diana e o Fábio. Então, vale a pena, se vocês não viram, depois voltar e... e rever essas atividades, né? Tem o Jabuti Edu, também, assim, da comunidade, né? De hardware livre, que também é um projeto, assim, para você desenvolver o seu próprio robozinho. Inclusive, tem algumas competições bem interessantes, né? Com relação aí... Assim, a esse brinquedo, né? Você pode criar o seu próprio drone. Eu falei, assim, que tem uma série de problemas aí com os drones, crie o seu próprio drone. Então, esse aqui é um projeto que foi desenvolvido lá no IFG. Então, assim, um projeto que eles quiseram, né? Utilizando materiais recicláveis e cano PVC. E teve um custo bastante reduzido, né? Em comparação com os drones desse porte. Você pode criar... Você pode... Tem uma série de brinquedos interessantes que você pode utilizar para ensinar, por exemplo, sobre energia solar, movimento. Então, assim, tem alguns kits bem legais aí que você, inclusive, pode imprimir as peças depois. Assim, se você não comprar, assim, o kit pronto, você imprime as peças e monta o seu próprio robozinho. Você pode imprimir as peças ou, então, comprar uma impressora, assim, as peças, outras peças para montar a sua própria impressora 3D. Então, essa é uma impressora que nós montamos no laboratório, que ela é baseada no... Ela é uma máquina happy-happy, né? Então, tem todo o projeto na internet para que vocês consigam replicar. E aí, tem alguns exemplos aí de alguns projetos, né? Tanto do Metabotics quanto do Gimbot, né? Assim, alguns robozinhos. Inclusive, esses robozinhos, eles foram para as competições da Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, são todos robozinhos aí olímpicos. E, assim, pegando um gancho da palestra que eu assisti ontem da Diana, ela trouxe dados muito interessantes falando sobre as crianças cada vez mais conectadas. Então, às vezes, assim, as crianças, elas sabem pular um anúncio no YouTube, mas têm essa dificuldade de amarrar um cadarço, né? De fazer essas tarefas, assim, mais motoras. E aí, então, esse ano, né? Foi um desafio da minha irmã. Ao invés de dar, assim, um presente pronto para o meu sobrinho, eu criei o presente dele. Então, é uma... Uma Buzzy Bird. Então, essa board, você coloca coisas que aparentemente são chamativas, que aí a criança, ela vai ficar entertida, ela... Sim. E aí, você pode criar utilizando materiais que você já tem em casa, né? Eu, assim, criei no formato de casinha porque, assim, fui, assim, bem exagerada, mas você pode fazer isso em uma escala um pouco menor. E aí, uma outra dica, tem um projeto bem interessante da Mozilla, que é o Privacidade Não Incluída. Se você tiver alguma dúvida com relação a algum tipo de equipamento, algum tipo de brinquedo que você queira realmente saber se aquilo lá é viável comprar ou não, se não é assustador colocar aquilo na mão das crianças, vale a pena dar uma pesquisada. Não só isso, mas, assim, pesquisar no Google em geral, tá? E aí, caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou aí com... Esses aí são os meus contatos, vocês podem entrar em contato depois porque eu acho que não vou ter tempo para responder perguntas. Infelizmente, a gente não vai ter mais tempo. Cristiane, a gente tem menos de um minuto agora para terminar o horário, mas obrigado pela palestra, muito interessante o assunto. Agradecemos pelo seu conhecimento, pelas suas informações e pelo seu tempo. Espero você na próxima Latino Air. Então, é isso, pessoal. Até a próxima, continuem aí participando da Latino Air e até 2022. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Bar de Gelo, Motor Show, tudo isso faz parte do Dreams Park Show aqui em Foz do Iguaçu. E eu estou aqui para te convidar a conferir o que tem no Espaço Colômbia da Latino Air. Lá, nós vamos conversar sobre IoT e Smart Cities. E aí, você vai ficar de fora desse patipapo tecnológico e inteligente? Faz assim, participe, aprenda, ensine e leve o que tem de melhor da Latino Air 2021. Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas do mundo localizada na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latino Air tem um Espaço Argentina, um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens. Participe do maior congresso da América Latina de software livre e tecnologias abertas. Um dos pontos turísticos mais visitados da tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina é a Itaipo Binacional. Uma obra que une tecnologia e a natureza, resultando em um verdadeiro show. E é daqui que eu venho convidar você para participar do Espaço Bolívia, um local de discussão sobre segurança da informação, direito eletrônico e privacidade. Vão debater várias pessoas, analistas, professores, doutores, estudantes, hackers, peritos forenses e também outras pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento no tema da segurança. Continue acompanhando a Latino Air e participe! Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e também um dos pontos turísticos mais visitados da tríplice fronteira. Além disso, a usina é a casa do Parque Tecnológico Itaipu, que é quem realiza a Latino Air, o maior congresso de tecnologias abertas e software livre da América Latina. E é daqui que eu quero convidar você para participar das apresentações e das palestras que acontecerão no Espaço Brasil. Curta a Latino Air aí de sua casa em 2021 e em 2022 venha presencialmente conhecer Foz do Iguaçu e a Itaipu Binacional. Vai vir para Foz do Iguaçu? Não deixe de visitar o Marco das Três Fronteiras, um encontro entre os rios Paraná e Iguaçu e entre os países Brasil, Argentina e Paraguai. Aqui você confere atividades culturais, gastronômicas e leva uma experiência fantástica. E é daqui que eu venho convidar você para bater um papo sobre hardware livre na Latino Air no Espaço Equador. Um dos locais mais visitados e mais procurados de Foz, sem dúvidas, é as Cataratas Iguaçu. Aqui, um espetáculo da natureza entre o Brasil e a Argentina. E como estamos numa tríplice fronteira, eu não poderia deixar de citar o Paraguai. E é por isso que eu vim convidar você para fazer parte dos debates do Espaço Paraguai da Latino Air 2021, onde vamos falar sobre empreender, como tornar o seu modelo de negócio lucrativo e de impacto social. Participe! Música 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 Olá a todos, estou aqui com o Silvio e ele vai falar sobre a automação residencial. Seja bem-vindo, Silvio. Oi, pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, eu sou Silvio Palmieri, para quem me conhece também, eu sou Silvio Palmieri. Gabriel, obrigado, vamos trabalhar junto aí. É, Latino Air, né? Mais uma Latino Air acontecendo. Gabriel, está boa a imagem? Está bom o áudio? Só para... Tranquilo, está excelente. Então vamos lá. Eu vou fazer mais um bate-papo com vocês. Está aí meu e-mail para qualquer dúvida que a gente estiver assistindo ou assistindo depois, que quiser tirar opinião, tem meu site depois, para vocês saberem o que eu faço, né? Além de automação, né? A gente mexe com um nicho de eletrônica muito, assim, diverso, desde a fabricação, importação, comércio, tudo. Mas, então, Latino Air é a minha casa, são essa 18ª edição que eu estou, eu estou desde a primeira. É realizada em Latino Air, que agora é em Foz do Iguaçu. Antigamente eu ia para Foz do Iguaçu para participar da Latino Air, hoje a Latino Air é o quintal da minha casa. É legal isso. E, infelizmente, a primeira Latino Air, que eu não estou em Foz, né? Eu estou fora de Foz. Eu tive que sair em viagem, então eu não vou ter muita coisa para mostrar para vocês, porque eu não estou no laboratório meu, não estou nada, estou na casa da minha mãe, e não deu para preparar nada aqui, que eu cheguei de viagem agora há pouco. Mas vamos lá, quero fazer um bate-papo com vocês, tirar dúvidas sobre marcas, o que fazer, o que não fazer, porque muita gente faz a automação residencial baseada no Ok, Google, Alexia, e só isso. E não se preocupa com outras coisas, a parte de caminhamento. Outro dia eu vi uma coisa assim que me chocou, uma pessoa querendo fazer a ligação do... Para quem não conhece, todos os interruptores que a gente usa, eles têm alguns botões de disparos, que tanto para fazer aparelhamento com a internet, ou até quando você está sem a internet, sem a comunicação com os aplicativos que você possa estar trabalhando em cima disso, né? Você poder acender a luz, ou apagar a luz, ou ativar ou não ativar aquele serviço. E fizeram uma pergunta, quero mandar um abraço para a Cris, o Rafael Aroca, isso, boa tarde pessoal, boa tarde Silvio, muito obrigado, Rafael está aí com a gente, o Gennet, isso, TV, valeu, está aí com a gente também. Então, é algumas coisas assim que o cara queria usar fio de par trançado para ligar, aí um juiz falou, não, a tensão é muito pouca coisa e tal. Uma coisa que eu percebo muito, querem trabalhar com automação? Trabalhem. Querem trabalhar com Arduino, com qualquer tipo de tecnologia eletrônica, ou eletricidade? No mínimo, saiba um pouco sobre, tentam saber um pouco sobre eletricidade, um pouco sobre eletrônica. Está tão banalizado as coisas, que as pessoas estão achando que é muito plug-in player, né? Eu chego, vou colocando e vou fazendo. E não é só isso, você não pode só chegar e colocando, tem que saber como está a estrutura onde você está colocando, né? Eu vou falar, por exemplo, uma marca que todo mundo fala muito, a Sonoff. A Sonoff é uma ótima marca, não tenho o que falar, mas para mim ela tem um defeito. Me mostra uma casa, hoje que você pega, se eu vier aqui, por causa da minha mãe, abrir qualquer tomada que tem só o disparo para acender ou apagar a luz, a necessidade de um terra, não existe um terra ali. E a Sonoff necessita que você desça esse terra. Aí o que acontece? Você depende de um eletricista, né? Ou você depende de ter conhecimento sobre eletricidade. Tá, vem aqui, pronto, um pouquinho, tá? Tem um carinha aqui que está aqui, veio de longe, está aqui, só fala um oi para o pessoal e fala tchau. Ô, bidô! Tá, vai tchau, vai mamãe, então. Agora, vai lá, tchau, vai lá com a mamãe. Tá bom, mãe. Tá, esse é meu filho, mesmo eu falando para ele que eu ia ficar quietinho aqui, ele veio atrás. Né? Então, tem um pouco disso, você vai ter que descer. Eu estou trazendo uma marca para a América Latina que não há necessidade de ter o fio neutro nos dispositivos, tá? Mas eu não vou... Depois, quem pessoalmente quiser saber mais sobre essa marca, eu posso explicar tudo. Eu não vou usar minha palestra como uma plataforma para promocionar algum produto com o qual eu trabalho. Alguma coisa que vai ter a minha assinatura no mercado. Então, tá, é... Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo. Pelo que eu vi, com nove pessoas. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário sobre isso, a parte de automação, pode perguntar à vontade que eu vou responder. Eu não vou dar... Eu não vou fazer aquele espaço no final para perguntas. Podem perguntar já que daqui a gente já começa a falar se tiver alguma dúvida. Ah, eu quero automatizar uma coisa, eu posso estar respondendo. Uma coisa que eu percebo também é que as pessoas não têm o cuidado com a segurança, tá? O cuidado com a segurança, ela é muito, muito, muito complicada. Não sei se vocês viram outro dia, não sei. Pude até achar aqui para colocar, mas vou deixar vocês pesquisarem. Não sei quem, o cara estava no seu condomínio, tirou a cabeça para fora na sacada e gritou Alexia, toque a raça negra. E todas as Alexias que estavam no condomínio ouviram e começaram a tocar a raça negra. Então, Alexia é uma ótima automação. Eu gosto da Alexia. Mas a Alexia tem uma falha de segurança que é isso. Eu falo que a Alexia é uma... Ela é muito dada, né? Porque se eu perguntar agora, a minha Alexia... Esqueci de trazer para cá, está lá no fundo. Mas se eu falar, Alexia, quem sou eu? Ela vai falar, você é o Silvio. Vai falar quem eu sou. O meu filho, que veio agora há pouco, já treinei a Alexia para reconhecer a voz dele. Também vai falar quem ele é. Mas vou dizer assim, se a Cris chegar e conversar com a minha Alexia, mandar ela fazer alguma coisa, ela vai fazer. Uma coisa legal que eu faço, já fazia, e eu vi isso, a Jeep está fazendo isso agora. A Jeep está interligada, os carros-jips se interligaram ao Alexia. Não sei se vocês viram isso. Que você chega... Alexia, ligue meu Jeep. Aí ela pede a senha para poder ligar o Jeep. Então você tem que dizer. Então essa parte, pode parecer cansativo, pode. Você falar, Alexia, acenda a luz do meu quarto. Ela fala, qual é a senha? Você vai poder achar, não, mas que babaquice isso, né? Eu estou perdendo tempo. Eu falo para vocês, vocês não estão perdendo tempo. Para vocês terem uma ideia, eu estou montando um projeto de automação em um prédio com 14 andares e dois apartamentos por andar e todo mundo querem isso, né? É, que nem o Gabriel. Infelizmente, esses dispositivos não são muito seguros para usuários comuns. É lógico, Gabriel. Eu poderia estar fazendo essa automação, esse projeto de automação desse prédio, com uma automação mais profissional que teria segurança. Mas o pessoal quer a Alexia, o pessoal quer o Google, porque eles querem ser o vimper, eles querem chegar e continuar. Tem como automatizar um portão eletrônico? Sim. E muito mais fácil, muito mais fácil do que os equipamentos que estão vendendo no mercado, tá? Eu só vou encerrar o que eu estava falando do prédio e eu já te respondo. Will Players, é isso, né? Tem como, né, você automatizar. Mas as pessoas querem uma coisa para o Google e o Gabriel. É que ele quer ter a estrutura em casa e ele quer amanhã ou depois comprar alguma coisa e ele mesmo colocar a Alexia para funcionar, né? Então, se você pensar um prédio, ou esse prédio de apartamentos, a gente fez o estudo ali, eu vou ter que colocar umas três Alexia dentro do apartamento para que ele atenda todas as vozes ali dentro, né? O legal é que a Alexia, ela pega e todas elas te escutam. Você pode ter 20 Alexia numa sala e falar, Alexia, todas elas vão estar de prontidão para te responder. Mas só uma que vai executar o comando. Então, todas elas vão ouvir você falar, Alexia, acenda a luz, mas só uma vai executar o comando. Não vai ser todas parando. Essa parte é muito centralizada deles. A Google também. Então, é por isso que eu estou fazendo com a Alexia, mas você imagina, como eu te falei, né? Você está no prédio, um apartamento por andar. Eu falo, Alexia, acenda a luz do quarto. Imagine se a Alexia, o vizinho do lado ouvi, ou o de baixo ouvi, ele vai acender a mesma luz, né? Então, é lógico, você usa palavras diferentes para cenários iguais, você pode usar palavras diferentes, né? Em vez de acender a luz do quarto, acender a luz do meu quarto, assim por diante, né? Mas como a gente vai entregar um projeto por outro, vai ser acender a luz do quarto e ele vai pedir uma senha para acender a luz do quarto. Tá? É só para entender. Automatizar o portão eletrônico. Eu vi no mercado várias ferramentas, vários hardwares para você ir lá, colocar no portão. E é muito interessante. Você coloca no portão para você colocar o sensor que o portão em cima está aberto, ou embaixo está aberto. Ele mandar essa informação para você, você ligar ele. Ele é praticamente um relê que tem toda essa parte de informação que faz a comunicação com o sistema. Sobre a... A parte ali de você colocar ele para ele disparar, você saber se o portão está aberto ou está fechado para você ter essa informação. Mas, nós estamos falando de RF, correto? Eu trabalho muito mais com Wi-Fi e RF em todos os dispositivos, todos, porque se acabar a internet, acabou a minha mobilidade. Eu vou ter que ir de aparelho em aparelho ligando. mas como eu trabalho com equipamentos que tem RF, eu tenho controles remotos que eu posso deixar na casa e por esses controles eu sair ativando o que eu quiser. Então, eu não fico na dependência da internet, somente da internet. Só para a gente conceituar isso. O Jean falou sobre automação residencial, é legal vocês darem uma olhada. O que acontece? Eu automatizo os portões com RF, não com esse outro equipamento. Na minha casa eu tenho dois portões, os dois estão automatizados com RF, mas eu tenho um módulo de controle remoto, infravermelho e RF. Esse módulo que eu uso, eu tenho 15 metros de infra e 100 metros de RF. Então, eu consigo com ele fazer todos os disparos que eu preciso fazer de RF dentro da minha área. Ele copia, ele copia os códigos RF, que você vai ali, e copia. Tem gente que anda com esses módulos de carro esperando o disparo dos portões eletrônicos para copiar, né? O Fábio Berbetti do Viva Lens mostrou um vídeo desse outro dia, que ele ainda ficou na frente de um condomínio, esperaram dar o disparo, ele copiou e abriu o portão. E mostrou, ó, dá para abrir o portão. Então, tem essa falha da segurança. Então, mas a falha da RF existe com ou sem, Alexia. com ou sem a Google, com ou sem automação, ele existe. A vantagem é que você ali no Alexa, eu peço o código para abrir o portão. Porque senão seria muito fácil você parar. As pessoas são muito fáceis e previsíveis, né? O pessoal de segurança pode falar melhor que isso, mas as pessoas são muito previsíveis nas coisas que eles falam. Ligar ar-condicionado. Todo mundo vai colocar isso. Então, quem sabe que tem uma Alexa naquela casa, ele vai falar, ô, liga o ar-condicionado. Alexa, liga o ar-condicionado. Ela vai ligar. Então, vai parecer, ó, a casa está possuída, né? Assim, é lógico que não, mas para quem está de fora a gente pode brincar com isso. Então, é muito interessante você usar esse quesitinho de senha ali dentro da Alexa ou dentro do Google. O Google é um pouco mais metódico em reconhecimento de voz. Ele está mais treinado para a voz. A Google se dedicou muito a essa parte de reconhecimento de voz. Até por outros quesitos, mas por isso também. Willplay, eu consegui responder a tua pergunta de automatizar o portão eletrônico? Se sim ou não, você fala. Você viu o meu e-mail, está ali no meu site. Tem o meu e-mail. Você pode perguntar que eu te mando os dois modelos do equipamento para você usar. o que você tem que usar. Mas é possível, sim. Um mais rápido, sem passar fio, sem nada. O outro um pouco mais complicado. Mas com você tendo a informação se o portão está aberto ou não está. Assim, independente de estar lá ou não, você consegue ter essa informação. Um equipamento dá a informação de onde você está. O portão está aberto ou está fechado. Você consegue ver isso pelo seu celular sem ter acesso à imagem, mas ele dá a informação porque ele tem os dois sensores ali e esse outro não tem. Mas é como eu trabalho com câmeras também ali, as câmeras estão todas ligadas. Eu programei para que a hora que o portão abra, a câmera ative no meu celular para eu saber o que está acontecendo. Então, eu faço alguns quesitos diferentes de segurança. tá, sim. Legal, então, o Will Plays, né? Will Will Plays, não sei se eu estiver falando errado, depois você me corrige. O meu e-mail está ali, manda para mim que eu te mando as informações dos modelos que você possa fazer isso e você decide o que você quer usar. Como você vai querer automatizar, eu quero automatizar mais 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 e eu vou te orientar para isso, tá? Eu falo o modelo e ainda coloco várias marcas que tem o modelo para você não, tipo, não, eu não estou puxando o sardinho para nenhuma marca, tá? Eu gosto disso. Eu estou passando conhecimento ou não estou passando um produto. Eu gosto de fazer essa parte, tá? É caro para fazer uma automação residencial? É ou não. Vai depender como você quer automatizar, né? Os tomados, é que assim, eu vivo num outro mercado. É alguma... Se existe algum padrão aberto para automação residencial? Não existe, existe, tá? Mas ali, é caro ou não? Eu já respondo você, Rafael. É caro ou não? Cara, é caro, mas é que como eu te falei, eu vivo em outra realidade, tá? Eu trabalho no Paraguai. Eu trabalho na... No centro do CDE. Eu trabalho onde corre as importações, onde corre tudo. Vamos... Eu vou brincar, vocês brincam de... A Express, estou sentado esperando a minha encomenda faz 60 dias. 90 dias, assim por diante, eu espero a minha encomenda há 7 dias, tá? E olha aqui, a minha encomenda sai China, Miami, Miami, CDE. E há 7 dias, está na minha mão. Tá? Só assim, não vou gloriar, mas assim, tudo que eu preciso, eu consigo fazer essa corrida. Padrão aberto de automação residencial, existe, você vai ter que criar o teu, correto? Ah, você tá, a Sonoff é proprietário, todo mundo é proprietário ali. Porque assim, tirando o Arduino, a maior parte dos hardware são proprietários, processadores são proprietários, tudo. Mas, você pode mexer no firmware desses caras, tá? Se você tiver conhecimento, você pode operar os firmers. O que acontece? Eu vejo muita gente falar assim, ah, eu tô usando equipamento da Tuya. Vocês não estão usando equipamento da Tuya. A Tuya não tem equipamento. A Tuya é a empresa que mais cria tecnologia pra automação. Mas ela cria o quê? Os firmers. As empresas que usam a especificação técnica da Tuya, que qual componente, assim adiante e tal, vão usar com aquele firmware. Então, eles são muito fortes nessa parte, tá? Tem várias marcas, tem a NOS, tem a Sonoff e tudo. Você tem uma ideia, se você abrir um equipamento desse pra fazer uma solda de fio, eles... É legal, eles têm um vídeo mostrando como você tira... Ele vem com um botãozinho de aparelhamento muito pequenininho. Eles colocam ele dentro da tomada e eles ensinam a ligar uma campainha, um plugue de campainha, né? Que é o que ele... Esqueci o nome do plugue, mas é aquele plugue que ele fecha, ele só dá o pulso de... É pulso. Pulso de corte, não é o corte permanente. Que o interruptor normal é aquele que dá energia permanente, né? Dá o disparo permanente ou o corte permanente. E aquele de campainha, ele dá o pulso de corte ou pulso... Pra corte ou ligar, ele é só de pulso, né? Então, eles ensinam a fazer esse pulso tirando da placa deles. Só que eles falam... No vídeo deles, eles explicam tudo. Aí depois falam, ah, você fazendo isso, você está perdendo a garantia do produto porque você está mexendo na placa. Eles ensinam, mas já falam que você está perdendo a garantia, tá? Rafael, conseguiu entender um pouco o meu cardigão aberto ou não? Ah, tá. Se eu te falar que eu sei quem fabrica positivo... A positiva não fabrica aqui, a fabrica na China. Eu sei quem é a fábrica. Eu posso te falar em qual equipamento de mercado que existe no mercado que a positiva é baseada. Tá? E o Play. Só pra você entender. Aquilo é pra básico? Cara, é o básico que você pode fazer muita coisa. Eu nem sei tanto que a positiva tem no mercado. Eu sei quem é a fábrica na China que fabrica pra positiva. Porque eles usam um projeto, a positiva usa de base um outro projeto, tá? Isso é normal acontecer, tá? Eu brinco muito, a China é o berço do hardware livre, é a China. Não porque eles fabricam hardware livre. Nenhum projeto na China é proprietário, tá? Você... Tem como... Tem como... Como o... Desenhar teu projeto inteiro. Você mandou pra China? Tudo bem. Eu ligo lá depois. Ah, quem fez tal projeto aí? Aí eles vão falar pra mim. Eu falo, tá. É... É isso que vai acontecer e pronto. Pode fazer... Fazemos a cópia, não tem problema. E eu tenho como falar, cara. Eu prefiro não falar pessoalmente. Eu posso te falar por e-mail. Não questão de positivo ou nada. Porque positivo, pra mim, é a maior empresa de hardware que poderia decolar no país, na América Latina. Seu bicho papão e só fez merda em hardware até hoje. Um computador positivo é um nojo. Eles pegam o resto de projetos de outras empresas, compram projetos abandonados, de asas abandonadas de várias empresas e reproduzem. Se eles mudaram isso, eles podem calar minha boca hoje. Mas o que eu peguei até hoje de mercado é tudo projeto antigo que eles usam de outra empresa. Tá? Eu vou... Tá, eu sei que eu tenho cinco minutos. Eu vou... Eu tô... Eu tô entrando aqui pra ver. Positivo automação. Tô pesquisando dessa... Residencial. Só de eu ver a carcaça, eu já te falo. Vamos lá. Positivo. Intelbras também. Intelbras tá. Intelbras é de outra marca também. A nova digital é uma cópia da Sonoff. É... Cara... Pois eu... Eu tô olhando aqui o site da Positivo. Eu tô rindo porque... Se você colocar os outros produtos do lado, sai a mesma coisa, a mesma cara, tudo. É igual. Tá? Desculpa estar rindo desse jeito, mas é verdade. Tá? Mas eu posso te falar depois. Se quiser que eu troca a figurinha desses equipamentos, eu te faça a comparação de mostrar o equipamento com a marca tal e com a outra marca, outra conhecida, que são iguais. Tá? Eu sei que o... Eu tô... Cinco minutos. Gabriel, só me responde um negócio. Você falou cinco minutos que você vai encerrar ela com 25 minutos. Pra ter cinco minutos de vídeo, é isso, né? Então, nós temos dois minutos ainda de abertos pra vocês. Ou se... Deixa eu ver se alguém mais levar uma pergunta rápida. Pode perguntar. Caso não, essa palestra vai ser vista depois. Pode usar meu e-mail aí. Gabriel, se você quiser assumir e fazer encerramento, pode ficar tranquilo. Eu tô à disposição tua, meu irmão. Pra gente cravar em pontos minutos. Vai lá. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, tudo bem? Bem. Então, pessoal, a gente tem os poucos minutos aí que o Silvio falou, né? Os três minutos. Quem desejar fazer uma pergunta rápida aí pra ele responder, está aberto, tá? Nas perguntas aí. Então, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar como... É, o Will Play falou, adorou, deu risado ali, mas tá certo, Will. Tá, final pergunta, acho que dá tempo. Por que que o Brasil não cresce na parte de inovação? Pode ficar na tela, Gabriel. Não tem problema, não. Fica lá junto. Por que que o Brasil não cresce na inovação tecnológica? Porque eu te falei. Temos grandes pessoas. Vocês assistiram ontem. A gente tinha palestra. Flávio. Fábio. Fábio. O papai tá terminando a reunião. Não tô chamando em você, não. Desculpa, gente. Mas é quatro anos. Eu tenho que dar atenção pra ele. É assim, é... Por que que ele tá? Eles não vão pra frente porque você tem grandes pessoas que nem Fábio, o Souza, que tem o Franzino, tem tudo. E eles não olham pra isso. Eles visam lucro, visam comércio, tá? Então, é mais fácil copiar projeto de fora, abandonado e fazer. Eles não usam os talentos brasileiros pra criar soluções. Só isso. Essa é a minha opinião. Cravou o tempo, né? Temos menos de um minuto aí pra encerrar. Ah, tá. A Fábio ali, a Cris acabou de falar. O Fábio e a Diana do Franzino, né? É o Fábio Souza e a Diandra Santos. São duas pessoas. E é o mais legal, é que são um casal, tá? E uma, eu vou queimar ali a Diandra e o Fábio são casados. E ela quer ser mãe, Fábio. Vai lá, tá? Tô brincando, tá, gente? Mas, ó, eles já são mães do Franzino. Pai e mãe do Franzino. Muito legal isso. Mas, essa brincadeira ali. São muita gente boa e são muito abertos. Produzem muita coisa. Mas, cadê o reconhecimento das grandes empresas de estar investindo em Franzino? É isso. Por isso que o Brasil não vai pra frente. É por isso que nem trabalham mais no Brasil. Trabalham em Paraguai. Ah, eu trabalho no Paraguai. Terra da Moamba não é a terra da Moamba, não. Quem faz Moamba no Paraguai são vocês brasileiros que vêm pra cá fazer Moamba, tá? A gente faz tecnologia. Tá certo. Tem a cópia das tecnologias e tem a tecnologia. Você escolhe o que comprar. Os dois produtos estão lá. Muita gente... Desculpa rapidinho, Gabriel. Muita gente fala assim, ah, esse produto é paraguaio, não presta. Não fale produto paraguaio. Fale produto xigling, que é o verdadeiro. Porque todo produto vem da China. Não é fabricado no Paraguai, não, tá? Só que na China também é. Ou você compra porcaria. Porque você quer comprar porcaria pra ganhar dinheiro. Vender mais... Ter mais lucro na venda? Ou você compra coisa boa e vende pelo mesmo preço. O problema é que nós temos os profissionais que eu falo. De reduzem qualidade de componentes pra vender. E ter mais lucro. Não precisa fazer uma coisa boa pra vender. Também com qualidade e não ter dor de cabeça. Tá bom? Obrigado, gente, por me ouvir. Gabriel, tá na tua mão. É isso. Muito obrigado, Silvio, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Muito interessante os assuntos que você abordou. E até a próxima Latino Earth. Esperando você ano que vem. Até mais. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale dos dinossauros, museu de cera, bar de gelo, motor show. Tudo isso faz parte do Dreams Park Show, aqui em Foz do Iguaçu. E eu estou aqui pra te convidar a conferir o que tem no Espaço Colômbia da Latino Air. Lá, nós vamos conversar sobre IoT e Smart Cities. E aí, você vai ficar de fora desse pati-papo tecnológico e inteligente? Faz assim, participe, aprenda, ensine e leve o que tem de melhor da Latino Air 2021. Um dos pontos turísticos mais visitados da Tríplice Fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, é a Itaipo Binacional. Uma obra que une tecnologia e a natureza, resultando em um verdadeiro show. E é daqui que eu venho convidar você pra participar do Espaço Bolívia. Um local de discussão sobre segurança da informação, direito eletrônico e privacidade. Vão debater várias pessoas. Analistas, professores, doutores, estudantes, hackers, peritos forenses. E também outras pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento no tema da segurança. Continue acompanhando a Latino Air e participe. Itaipu Binacional Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E também um dos pontos turísticos mais visitados da Tríplice Fronteira. Além disso, a usina é a casa do Parque Tecnológico Itaipu, que é quem realiza a Latino Air, o maior congresso de tecnologias abertas e software livre da América Latina. E é daqui que eu quero convidar você pra participar das apresentações e das palestras que acontecerão no Espaço Brasil. Curta a Latino Air aí de sua casa em 2021. E em 2022, venha presencialmente conhecer Foz do Iguaçu e a Itaipu Binacional. Vai vir pra Foz do Iguaçu? Não deixe de visitar o Marco das Três Fronteiras. Um encontro entre os rios Paraná e Iguaçu e entre os países Brasil, Argentina e Paraguai. Aqui você confere atividades culturais, gastronômicas e leva uma experiência fantástica. E é daqui que eu venho convidar você pra bater um papo sobre hardware livre na Latino Air no Espaço Equador. Um dos locais mais visitados e mais procurados de Foz, sem dúvidas, é as Cataratas do Iguaçu. Aqui, um espetáculo da natureza entre o Brasil e a Argentina. E como estamos numa tríplice fronteira, eu não poderia deixar de citar o Paraguai. E é por isso que eu vim convidar você pra fazer parte dos debates do Espaço Paraguai da Latino Air 2021. Onde vamos falar sobre empreender, como tornar o seu modelo de negócio lucrativo e de impacto social. Participe! 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 Desculpa. Olá a todos, meu microfone está me montado, mas estou aqui com o Rafael e ele vai falar sobre a internet das coisas embarcados com o Bips, uma tecnologia muito legal. Seja bem-vindo, Rafael. Opa, boa tarde, pessoal, boa tarde, Gabriel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, especialmente para o Siríaco também, que ajudou a gente aí em todo o processo. Pessoal, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, assim, frequentador de Fizzle, né? Para quem ia antigamente no Fizzle e muito feliz em estar aqui no Latino Air. Pessoal, para quem está acompanhando, eu coloquei aqui embaixo um link para os slides, se vocês quiserem acompanhar, e coloquei também um link para o Discord do Bips, caso alguém queira trocar ideia, tá? Mesmo depois de ter terminado aqui a apresentação. Eu vou colocar aqui no chat, a pedido do Gabriel, Bips.net.br barra slides, aí ele compartilha com todo mundo. Então, Bips é um projeto brasileiro, tá? 100% open source, que é Block-Based Integrated Platform for Embedded Systems. Então, a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse projeto, que é a cara do Latino Air. Deixa eu só dar uma olhadinha, que eu tenho impressão que o meu computador ficou lento de repente. Gabriel, você reparou se meu vídeo está travando? Fazendo, por favor? Estou tentando... Tá. Pessoal, o Rafael teve um probleminha de conexão, mas já já ele volta, ok? Assim que ele voltar, eu coloco ele ao vivo. Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Bar de Gelo, Motor Show. Tudo isso faz parte do Dreams Park Show. Rafael? Gabriel, voltei em outro navegador. Ah, maravilha. Peço desculpas, viu? Puxa vida. Rapidinho, deixa eu só compartilhar a tela de novo. Pronto, vamos ver se agora a gente... Você está compartilhando... Dois monitores, eu acho o monitor muito... Ah, tá bom, gente. Ah, eu acho que aqui no... Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Pronto. Agora o vídeo está fluido, né, Gabriel? Está fluido. O palco é todo seu, Rafael. Desculpa, pessoal, e continuando aqui. Então, gente, foi muito legal que o Silvio estava falando de automação residencial e tem uma conexão aí com sistemas embarcados, né? Então, se a gente pegar... Eu coloquei aí no cantinho um bebedouro que eu fiz para os meus gatos aqui em casa, que liga a cada uma hora ou quando tem um movimento, quando alguém se aproxima. Isso é um sistema embarcado, tem um microcontrolador ali controlando esse sistema. Câmera, TV, impressora, carro, robô, avião, satélite, tudo isso são sistemas embarcados, né? Tem um computador ali controlando aquele sistema. E daí tem todo um processo de desenvolvimento de sistemas embarcados. E, normalmente, a gente enquadra, né, pelo menos essa é uma arquitetura que eu proponho, tá? Não é uma arquitetura aí da literatura, mas, normalmente, a gente tem um microcontrolador, um processador, né? Alguma coisa que está controlando aquele sistema embarcado. A gente pode ou não ter atuadores para mudar o ambiente e pode ou não ter sensores, né? Inclusive, os sensores podem ler a posição dos atuadores e realimentar. A gente pode ou não ter sistemas de comunicação e uma interface com o usuário, além da fonte de energia. Então, essa é uma visão geral de um sistema embarcado. E a nossa proposta é tentar mudar um pouquinho a forma de desenvolver sistemas embarcados. Então, eu vou começar falando um pouquinho como que é o jeito tradicional, pessoal. Então, abordagem tradicional, você escreve um programa numa certa linguagem, C, ou Java, não sei. Alguma linguagem aí que a sua plataforma embarcada suporta. Então, a gente tem o código-fonte, aqui no cantinho. E, normalmente, a gente compila. Então, a gente passa isso por um compilador que é gerado um código de máquina, que aí a gente embarca. Por exemplo, isso aqui é um controlador lógico industrial, que está aí na foto, um CLP. Ou o Silvio estava falando agora mesmo, né? De automação residencial, do Sonoff. Eu pus aí uma plaquinha Sonoff, que eu acho sensacional, gente. R$13,00. R$13,00 a plaquinha. E, ali dentro, tem um SOC, um System, um chip, né? Usado em sistemas embarcados, o Esperto 266. Que, como o Silvio falou, a gente pode mudar o firmware. A gente pode usar o programa que está ali embarcado. E aí, pode ser Arduino, pode ser várias plataformas. Inclusive, a gente tem casos aí de aplicações reais usando Arduino impressionantes, né? Às vezes, o pessoal acha que Arduino é só educacional ou prototipação. Então, tem alguns casos específicos que têm aplicações bem legais com Arduino. Em alguns casos, a gente pode depurar, usar um terminal ou alguma outra ferramenta de depuração. Ou até mesmo um circuit debugger, né? Mas aí, pessoal, tudo isso, você está considerando que você instalou o compilador, você configurou a placa. Você tem, por exemplo, o que é mais clássico, que é o Arduino IDE, né? Que serve para várias placas, inclusive. E quando eu trabalhei bastante tempo em sistemas embarcados, na indústria, também já dei aulas de internet das coisas, e a gente reparou uma coisa. Dependendo da aplicação que a gente vai fazer, às vezes a gente gasta mais tempo instalando e configurando o ambiente do que... De repente, você vai fazer uma aplicação rápida de ler um sensor e plotar um dado, ou acender um LED numa certa condição. Às vezes, a gente gasta mais tempo preparando o ambiente do que fazendo a aplicação, né? E aí, existem algumas soluções bem interessantes que dispensam você ter o compilador. Então, por exemplo, você tem a Bigobo, a Raspberry, a gente pode ter o Cloud9, que é um ambiente de programação que se acessa via navegador web, você programa, compila, testa, roda script, tudo via web, né? Mas são placas um pouco mais caras que os microcontroladores tradicionais. Indo para dispositivos um pouco mais baratos, que uma Bigobo ou uma Raspberry, a gente tem o ESP8266, o ESP32 e uma família de placas que suportam o MicroPython. E aí, o MicroPython, eu acho que é uma ferramenta sensacional, que é uma implementação minimalista, mas muito poderosa, de Python para microcontroladores. Então, a gente, por exemplo, consegue colocar um Python aqui nesse microcontrolador de R$13, já com Wi-Fi, com 160 MHz, com 4 MB de memória, que é mais barato que um Arduino, muito mais poderoso que um Arduino e já tem Wi-Fi. E aí, você tem sua aplicação embarcada em Python. Daqui a pouquinho, a gente detalha isso. O MicroPython, ele teve um fork lá da Fruit, e aí foi criado o Circuit Python, mas a raiz é o MicroPython. E a gente, agora mesmo, estava falando aí do Franzininho Wi-Fi, criação do Fábio, né? E o Circuit Python, por exemplo, a gente consegue usar no Franzininho Wi-Fi e fazer aplicações sensacionais. E aqui, pessoal, eu queria falar uma novidade que pouca gente sabe, que é o Snacklang. Snack. Quando eu vi, eu quase não acreditei de tão legal que é. Então, tem um cara que trabalha no X.org, né? Na interface gráfica do Linux, no X.org, o Keith Packard, ele resolveu criar uma linguagem minimalista, baseada em Python, para microcontroladores ainda mais enxutos que uma Esperto 266, um ARM, ou um STM32, né? Então, a gente consegue rodar Snack em Arduino. Isso quer dizer que você consegue fazer um programa em Python mínimo, né? Não é um programa super sofisticado, e embarcar numa placa Arduino feita em Python. Qual que é a grande diferença do Snack, que eu nunca tinha visto antes, né? E o Snack tem um ano e pouco, o projeto. A máquina Python roda no microcontrolador, no Atmega 328, no Atmega 2560. Tem algumas soluções Python, que você programa em Python, ele gera, ele compila aquilo e gera código para a máquina Atmega 328 para você rodar no Arduino, né? O Snack não, você interpreta na hora, você tem, inclusive, um terminal. Então, a gente está aqui propondo novas abordagens, que é usar um navegador web, você ter o código fonte. E ao invés de você compilar na sua máquina, você tem um interpretador, já no microcontrolador, e aí você consegue depurar, testar de uma forma muito mais prática. E aí, eu queria trazer um outro item aqui para a discussão, que é uma, vamos dizer assim, uma tendência que tem sido muito falada, que é o No Code Programming, programação sem código. Aqui eu pus um exemplo do App Inventor, né? Do MIT App Inventor, que é um programa completo, tá, pessoal? Feito em blocos, que quando o seu celular recebe uma mensagem por SMS, ele vai receber essa mensagem e vai montar uma resposta, falando assim, não estou disposto, não posso atender, estou em, e colocar seu endereço e mandar essa mensagem de volta, tá? Esse programa completo está aqui. É mais intuitivo a gente entender esse programa, modificar, compartilhar com outras pessoas e melhorar. Então, muito se fala que a programação sem código diminui o gap semântico, né? Que é assim, você tem lá a visão da pessoa que precisa, aí a explicação da pessoa até virar um programa pode ter alguma mudança na implementação real, né? Quando você faz em blocos ou modelo, isso diminui um pouquinho. Pessoal, eu esqueci de comentar, assim como o Silvio, vocês fiquem à vontade se vocês quiserem fazer pergunta, comentário, a gente vai conversando durante a apresentação, tá? Não deixa para o final, já pode perguntar na hora. Falando mais um pouquinho de no-code programming, né, programação sem código ou baseada em modelo também, que é, ou engenharia baseada em modelo, existem grandes empresas, grandes indústrias, aviônica, automobilística, que hoje já fazem software para carro, para avião ligando caixinha, né? Para mim, que programa em C faz aí mais de 30 anos, foi difícil entrar na cabeça, e talvez para quem gosta de programar em código, é difícil de falar, pô, mas vai, vou ligar a caixinha, e de repente eu me convenci, que acaba sendo mais rápido, diminui os erros, e facilita documentação, depuração. Então, esse aqui é um exemplo de um sistema de controle de um motor em malha fechada, que é muito usado na indústria, feito no MATLAB Simulink, né? Então, a gente liga os bloquinhos, ele gera o código, e esse código é embarcado. Existe uma solução aberta para isso, que chama SciLab Cycos, mas a indústria usa MATLAB Simulink para gerar código C, a partir de modelos, de desenhos, de engenharia, e embarcar em sistemas reais de aviônica automobilística. Então, se você pegar a I3E, que é uma associação internacional de engenheiros, a gente vê aí, no ano passado, esse tipo de artigo, programação sem código, o nascimento de desenvolvimento de software sem código. Então, isso é uma tendência muito grande, vale a pena acompanhar. Bom, pessoal, então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu juntar essa questão de programação sem código com o MicroPython, o CircuitPython e o Snack. E daí veio o projeto BIPs, que é Block-Based Integrated Platform for Embedded System. Então, é uma plataforma integrada de programação em blocos para sistemas embarcados. Em resumo, a gente desenha os blocos do nosso programa usando uma linguagem que se chama Google Blockly, que é usada por várias outras tecnologias. O código é gerado automaticamente e ao clicar em um botão, isso é embarcado na nossa placa, que tem a MicroPython, CircuitPython, o Snack, ou mesmo o Linux embarcado. E a gente pode rodar e depurar aquilo imediatamente. Então, algumas características do projeto BIPs, pessoal. Primeiro, é totalmente open source, GPL, então, está aberto aí o convite para vocês conhecerem o código lá no GitHub, quem quiser colaborar. ela permite programação em blocos, mas também você tem um editor de texto que você pode programar sua aplicação em script e rodar o script ou bloco, transformar bloco em script, editar o script. é uma ferramenta totalmente HTML e JavaScript, de forma que você pode baixar o BIPs e usar ele offline. A gente pensou isso em caso de escolas, por exemplo, robótica educacional, ou aulas de internet das coisas que tem problema de conexão com a internet, você pode baixar um zip e você clica no index.html e você consegue utilizar toda a plataforma BIPs offline. Então, você pode usar online acessando o BIPs.net.br.ide, esse endereço, até convido vocês a conhecer, vou até copiar aqui, copy link address e vou pôr aqui no chat caso o Gabriel queira compartilhar. Outra coisa legal do BIPs, pessoal, é que a gente consegue interagir com a placa sendo programada via USB, serial, Bluetooth ou Wi-Fi sem precisar nenhum plugin, nenhuma instalação de software, nenhuma add-on do navegador, etc. Foi uma coincidência muito legal. Quando a gente começou a desenvolver o BIPs, saiu a recomendação W3C da web serial, de você acessar dispositivos seriais pelo navegador web. A gente integrou isso no BIPs, depois veio o web Bluetooth e aí o BIPs está com tudo isso permitindo a gente rapidamente interagir. Eu vou mostrar na prática para vocês daqui a alguns minutos. Então, a gente não precisa instalar, configurar nada. Você acessou o BIPs.net.br, barra IDE, ou baixou o BIPs e abriu o index, você já começa a interagir com a sua placa. Ele tem um editor de arquivos, eu já mostro para vocês. Tem toda a parte de internet das coisas com MQTT. A gente tem broker MQTT, tem cliente MQTT genérico e outros que eu já vou mostrar para vocês. Tem um dashboard muito fácil de configurar e montar, arrastando e soltando, painéis de visualização. A gente compartilha o código do BIPs num clique, então você montou seu programa, você clicar em compartilhar e gera um link, você manda esse link para qualquer pessoa e ela tem acesso. E várias placas e blocos. Então, a gente tem blocos para vários tipos de sensores, atuadores, e conseguimos usar desde o Arduino até uma Raspberry Pi, um Bigobone, ou até mesmo um PC com Linux embarcado com blocos de visão de máquina. Então, aqui eu coloquei um exemplo, pessoal, vou clicar rapidamente nesse exemplo aqui. Opa, cadê meu mouse? Vou clicar rapidamente nesse exemplo. Então, está aqui a ideia do BIPs, tá? Pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela só para facilitar. Pessoal, isso aqui é um exemplo para Linux embarcado, feito em BIPs, que a gente tem os blocos aqui de captura de vídeo de uma câmera USB. Então, temos todos os blocos aqui de OpenCV para visão de máquina. E aí, o que a gente faz? A gente faz uma subtração de duas imagens, passamos um detector aqui de bordas, né? Um detector de features. Não precisa se preocupar, isso é específico de visão de máquina. Comparamos o quanto mudou de uma imagem para outra da câmera. Então, a cada captura, a gente compara quantos pixels mudaram naquela imagem. E se teve uma mudança maior que 400, que eu coloquei aqui, a placa vai falar através, ela vai chamar um script Linux, que chama ASPIC. Então, ela vai chamar um comando na linha de comando, run Linux command, vai falar movement detected, alert. Então, isso aqui é um programa completo que detecta o movimento e fala. Então, a gente tem ele em blocos, e se eu vier aqui em files e clicar, eu tenho o Python desse programa gerado, que eu posso, inclusive, editar e rodar a versão editada em Python. Então, eu posso começar em blocos, terminar em Python e por aí vai. Como eu estava comentando, pessoal, da ideia do Bips, vou aproveitar para mostrar aqui rapidamente. Então, a gente tem um console, console serial, USB serial ou via rede com Wi-Fi. A gente tem um gerenciador de arquivos, aqui. Possibilidade de compartilhar arquivos, aqui tem a lista de todos os arquivos compartilhados. A gente tem um mapa de pinos do dispositivo que a gente está usando. A aba IoT e a ISMQTT, que eu já vou mostrar para vocês. E aí, aqui, a gente tem um botão para compartilhar o programa, salvar localmente, fazer upload, apagar, etc. Deixa eu só ver aqui o... Tem um comentário do Gabriel, deixa eu falar rapidamente. Fazer um alimentador para os meus cachorros. consigo fazer com o Bips? Com certeza, Gabriel. Esse que eu fiz para os meus gatos é um bebedouro que a água fica caindo sem parar. E o que acontece? Quando a água fica caindo sem parar, a bombinha lá, depois de um, dois meses, a bombinha queima. pelo número de horas, lá tem vários fatores, mas a bombinha acaba queimando. Então, eu coloquei um Arduino Nano programado com Bips, fiz o programinha em blocos, depois posso até mostrar. E aí, eu coloquei a lógica, tem um sensor lá de movimento, quando tem o movimento, ele liga a bombinha por um minuto, e aí a água sai, e se não tiver movimento por uma hora, ele liga por alguns minutos também. Dá para fazer com o Bips, sim, Gabriel. Com certeza, inclusive, se você quiser, você pode monitorar a distância, acionar a distância, colocar sensor, colocar uma célula de carga para ver se o pratinho lá de ração está vazio. Dá para fazer bastante coisa legal, com custo bem acessível e relativamente rápido. Bom, seguindo aqui, pessoal, obrigado pela pergunta, Gabriel. Gabriel. Seguindo aqui, então, essa aqui é a tela do Bips, que eu já mostrei para vocês, e aí eu queria mostrar o número de placas que a gente já tem suporte no Bips, e uma coisa legal é que você tem o mesmo conjunto de blocos, e esse mesmo conjunto de blocos, com pouquíssimas mudanças, ou às vezes sem nenhuma mudança, roda em todas essas placas. Então, você tem a ESP8266, a ESP32, o M5 Stick, a PyBoard, a Bigobone, a STM32, e por aí vai, né? Vale a pena falar da PyBoard, né? Essa aqui é uma PyBoard, que é lá da campanha do Kickstarter, que motivou o começo do projeto MicroPython, né? Arduino, módulos ESP8266 com display, Microbit, módulo ESP32 com câmera, então, como essas plataformas rodam Linux, ou Snack, ou MicroPython, ou CircuitPython, a gente consegue incluir no Bips. O César está comentando aqui, né? e eu tenho um campo que cresce tanto que a comunidade e as empresas pediram que a LPI desenvolvesse uma certificação IoT Essentials. Nossa, que legal, que legal, sou fã do Linux Professional Institute. Devemos lançá-la no ano que vem, depois da Web Essentials, esse ano. Nossa, muito legal, César, não sabia que estava nesse nível. E aí, o César comentando do Bips, legal que você gostou, fico muito feliz, César. Projeto totalmente brasileiro, open source, desenvolvedores brasileiros, e eu ia comentar daqui a pouco, já adianto, a gente está com mais de 5 mil usuários em mais de 80 países, já com colaboradores até da Alemanha, Austrália, então, a gente viu que ele preencheu uma lacuna aí de desenvolvimento mais rápido, acessível e prático, né, e com segurança, com robustez. Seguindo aqui, pessoal, pronto, já é aqui, pegando um gancho no comentário da resposta que eu estava dando para o César, aqui está alguns dos principais colaboradores e contribuidores do Bips, então, isso aqui é do GitHub, tá, e aqui eu quero deixar, assim, a minha honra e agradecimento em trabalhar com o Jorge Marques, que é um cara sensacional, que está trabalhando com a gente no Bips, eu fiz a primeira parte do código macarrônica, e o Jorge veio refatorando e deixando tudo bonito, organizado, estruturado, né, então, o Jorge fez uma refatorada sensacional no código, mudou a interface, é, sensacional, é um grande parceiro aí, que eu tenho a honra de trabalhar, e o Caio, que ele não está com a foto aqui no GitHub, o Caio Silva também trabalhou bastante no Bips, e tem mais gente, Andouglas, o Filipe da Austrália está contribuindo, a professora Tatiana, a professora Glauco, Luiz Marcos, Andouglas, tem um monte de gente contribuindo, se vocês quiserem conhecer ou até ajudar e contribuir com o projeto, tá aqui, Bips, netbr, barra WP, né, WordPress, barra Team. E aí, pessoal, uma coisa engraçada, a gente chegou a tomar 7 a 1 da Alemanha, tá, logo no começo, logo no começo do Bips, tinha 7 vezes mais usuários na Alemanha do que no Brasil, a gente não entendia porquê, né, e então continuamos, a Alemanha é o país com, aí, cerca de 2 mil usuários, Brasil, mil e pouco, Estados Unidos, Austrália, China, aqui está dando, é, mais de 80 países, aí, cerca de 6 mil usuários, usuários, tá, então, e é um projeto brasileiro, né, que a gente tem orgulho de estar levando aí um projeto ponto BR para o resto do mundo, o pessoal já está usando até em iniciativas STEM educacionais. Pessoal, o, como diz, é, o pessoal por aí, né, o pessoal fala, talk is cheap, show me the code, né, então, eu queria a partir de agora, é, fazer algumas demonstrações com, com o Bips, e, e foi difícil escolher algumas coisas, então, eu fui cortando, vou fazer algumas demonstrações rápidas, mas sintam-se à vontade para acessar, usar, ou depois perguntar, né, então, a primeira demonstração que eu queria fazer, é usar o Bips com o Arduino, então, eu estou com o Arduino aqui na minha mão, notem que eu não tenho o Arduino IDE instalado, não tenho nada instalado, eu só estou no navegador web com o Arduino na USB, e a primeira coisa que a gente precisa, é ter o snack rodando no Arduino, então, a gente vai instalar o snack no Arduino, para não precisar de Arduino IDE, a gente criou uma página aqui, no site do Bips, que, usando o web serial, eu simplesmente clico nesse botão, escolho a porta serial aqui pelo navegador web, e dou um connect, e aí eu estou instalando, estou gravando um firmware, nesse Arduino Uno, via o navegador web, tá, sem nenhum plugin, sem Arduino IDE, sem nada, então, quando a gente chegar em 100% aqui, a gente vai estar com o snack rodando nesse Arduino, então, terminou, temos o snack rodando nesse Arduino, que é aquela máquina Python, uma máquina Python minimalista, né, não é um Python completo, rodando num Arduino Uno, tá, pessoal, que vocês, tem um colega meu que brinca, que você vai na padaria, pede seis pãezinhos, vem um Arduino de brinde, né, então, já temos o snack rodando aqui, eu vou passar aqui para o próximo slide, vou clicar aqui no link, que é esse recurso do Bips, de você compartilhar programa pelo link, então, eu simplesmente clicando nesse link, abri o programa, até se o Gabriel quiser, puder compartilhar esse link, vocês podem clicar, vocês vão abrir esse programa, e aí o programa, ele repete dez vezes, ligo o LED, desligo o LED, né, eu poderia até, ó, vou apagar o programa, vou fazer do zero, então, eu vou aqui em logic, desculpa, loop, então, eu vou falar aqui, eu quero repetir, sei lá, cinquenta vezes, eu vou pegar aqui, ó, pinos de entrada e saída, vou setar o pino, que é o LED, que é o pino D13 do Arduino, para true, aí eu vou duplicar esse bloco aqui, ó, vou setar ele para false, e como isso vai acontecer muito rápido, vou colocar aqui um delayzinho, por exemplo, de um segundo, né, então, tá aqui, o programa tá pronto, se eu vier aqui em files e clicar, tá aqui o script Python, gerado, e aí eu vou conectar, nesse, nesse, no console serial, desse Arduino, então, tá aqui o meu Arduino, vou dar um connect, e aí, pessoal, o que eu tô fazendo aqui, eu vou pôr o Arduino de lado, para facilitar, eu tô na porta serial do Arduino, tá, você pode pegar qualquer dispositivo serial, você vai interagir por aqui, tipo, posso fazer i igual a 1, print i, print i vezes 2, tá bom, eu tô interagindo, com o, o interpretador Python, que tá rodando, o interpretador iSnack, que é um Python minimalista, né, que tá rodando nesse Arduino aqui, bom, pessoal, agora eu posso pegar e clicar em run, tá, ele cola o programa em bloco gerado, e eu tô com o programa rodando aqui, no Arduino, posso também dar um stop, né, tá aqui, o stop ele manda um control C aqui no console, vou mudar esse, esse zero aqui, esse 1 segundo, para 0.1 segundo, e 0.5 segundos aqui, né, um exemplo, dou um play de novo aqui, agora vocês podem ver que o LED pisca por 100 milissegundos, e desliga por 500 milissegundos, é, um exemplo simples e rápido, isso aqui a gente tá fazendo, numa forma de depuração, numa forma de teste, mas não tá no boot, digamos, a gente pode dar um comando, que é EpronWrite, e esse programa, ele vai ficar armazenado na Epron, né, na Flash, do Arduino, ele usa um comando que chama Epron, e quando ele ligar, ele roda esse scriptzinho Python no boot. Pessoal, vamos ver outro exemplo aqui, com, ainda com o Arduino, que, agora a gente vai pôr um dashboard, né, a gente vai plotar um gráfico, a partir de uma leitura do conversor analógico digital do Arduino, usando um programa feito em Snack. Então, pessoal, só pra adiantar, eu vou clicar aqui, pegar o programa semipronto, digamos assim, né, mas, seria relativamente tranquilo fazer, né, seria só vir aqui em loop, pegar o repeat, é, vir aqui no in, alt, pinos, e pins, e pegar o read, analog, input, é, eu tô colocando em uma variável, tá, então eu tenho aqui a opção de criar variáveis, e aí eu criei uma variável X, que recebe a leitura da entrada analógica A0, do pino A0, ele espera meio segundo, e aí ele vai show datum na UT tab. Na verdade, pra quem é programador, pessoal, isso aqui é só um print, tá, é um print que a gente imprime Bips data, e o valor, e quando a gente faz isso, ele aparece lá na aba IOT. Então, eu vou clicar aqui, eu vou conectar, né, que eu acabei de abrir, vou conectar aqui no, no, no Arduino, tô aqui, console, né, é, vou dar um, clicar aqui em run, ó, o programa tá rodando, tá, pessoal? É, e aí se eu vier aqui em, opa, deixa eu só ver, tem alguma coisa errada aqui, parece que perdeu alguns caracteres, dificilmente isso acontece, mas, é, deixa eu dar um reload, ah, eu tô com o terminal serial aberto duas vezes, pessoal, aqui pode ter dado algum conflito aí, por, por estar com o console aberto na mesma serial duas vezes, né, então, vou abrir aqui de novo, conecte, é, vou rodar o programa, então, lá, o programa tá rodando, ele tá imprimindo o Bips data, que é a leitura do meu pino A0, é, e aí aqui na aba IOT, a gente consegue, usando um software livre que a gente integrou no Bips, que se chama Freeboard, a gente consegue, é, tem um data source que criamos, que se chama Bips serial USB ou Bluetooth, a gente consegue receber esse dado e plotar, então, a gente tem aqui várias, eu posso clicar em A de pane aqui, e a gente tem vários widgets, que a gente fala, com a tela compartilhada não aparece, né, mas aqui eu tenho, é, como é um drop down, ele não aparece, mas eu tenho foto, eu tenho Google Map, HTML, atuador, switch, slider, etc, então, eu escolho um componente, é, e monto esse dashboard, eu posso arrastar, é, e é um dashboard configurável em JavaScript, por exemplo, eu coloquei um two fixed aqui, para ficar com duas casas decimais, e multipliquei por cinco, então, você pode pôr uma expressão matemática, você pode pôr uma expressão JavaScript, para definir seu dashboard, é, tempo de atualização, está 0.1 segundo aqui, é configurável, é, e conforme está chegando aqui no console, a gente está mostrando na aba IoT, eu vou apagar esse pane aqui, é, que está a mais, é, e aí, pessoal, se eu pegar um potenciômetro, tá, estou com um potenciômetro aqui, é, e rapidamente, eu vou ligar esse potenciômetro aqui no pino A0, só um minutinho, vou ligar no 5 volts, e no terra, né, só para a gente ter alguma coisa aqui na entrada analógica, é, opa, não sei se eu dei algum curto aqui, porque o, o Arduino parou aqui, deixa eu reiniciar, pronto, de volta, de volta, o que eu estava querendo mostrar, é, é, vou ligar de novo, pessoal, eu estou com um pouco de pressa aqui para mostrar as outras coisas, mas vamos ligar aqui o potenciômetro no pino A0, vou ligar o potenciômetro no GND, e no 5 volts, só um minutinho, e aí conforme eu movo aqui o potenciômetro, é, a gente vê tanto o gauge, quanto o gráfico atualizando, né, deixa eu só ver o que que, o que que aconteceu aqui, que eu não sei, peraí, eu tinha acabado de testar isso aqui, talvez a atualização esteja, esteja baixa aqui, não sei, vamos ver, ah, está aqui, então, é que estava ao contrário, então, estou girando para um lado, para o outro, e aí a gente vê o gauge aí, sendo atualizado, né, esse é um exemplo rápido, mas acho que dá para ver como que é rápido, né, a gente fazer o dashboard, eu até sei o que está acontecendo aqui, eu estava mexendo, tem um kiwi, né, tem uma fila, ele coloca todos os dados, né, e a gente estava consumindo devagar esses dados, agora vai atualizar todos os dados, enfim, é uma questão aí que, do usuário selecionar o tempo de atualização, atualização, né, coloquei um tempo de atualização mais alto aqui, é, pessoal, vamos mostrar outro exemplo, deixa eu mudar aqui, a gente tem uma outra opção, que é o, tudo isso que a gente está fazendo, está local, né, pessoal, isso aqui está acontecendo na minha máquina, eu poderia estar até sem conexão com a internet, a gente pode utilizar uma opção aqui no console, que é o Bridge Data to Easy MQTT, então, se eu clicar aqui, é, e abrir essa sessão Easy MQTT, eu posso compartilhar isso aqui, tá, eu vou colocar aqui para o Gabriel no chat, é, agradecendo o Gabriel, se vocês clicarem nesse link, que eu coloquei no chat, vocês vão ter acesso ao, ao Bridge do Easy MQTT, que eu liguei, e aí ele está mandando isso para um servidor MQTT, através do navegador web, então, você tem um Arduino coletando dados, o navegador web recebe na USB, manda para um servidor MQTT na nuvem, e aí a gente consegue visualizar de qualquer lugar, né, deixa eu clicar aqui de novo, está aqui, ó, a sessão do Easy MQTT, e aí a gente consegue, inclusive, mandar isso também para o dashboard IoT, tá, então, falei, falei muito de Arduino, pessoal, a ideia era ser mais rápido, mas eu também me atrapalhei um pouquinho aqui com os tempos, desculpa, pessoal, outra, outra coisa legal que a gente tem, no BIPs, que é uma coisa que chamou muita atenção aí, da comunidade de embarcados, né, Maker, é a Raspberry Pi Pico, foi lançada no começo, agora do ano, né, e ela vem, né, com a opção de MicroPython, e aí a gente pegou e implementou, todos os blocos aí, de leitura DC, pino de entrada e saída da Raspberry Pi Pico, no BIPs, então, se eu pegar uma Raspberry Pi Pico, que tá aqui, é, na minha mão, que, pessoal, é relativamente barato, ela é muito boa, né, o microcontrolador é muito bom, custa 49 reais com nota fiscal, né, então, é relativamente acessível, e aqui eu vou abrir um programa que eu já deixei pronto também, que faz a leitura do conversor analógico digital, de um sensor de temperatura que já tá embutido aqui na Raspberry, então, eu vou vir aqui em console, vou conectar, tá aqui, então, ele acha a Raspberry Pi como um dispositivo serial, eu posso dar um Ctrl D aqui, pra resetar ela, ó lá, MicroPython, 1.14, eu, então, consigo interagir aqui no console, com o MicroPython, é, e aqui no caso, o que eu vou fazer, é rodar, esse programa aqui, então, vou clicar aqui no play, eu tava usando o console, mas a gente tem um botão de play e stop aqui em cima também, ó, é bem prático, então, posso dar play e stop aqui em cima, é, e aí ele tá de novo, usando aquele bloquinho BipsData, ó lá, BipsData, pra enviar temperatura e um contador, pessoal, aqui a gente tem um conto, variável i, de 1 a 100, então, a gente manda isso no nosso Kiwi, né, e aí a gente visualiza aqui no dashboard, né, inclusive isso aqui é responsivo, se você abrir no celular, ele fica bem, bem formatado na tela de celular, então, a gente tem aqui a temperatura e o contador, se eu der um stop e iniciar de novo o programa, ó lá, ele, o contador reinicia, é, e por aí vai, né, eu poderia diminuir o tempo de atualização aqui, 0.01, é, e aumentar o, e diminuir o delay aqui, ó, o delay tá 1 segundo, vou por 0.5, vamos pra aba IoT de novo, ah, quando eu clico em device, sempre aparece a pinagem da placa que a gente tá trabalhando, tá, aba IoT de novo, play, ó lá, já tá bem mais rápido, então, a gente consegue taxas de atualização até que relativamente boas, aqui, tá bom, stop, o programa parou, é, uma coisa legal do Bips, pessoal, e do MicroPython, né, desse conjunto Bips mais MicroPython, é o seguinte, é, aqui você tem o programa gerado, na aba Files, mas uma coisa única do Bips, né, muito legal, é que você tem um gerenciador de arquivos, é, que tá na placa, então, se você pensar em Arduino, Arduino só roda aquele programa que você pôs naquela hora, aqui a gente pode ter vários programas armazenados na placa, e eu posso escolher um programa, fazer download, apagar ou dar play no programa, né, então eu tenho um Bips2.py, um Bips1.py aqui, um monte de teste que eu tava fazendo, né, tem um TMP aqui, um T2, é, e aí se eu clicar em play, eu executo esse programa na placa, é, tudo isso que a gente tá fazendo é via USB, tá, pessoal? Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto, e, é, isso aqui a gente já viu, sensor de temperatura na Raspberry Pi Pico, é, agora vamos pro Esperto 266. Pessoal, aqui eu tô usando um Imos D1 Mini, custa R$19, é um Esperto 266, 160 MHz, 4 MB de memória, e já com Wi-Fi, uma placa sensacional, né, pra quem trabalha aí com embarcados, dá pra fazer muita coisa, e aí eu conectei, um sensor de temperatura e umidade DHT11, e um display, uma matriz de LEDs, né, nessa, nessa mesma placa, pra gente brincar um pouquinho, e pra vocês poderem acessar e brincar. então, é, como que a gente vai fazer? Deixa eu fechar aqui o, o Bips, é, esse aqui é um primeiro exemplo que eu fiz, pessoal, pelo console, que se vocês clicarem aqui, vocês vão conseguir abrir esse programa, é, e usar esse programa, modificar e trabalhar nesse programa, na minha placa ESP8266, que tá aqui em casa. Como falta pouco tempo pra terminar, eu vou parar, pular essa parte, pra ir pra próxima, que junta com essa, tá? É, então, isso aqui eu já falei, mas repetindo, MicroPython e CircuitPython, usado lá no franzininho Wi-Fi, do Fábio Souza, você tem um sistema de arquivos na placa, você pode ter vários programas, você pode ter um datalogger, armazenando na flash da sua, da sua placa, e você tem um arquivo que chama boot.py, que é o que roda na inicialização. Pessoal, agora, eu queria fazer uma proposta, caso vocês, é, é, queiram se arriscar, tá bom? É, aqui a gente tem várias placas online, tá? Que, se vocês acessarem o terminal do Bips, é, vocês conseguem conectar e programar essa placa à distância, e visualizar o resultado delas na câmera. Eu vou fazer um exemplo aqui, e aí, quem tiver com os slides, se quiser, fique à vontade pra brincar, né? Pode ser até depois da apresentação, tá? Eu vou deixar aberto aqui, funcionando, a hora que vocês quiseram, vocês conectam, vocês podem conectar e testar. Então, é, esse, esse, aqui tem as instruções, pra quem quiser, você vai copiar o endereço e colar lá no endereço, é, do, do console, eu já mostro, e você pode ter a placa em modo access point ou cliente, a minha aqui tá como cliente, mas você poderia conectar direto na placa, sem precisar de um access point. é, então, gente, eu vou fazer esse exemplo aqui, tá? É, que a gente vai ligar a matriz de LEDs, e vai fazer ela contar de 0 a 9, tá? É, então, opa, pulei, gente. Então, vamos lá, bem, bem rapidamente aqui, ó, deixa eu pegar o exemplo, eu vou pegar o exemplo pronto pra ser mais rápido, tá, pessoal, que eu deixei aqui, e aí, deixa eu explicar pra vocês o que que tá feito aqui. É, a gente tem um componente aqui no Bips, na aba Network, no Toolbox Network, que é o Easy MQTT Start. O Easy MQTT, o Easy MQTT é um protocolo aberto, padrão de internet das coisas, e a gente criou o Easy MQTT, que é quando você não tem o servidor MQTT, usuário e senha. Você cria um Easy MQTT, ele cria tudo pra você, servidor, usuário, senha. E aí, você tem o MQTT na nuvem, funcionando, nesse único bloco, tá, a gente se inscreve num tópico, toda vez que esse tópico for modificado, a placa é avisada, e aí ele vai imprimir, chegou, e vai atualizar a matriz de LEDs com o número. E aí, a gente vai ficar contando aqui, de 0 a 9.999, esperando chegar dados, tá, e aí, a gente fez aqui, ó, uma, eu coloquei uma câmera, que vocês podem acessar daí, tá aqui, no próprio Bips, e um slider que publica no servidor MQTT. Então, eu vou conectar, tá, nessa, nessa placa aqui, ó, é, deixa eu só lembrar aqui, ó, qual que é a placa que, qual que é a placa, deixa, pronto, vamos pegar essa placa aqui, por exemplo, o CBips NetBR 6065, então, eu vou colocar aqui, ó, o CBips, ah, ele usa o WebSocket, tá, pra falar com a placa, então, WS, dois pontos, barra, barra, o CBips NetBR, dois pontos, oitenta, meia, cinco, barra, é, vou pôr a senha aqui, e vou clicar em Network, se a senha tiver certa, ele vai conectar, eu posso ter digitado a senha errada aqui na pressa, é, o CBips NetBR 80, é, oitenta, meia, assim, tá, eu errei, então, vamos lá, é, clicar aqui de novo, o CBips NetBR, deixa eu pôr a senha, gente, como não tá conectando, ou eu que tô muito afobado, é, eu vou usar um recurso aqui do Bips, que chama Scambords, é, isso aqui é bem legal, é, ele abre uma outra janela aqui, que não tá aparecendo, é, ah, já vi aqui, acho que essa placa tá fora do ar, ou alguém tá usando, então, eu, eu passei aqui pra uma outra placa, tá, passei pra placa 204, deixa eu ver a senha da placa 204, Bips 04, Bips 04, conectar, tá, tá conectado, pessoal, uma coisa importante, agora, eu não tô na USB, eu tô interagindo com essa placa, igual tava via USB, só que agora via Wi-Fi, então, eu posso programar, eu posso enviar arquivos, receber arquivos, dessa placa, via Wi-Fi, tá, em qualquer lugar que a placa esteja, é, e aí, pessoal, é, a placa tá mostrando o número 1, aquela é a 5, agora a gente vai trabalhar na 4, é, eu vou rodar esse programa, que ele atualiza o display, com base no servidor, MQTT, é, então, é, vamos só esperar aqui o, é, então, conforme eu mexo aqui nesse slider, é, o dashboard tá publicando, pro servidor MQTT, é, o servidor MQTT reporta aqui pra placa, tanto que ele fala que esperando, esperando, chegou, é, e aí a gente atualiza o display, o que eu ia falar, é, se tiver alguém por aí que queira, é, se você acessar esse link aqui, ó, vou pôr o link aqui pro Gabriel, que já tá acabando o tempo, falta 5 minutos, né, Gabriel, se alguém quiser acessar esse link, até se o Gabriel, ou qualquer pessoa, que puder, quiser, é, acessar esse link e mexer no slider, eu, eu fico com as mãos erguidas, vocês vão ver que o slider muda pra mim, e a leitura muda, então, qualquer pessoa, de qualquer lugar, consegue interagir com esse slider, ó lá, não sei se foi o Gabriel, ou outra pessoa, mudou pra um, a mensagem chegou, né, então, vamos aqui nos blocos, ó, deixa eu mostrar pra vocês rapidamente, a mensagem chegou, é, no tópico que eu tô inscrito, é, a gente imprime chegou, se o valor, posso ter if, se o valor tá entre 0 e 9, a gente vai lá e escreve na, na matriz, então, é, é isso, pessoal, é, alguém tá mudando mais um pouco aí, é, minha câmera sumiu aqui, deixa eu ver se a câmera volta, pronto, a câmera voltou, é, então, é isso, olhem como é poderoso, e em poucos minutos, dá pra fazer essas aplicações, né, realmente dá pra fazer, de forma relativamente rápida, é, e aí, vocês podem imaginar, que aqui você pode ter uma aplicação de automação residencial, robótica, e, etc. Bom, pessoal, sigam os slides, se vocês quiserem testar, vou deixar ligado, vocês podem brincar remotamente com essa placa. Então, é, outra coisa que a gente pode fazer, é, é colocar um, um dashboard aí, mostrando a temperatura e umidade, então, esse programa, olha como o programa é simples, tá, vou clicar aqui pra mostrar pra vocês, é, a gente inicia o sensor, fala em que pino que ele tá, inicia a sessão ISMQTT, manda o EDHT11, que é o sensor de umidade e temperatura, fazer a medida, e a gente imprime, você pode até montar strings, a gente publica isso pro servidor ISMQTT, nessa nossa sessão, né, a gente pode ter sessões individuais, obviamente, é, independentes, e aí a gente consegue visualizar, aqui, ó lá, na aba, é, IOT, é, e aí a gente pode fazer várias, vários ajustes, né, se alguém quiser brincar, tá aqui o programa, tá aqui o link, tá aqui o acesso à câmera, e tudo mais, pessoal, pra quem quiser, né, tá aqui, depois vocês olham o vídeo, eu com a minha filha aqui, tocando música no Bips, tem umas músicas super legais, usando o Bips pra tocar música, com uma ESP32, é, e, a gente já, deixa eu passar aqui, você pode usar ele pra robótica, a gente tá usando, com o kit do Maurício, esse kit aqui do Maurício, controlar o robô usando o Bips, é, já dá pra usar em satélite, tem aplicação séria, em satélite da ESA, da Agência Espacial Europeia, usando o MicroPython, e por consequência, você pode usar o Bips, você pode fazer HTTP, etc. Deixa eu aproveitar, pessoal, que é servidor web, cliente web, então, tem NTP, tem e-mail, você consegue enviar e-mail pelo Bips, na ESP8266, ESP32, você dá um comando lá, você manda um e-mail via Gmail, então, imagina, se o, o Gabriel falou lá do, do alimentador de cachorro, se o cachorro se mexer, por exemplo, ou se ficar cinco horas sem se mexer, manda um e-mail, né, seria aí dez bloquinhos no Bips, você faz isso. Deixa eu aproveitar, para ver se tem algum comentário, então, o Gabriel falou aqui, legal, obrigado, que bom que você gostou, o César, monitorando aqui, César, obrigado por acompanhar, acho que o Gabriel compartilhou aqui um outro link, para quem quiser, e é isso, pessoal, tentei cumprir o tempo aqui, só para encerrar, está aqui o nosso agradecimento, deixei meu e-mail, tem aqui um blog, que eu costumo escrever de vez em quando, o GitHub do Bips, e, então, estão aqui os links, está aqui meu contato, e, espero que seja útil para vocês, né, e fica o convite para conhecer, usar, é realmente uma ferramenta que facilita, agiliza, e é bem robusta para criar aplicações IoT, né, e eu agradeço muito a oportunidade aí do Latinoer, é um prazer estar aqui, obrigado, Gabriel, o Sirico, pelo espaço. Nós que agradecemos, Rafael, muito interessante a sua palestra, obrigado pelo seu conhecimento, pelo seu tempo, e até a próxima Latinoer. Valeu, até, valeu, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Bar de Gelo, Motor Show, tudo isso faz parte do Dreams Park Show, aqui em Foz do Iguaçu, e eu estou aqui para te convidar a conferir o que tem no Espaço Colômbia da Latinoer, lá nós vamos conversar sobre IoT e Smart Cities, e aí, você vai ficar de fora desse pati-papo tecnológico e inteligente? Faz assim, participe, aprenda, ensine, e leve o que tem de melhor da Latinoer 2021. Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas do mundo localizada na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latinoer tem um espaço argentina, um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens. Participe do maior congresso da América Latina de software livre e tecnologias abertas. Um dos pontos turísticos mais visitados da tríplice fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina, é a Itaipubinacional. Uma obra que une tecnologia e a natureza, resultando em um verdadeiro show. E é daqui que eu venho convidar você para participar do Espaço Bolívia, um local de discussão sobre segurança da informação, direito eletrônico e privacidade. Vão debater várias pessoas, analistas, professores, doutores, estudantes, hackers, peritos forenses e também outras pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento no tema da segurança. Continue acompanhando a Latinoer e participe! Itaipubinacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta e também um dos pontos turísticos mais visitados da tríplice fronteira. Além disso, a usina é a casa do Parque Tecnológico Itaipu, que é quem realiza a Latinoer, o maior congresso de tecnologias abertas e software livre da América Latina. E é daqui que eu quero convidar você para participar das apresentações e das palestras que acontecerão no Espaço Brasil. Curta a Latinoer aí de sua casa em 2021 e em 2022 venha presencialmente conhecer Foz do Iguaçu e a Itaipubinacional. Vai vir para Foz do Iguaçu? Não deixe de visitar o Marco das Três Fronteiras, um encontro entre os rios Paraná e Iguaçu e entre os países Brasil, Argentina e Paraguai. Aqui você confere atividades culturais, gastronômicas e leva uma experiência fantástica. E é daqui que eu venho convidar você para bater um papo sobre hardware livre na Latinoer no Espaço Equador. Um dos locais mais visitados e mais procurados de Foz, sem dúvidas, é as Cataratas do Iguaçu. Aqui um espetáculo da natureza entre o Brasil e a Argentina. E como estamos numa tríplice fronteira, eu não poderia deixar de citar o Paraguai. E é por isso que eu vim convidar você para fazer parte dos debates do Espaço Paraguai da Latinoer 2021, onde vamos falar sobre empreender, como tornar o seu modelo de negócio lucrativo e de impacto social. Participe! Um dos locais mais inusitados e irreverentes para conhecer em Foz do Iguaçu, sem dúvidas, é o Move Cars. Aqui você encontra mais de 50 veículos em 24 ambientes diferentes que nos levam a histórias de filmes e séries que tanto amamos. E é daqui que eu quero te perguntar. Você é uma daquelas pessoas que gostam de passar horas no computador e no celular, em redes sociais, em games? Se sim, o Espaço Peru é para você. Aqui vamos debater sobre o desenvolvimento, metodologias, pesquisa de mercado e todas as tendências dessas duas temáticas. Participe! Fique por dentro de tudo o que está acontecendo na Latinoer 2021, o maior congresso de tecnologias abertas e software livre do Brasil. No Parque das Aves, você encontra cinco viveiros de imersão, onde pode observar bem de pertinho aves lindas e exuberantes da Mata Atlântica. E daqui eu te convido para participar dos debates do Espaço Uruguai, que será palco da Latin Science, que está em sua terceira edição em 2021. Participe da apresentação de trabalhos científicos acadêmicos e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no maior congresso de tecnologias abertas e software livre da América Latina. Vale dos Dinossauros, Museu de Cera, Bar de Gelo, Motor Show. Tudo isso faz parte do Dreams Park Show, aqui em Foz do Iguaçu. E eu estou aqui para te convidar a conferir o que tem no Espaço Colômbia da Latinoer. Lá, nós vamos conversar sobre IoT e Smart Cities. E aí, você vai ficar de fora desse pati-papo tecnológico e inteligente? Faz assim, participe, aprenda, ensine e leve o que tem de melhor da Latinoer 2021. Música 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 Olá a todos, estou aqui com a Fabiane, o Pedro e o Leandro E eles vão falar sobre permacultura digital Seja bem-vindo Fabiane, Pedro e Leandro Muito obrigado Boa noite a todos e a todas Prazer estar aqui com vocês Pra gente conversar sobre esse tema tão importante Boa noite Fabiane, boa noite Quanto tempo já, né? Eu tô rouca, vai ser um desafio hoje falar aqui Então, gente Queria primeiro agradecer, né? A Latino Air por disponibilizar esse espaço aqui pra nós E se dispor a fazer esse evento tão importante E ir pras tecnologias livres e abertas E nesses tempos aí que a gente teve que utilizar Tanto a tecnologia durante a pandemia Eu acho que ter esse espaço de debate E de compartilhamento de tanto conhecimento Faz toda a diferença Eu queria só ver aqui A compartilhamento da tela aqui Eu tenho duas telas Acho que eu vou colocar essa daqui já primeiro Pra falar sobre Primeiro deixa eu dar uma introdução, né? No tema E me apresentar, né? Eu sou a Fábio Gualvede Eu trabalho com software livres desde o ano 2000 E acredito que é um ecossistema muito mais saudável Para as tecnologias E por isso estamos aqui falando sobre permacultura digital A permacultura digital, ela surgiu num... A palavra, né? Eu ouvi pela primeira vez Num evento na UFPR em Curitiba Onde nós estávamos com o Laboratório de Cultura Digital Fazendo um aquário de debates E dentro desse aquário de debates Surgiu o questionamento sobre a permanência Dos nossos saberes digitais Dos websites Dos links 404 se espalhando por aí A gente tentando buscar nossas memórias E não encontrando mais na rede Essa formação de acervos aí E essa nossa dificuldade na cultura digital E aí quando a gente falou sobre cultura digital Veio essa necessidade De se adicionar o per à cultura Da permanência Da persistência De você perseverar Na manutenção desses ambientes digitais Pensando na sustentabilidade E na ética Em todos os caminhos desse processo Então A gente fez um mapa mental aqui Deixa eu ver aqui Se eu compartilho aqui Com dois monitores Compartilhar a tela Compartilhar essa daqui Ok Então Tá aí Essa daqui É a flor da permacultura digital Ela não tá conseguindo Enfim Não sei por que Ah, consegui aqui Mexendo O Fred me mostrou esse software aqui Há pouco tempo E eu resolvi me desafiar A utilizá-lo O Frederico Guimarães, querido Resolvi me desafiar A utilizá-lo aqui Durante a apresentação Aqui é tudo feito na hora, né, gente? Quem sabe faz ao vivo Aquela história Então Aqui Na cultura da permanência Nós temos aqui O manejo da terra O espaço construído As ferramentas e tecnologias A educação e cultura Saúde e bem-estar Físico e espiritual Economia e finanças Posse da terra E governos comunitários Com a ética Permeando todas essas pétalas, né? Essa é a conhecida flor da permacultura A permacultura da terra Ela nasceu na Austrália Como uma forma de fazer Com que a terra não se exalguisse, né? Com que se conseguisse tirar Alimento da terra De forma mais permanente E por isso a cultura da permanência E Essa questão da tradução Do conceito Que é o que a gente está trazendo Para cá É justamente O nosso desafio Fazer essa tradução Para o digital E aí Nessa pegada Nós fizemos Um brainstorm aqui Sobre no digital O que seria a água O que seria a terra O que seria o alimento No digital A água seria eletricidade Energia A terra seria a infraestrutura O código Pensando em termos De latifúndio Até Para o proprietário De coletividade Horizontalidade No livro E o que seria o alimento Seriam os dados Aí até Teve muito bacana Essa lembrança Da seiva bruta E da seiva elaborada E do anelamento Que é feito nas árvores Para a seiva não voltar Não volta para a planta Então quando a informação Não volta para a internet Ela só vai E aí a gente pensou No zero rating Poxa, o zero rating Acaba fazendo um anelamento Nessa informação mesmo Você não consegue elaborar a informação Então tem muitos insights Que podem sair dessa tradução Que podem ajudar a gente Nesse processo de permacultura digital Mas como a gente tem pouco tempo Então eu quero passar já agora Para o Leandro Para o Atlas Para ele fazer A contribuição dele Em relação A acessibilidade Porque se a informação É para permanecer Ela tem que permanecer Para todo mundo Então fala aí Leandro Boa noite pessoal Meu nome é Leandro Como eu comentei antes No início ali Essa rodada Eu surgi meio que De gato por cima Ali que aconteceu Um evento Acho que A Fábio Você vai corrigir Ele há uns três anos Ali na Jatobá 2017 É, 2017 Quatro anos já faz Onde a gente começou Esse bate-papo Aqui em Porto Alegre Aqui na região metropolitana Do Rio do Sul Sobre importância E hoje Como eu convivo assim Com pessoas Que necessitam De acessibilidade Acho importante Focar nesse assunto Porque Não existe Muito material Inclusive E pessoas Engajadas nessa parte O pouco Que tem hoje Precaece Ou como o próprio Frederico comentou Ali Tem várias aplicações No ambiente Linux Ali Que foi descontinuado Ali Que a pessoa Abandona Não exatamente Do que No contexto Que ele está Dizendo Mas Normalmente Como acontece Com distribuições As pessoas Começam Atendem a necessidade E acabam deixando De lado A minha Abordagem Seria a gente A gente Incentivar Porque assim É raríssimo Conseguir ali Ser realmente Acessível Porque De forma Comunitária Assim Colaborativa A gente não tem A gente tem hoje Proprietários Digamos assim Que cobrem Uma taxa Digamos assim Eu sei que Cobra Que tem custo Para fazer esse material Mas se nós pudermos Fazer assim Pouco a pouco De forma colaborativa Exemplo De forma acadêmica Inclusive Pedagogia Envolvendo outras áreas Seria interessante A gente poder Pobrir demais E nesse meio Inclusive Trazendo acessibilidades Não só para pessoas Exemplo Deficientes visuais Mas também Intelectual Essa é a Minha proposta Assim De melhoria De debate Inclusive Para a gente Não seguir só agora Mas conseguir Trazer isso Mais à frente Deixar a palavra Agora com o Jatobari Valeu pessoal Desculpa Eu estou controlando O horário ali Valeu Leandro Valeu Boa noite Fabes Boa noite a todos E a todas Que estão aqui Acompanhando Essa roda de conversa Sobre permacultura digital Meu nome é Pedro Henrique Jatobá Eu sou atualmente Diretor de comunicação Do Instituto Intercidadania Fica em Recife E também sou cooperado Sou membro da EITA Que é uma cooperativa De software livre Sediada em Caldas Minas Gerais Moro aqui na Chapada Diamantina E aqui desenvolvo um projeto Que é a Universidade Livre Da Chapada Diamantina Onde a gente ensina Software livre E realiza também Ações de produção cultural Utilizando Tecnologias livres Faço parte da rede Das produtoras culturais Colaborativas E foi no terceiro encontro sul Das produtoras colaborativas Na Leandro Que a gente fez Aquela roda de conversa Lá em Porto Alegre Que a Fábio também Estava presente E a gente Inclusive a distribuição De plantas ainda De mudas A distribuição de mudas Dentro também Dessa ideia De abundância Que também está Muito presente No conceito De permacultura Eu acho que o Fábio Fez um bom resgate Da origem Da palavra E por que a gente Está fazendo Essa metáfora Dentro das tecnologias O Leandro também Ressaltou Essa importância Da acessibilidade E acho importante Também Trazer alguns pontos Eu acho que Dentro dessa metáfora A gente tem Já Do ponto de vista Da agricultura E da agricultura familiar E da permacultura A gente tem Um desafio De acesso Aos recursos Hoje Quem quer Fazer permacultura No Brasil Tem dificuldade De acesso A água Muitas vezes Você está aqui No Nordeste Tem a dificuldade De acesso A terra E aos insumos Também E as capacitações Técnicas Para poder Desenvolver permacultura E se a gente Pensa do ponto De vista digital Um grupo De pessoas Numa comunidade Periférica Ou na zona rural Que quer começar A trabalhar Com tecnologia Tem acesso Tem dificuldade A eletricidade A energia A internet Tem dificuldade A infraestrutura física A softwares livres Muitas vezes E a conhecimento técnico Então a gente vê Que a reforma agrária Não foi feita No Brasil E a inclusão digital Que é a nossa reforma agrária Também não foi feita Do nosso lado Do campo digital A gente tem desafios Que se preservam Apesar de todo mundo Estar com o celular No bolso Não necessariamente Está todo mundo Incluído digitalmente Saber apertar Botões coloridos Não é necessariamente Entender como é Que funcionam Certas ferramentas Então a gente tem Um desafio De gerar Essa reforma agrária Digital Que é a inclusão digital Com tecnologias Acessíveis A todos E a todas E também Softwares livres Que podem ser adaptados E a gente tem O desafio Dessa monocultura digital Que já está intrínseca Na população brasileira A gente teve recentemente A queda das grandes plataformas E muitas vezes A mídia falando Que o mundo parou E que tudo tinha saído do ar Quando na verdade Quem estava se apoiando Em ferramentas livres Só percebeu Que um serviço ali Que de vez em quando A gente acessa Estava fora Mas por exemplo Na Eita A gente trabalha Com a plataforma Rios Tem cursos De RAD Na plataforma Varal Que são softwares livres Que a gente vem trabalhando E os cursos continuaram As reuniões No Rios funcionaram Nada abalou Naquele momento Então se a gente tem A cultura da permanência A autonomia tecnológica Como a permacultura Defende Quando você tem Acesso à terra E aos insumos E tem Segurança alimentar Através De um processo Permacultural Se o mercado Não abriu Naquele dia Você não passou fome Porque você tem Abundância No seu próprio Território No seu próprio Quintal Então eu acho Que é um pouco Dessas provocações E passo depois A palavra de volta Para a Fabs E depois vamos começar Também a debater Com as perguntas Afinal A permacultura Defende a ideia De horizontalidade De roda De autogestão Então que a gente Não monopolize A palavra E circule as ideias Mas lembrar Que isso não é um fetiche Os mesmos acionistas Do Facebook São os acionistas Da Monsanto Da Bayer Agora Então não vamos esquecer Que os interesses Do Aquífero Guarani Se interessam Os acionistas Dessas grandes Organizações Desses monopólios digitais Do mesmo jeito Que interessa As grandes corporações Alimentícias Que querem comprar As relevas de água Que a gente tem Aqui no Brasil Então onde nossos dados estão Onde a gente faz A nossa militância Nossa luta Onde a gente se organiza Como movimento social É importante Que a gente tenha Soberania Dos nossos dados Segurança De que o alimento Volta para a gente E não alimenta Necessariamente Quem a gente está fazendo Esse enfrentamento político De garantir Que o Brasil Tem sua soberania De água De alimento De terra E também De tecnologia Então é isso Passo para a Fabs E continuo aqui na roda Para colaborar Com esses debates É isso aí O tema surgiu Numa roda E nada mais justo Do que a gente Permaneça com ele Numa roda Pois o que a gente Está propondo Aqui é justamente Essa questão Da tradução Não somos Donos Do conceito A gente quer mais É que as pessoas Se apropriem E percebam Como podem colaborar E ajudar Nessa tradução E também Consigam E também Consigam perceber Essa sacada Da questão Salutar Dessa tecnologia Ser realmente Mais saudável Saudável Até a ponto De que Um pessoal Que talvez Nem tenha estado Na nossa roda De conversa Que é o pessoal Da rede trans Fez aquele site Pratododia.org Que eu referenciei Aqui no mapa Mental O Pratododia.org Mostra um monte De ferramentas livres Como um prato Saudável Para ser consumido No mundo digital Cara, isso é genial Isso é muito legal É totalmente A pegada Dessa permacultura digital E da gente compreender Que a gente consegue Extrair comida Sem necessariamente Degradar o ambiente A gente consegue Fazer culturas De permanência No ambiente digital Também Tanto quanto A gente consegue Atualmente No ambiente da terra No ambiente físico E é melhor Para o nosso planeta Também Porque até Agora há pouco Eu estava no chat Ali do OER Conversando Sobre o fato Do que O ambiente no Linux O ambiente livre É um dos únicos Que se preocupa Em fazer computadores Mais velhinhos Conseguirem Se seguir rodando Né? E daí O que acontece? A gente não gera Lixo eletrônico Isso é bom Para o planeta também Não gerar Tanto lixo eletrônico Então a gente tem Que pensar Nessas questões Enfim Tem alguns comentários Aqui Vamos ver aqui Já o que veio Aqui De pergunta O Guilherme Robert Falou que gosta Muito de games Né? E que permite A lei brasileira Permite Que ele Se ele tem Adquirido um game Ele possa manter Uma cópia digital Porém Ela é a única Ele quer saber Se é a única Forma de manter O nosso histórico O que a gente Pensa disso Leandro Fala aí Você respondeu Para ele No chat Mas fala aí Na live Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá me ouvindo Tá Assim Ô Guilherme Nessa questão Games Como eu respondi ali Hoje em dia Existem muitos jogos Inclusive digitais Open source Como eu comentei ali Que praticamente assim Ó Tu não vai ter Só uma cópia Para ti Tu pode modificar E editar Da forma que tu quiser Ele Inclusive Pelas leis Da LGPD As formas ali Vai ser tua Entendeu Só tem que respeitar Depois A legislação Que tiver nela Ah Eu tô com a LGPD2 Eu tô com a LPI Ah Desculpa Estou com a licença PACH Como Como Dependendo da licença Que tu vai seguindo Mas a maioria ali Permite a tu Modificar Compartilhar E fazer o que tu quiser Com ele Volta a palavra Para a Fares ali É O Gabriel Henrique Que comentou Que a Microsoft Ferrou com os computadores Antigos Com o Windows 11 Pois é Então Aí é que tá Essa 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 permanência digital Ela envolve também Questões Inclusive De Meta reciclagem De a gente poder Reciclar os computadores Cara Tem muita coisa Que pode ser conectada Nessa tradução Muito bacana Perceber isso Com certeza Até do ponto de vista Do adubo E de certas coisas Que a gente pode fazer Dentro dessa metáfora Eu aqui Estou na Chapada Diamantina E tenho aqui No espaço da Universidade Livre Um telecentro Meta reciclado São computadores Dual-core Que a gente conseguiu botar Um giga Dois gigas De RAM E a gente consegue Rodar Linux Consegue colocar Ensinar Internet Libre Office Introdução A programação Não vai ser um computador Talvez Para você fazer Um processamento Pesado Mas para você Fazer uma introdução A informática Você tem total capacidade E o mais importante Não transformar isso Num lixo eletrônico Como o Gabriel mencionou Que a Microsoft Acaba transformando Quando ela disponibiliza Uma nova versão Do sistema operacional dela Sem legal e sem consideração Sem se preocupar Com a questão Dos computadores Que estão em funcionamento E que não vão suportar isso E ainda por cima Quando a gente tem Essa questão Da acessibilidade Não só Para pessoas Que têm necessidades Especiais Mas também Para pessoas Que não têm acesso A internet E que não têm acesso A computadores bons Que recebem computadores Muitas vezes reciclados Como é que elas conseguem Trabalhar adequadamente Se não tivermos Suporte para isso Quem se preocupa Com isso Realmente Em dar suporte Para isso É essa comunidade Que tem esse cuidado Que muita gente Tem esse cuidado Então É um ecossistema Muito interessante Que também permite Que você participe dele Para que ele se mantenha vivo É importante A gente mencionar Também nessa questão Das metáforas A existência dos parasitas Que só sugam E não devolvem nada Para a comunidade Que muitas vezes Apenas pegam O software E não pensam Num meio De conseguir retribuir Para a comunidade De alguma maneira Seja produzindo documentação Seja traduzindo Alguma coisa Poxa Tem tantas maneiras De você conseguir Colaborar Num ecossistema Não precisa só Fazendo código Não Não precisa saber Programar Para colaborar Nesse ecossistema Então Cara Tem muitas coisas Que a gente pode Linkar Fazer em laço E aí na tela Agora Permacultura digital Hashtag Permacultura digital 2.7. Para quem quiser Se juntar A nós Na rede Metrics Que é Na mensagem Sistema de mensageria Da Metrics Que é o Element O antigo Riot A gente chama vocês Para conversarem Com a gente E manter Viva Essa permacultura digital Por lá Nas rodas de conversa Síncronas e assíncronas Que a gente pode Tocar por lá Exato Ô Fábio Também queria salientar Que nem todo mundo Hoje tem internet Ainda né Exato No pleno 2021 Ainda tem gente Que não tem internet Não tem nem Saneamento básico Praticamente que é o básico Tem muita gente Que ainda Complica ali Inclusive a questão De computadores ali Tem muitas pessoas Que recebem Computadores sucateados Inclusive O Jatobá ali Como ele comentou ali Ele deve ter passado por isso Ainda existe Ainda gente Que usa DDR2 ainda Provavelmente O Jatobá E a gente A gente encontra ainda Em funcionamento E às vezes Em escolas municipais Aqui do interior Computadores que foram doados Há muito tempo atrás E que são os únicos E que estão lá Então O Jatobá O Jatobá Provavelmente Com Windows pirata Em alguns casos Ou seja Funcionando de forma ilegal Só para fechar também Eu queria Já estamos quase no horário Lembrar que a permacultura Fala muito Do bem comum Do conhecimento Que ele é livre Ele é passado Através da realidade Ele vem Não vem patenteado Nada na permacultura Está patenteado E o que a gente está falando De uma permacultura digital Busca essa mesma coisa O software livre É um bem comum Uma vez que você consegue Levantar um software Como um servidor Matrix Você tem autonomia Sobre aquilo Você consegue controlar Adaptar aquilo Para aquilo funcionar localmente Mesmo sem internet Você consegue montar Talvez uma intranet Fazer uma rede local Funcionar E isso é uma coisa Que eu acho Que a permacultura Também tem De dar autonomia local Fazer o local funcionar Mesmo quando não existe Uma conexão global A permacultura Traz meio De viabilizar o local E acho que a permacultura Digital também Vai nesse sentido Mas é isso Fica o convite Para a gente Continuar essa prosa Nessa sala Da permacultura digital Você pode instalar O Element É um software livre Que está disponível E procurar essa sala Que a gente está lá Conversando sobre isso Tem também A sala da rede Das produtoras colaborativas No Telegram Caso alguém queira Também colaborar Participar Pode ser uma das formas É um dos pontos de pauta Que a gente costuma fazer Em nossas reuniões E fica aqui o convite Para quem quiser conhecer Também a rede Colaborativas.net Gente, se alguém puder Colocar esse link No chat Ali do YouTube Também Nas redes Que estão sendo Colocar O link Da nossa sala Lá eu agradeço Porque eu não estou Com o YouTube aberto Aqui Estou só com Também não Com o nosso stream aqui Quem puder Agradeço Foi lá Eu gostaria de deixar Um agradecimento aqui Ao pessoal que me ajudou Na vaquinha Que no início do ano Acabei contando o vídeo Pessoal Para quem não sabe E quase Me fui Digamos assim Que a saúde estava complicada Gostaria de agradecer Ao pessoal mesmo Ali do trabalho Ali onde foi o estagio Pessoal do software livre Que ajudou bastante Ajudando a vaquinha também E ao pessoal Que contribui bastante Muito obrigado Deixo aqui realmente Um agradecimento aqui Que se não fosse isso Talvez eu não estaria aqui Palestrando para vocês aqui Muito obrigado Obrigada Isabel Pela divulgação também Do evento Que fez nas suas redes A todo o pessoal Da rede de produtoras Colaborativas Da qual eu também faço parte Que é uma rede maravilhosa Muito bacana A Bárbara também Está aqui assistindo a gente Que fez os face shields Para a Covid Maravilhosa Está aí com a gente Muito bacana Ver o pessoal Que está assistindo a gente E curtindo aqui também Essas possibilidades Que a permacultura digital Pode dar E bora permaculturar gente Bora fazer projetos De permacultura digital aí E fazer o nosso ambiente digital Mais saudável Para todo mundo Valeu E pensar também Hardware livre Irrigação com Arduino Tem tanta coisa Que a gente pode fazer Mesclando Drones que plantam Carregam mudas Eu acho que tem Muita coisa aí Que é possível Valeu galera De rede boa Todo mundo se balança Tchau Tchau Muito obrigado Fabiane Muito obrigado Leandro Muito obrigado Eu te agradeço O pessoal Muito obrigado Fabio Gabriel Muito obrigado Pelo conhecimento Valeu Fabio E vejo vocês até na próxima latina Até mais Gratidão Obrigado a todos e a todas Vale dos dinossauros Museu de cera Bar de gelo Motor show Tudo isso Faz parte do Dreams Park Show Aqui em Foz do Iguaçu E eu estou aqui Para te convidar A conferir o que tem No Espaço Colômbia Da Latino Air Lá nós vamos conversar Sobre IoT Smart Cities E aí Você vai ficar de fora Desse patipapo Tecnológico E inteligente Faz assim Participe Aprenda Ensine E leve o que tem De melhor Da Latino Air 2021 Cataratas do Iguaçu Cataratas do Iguaçu Uma das sete maravilhas do mundo Localizada na fronteira entre o Brasil O Paraguai E a Argentina E não por acaso A Latino Air tem um espaço argentina Um local de debate Sobre o desenvolvimento de software E suas linguagens Participe do maior congresso Da América Latina De software livre E tecnologias abertas Um dos pontos turísticos Mais visitados Da tríplice fronteira Entre o Brasil O Paraguai E a Argentina É a Itaipo Binacional Uma obra que une Tecnologia e a natureza Resultando em um verdadeiro show E é daqui que eu venho convidar você Para participar do Espaço Bolívia Um local de discussão Sobre segurança da informação Direito eletrônico E privacidade Vão debater várias pessoas Analistas Professores Doutores Estudantes Hackers Peritos forenses E também outras pessoas Ligadas a pesquisa E desenvolvimento No tema da segurança Continue acompanhando a Latino Air E participe Tentos 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 Olá a todos novamente Estou aqui com o Danilo E a Carolina E eles vão falar sobre Rich Seja bem-vindo Danilo E seja bem-vinda Carolina Boa noite pessoal Tudo já? Carolina, está um pouco baixinho o seu mig Melhorou um pouquinho, mas está meio baixinho Vou fazer uma introdução rapidinho aqui A gente é da Zup Innovation Uma empresa de alta tecnologia Tem a missão de levar a tecnologia de alto impacto Para toda a galera do Brasil E do mundo Uma maneira que a gente acredita ser muito eficiente de fazer isso É via open source Que todos nós podemos colaborar juntos Desenvolver juntos O que a gente quer para melhorar o nosso dia a dia Nossa developer experience E outros produtos Os projetos open source da Zup São todos voltados para esse Para acelerar e melhorar a developer experience A gente tem a nossa querida Carolina Fonseca Que vai falar um pouquinho sobre ela mesma Ela é a nossa advocate do Dev advocate do Rich CLI Eu sou Danilo Cominotti O antigo advocate e hoje developer Aqui do Rich Bom, espero que esteja funcionando agora melhor o meu microfone Uma aumentada aqui do som Vou compartilhar aqui a apresentação Para a gente já ganhar esse tempo E exatamente como o Danilo falou Eu sou a nova advocate Então eu peguei a serança dele aí Sobre o Rich Ele foi para a parte de especialista Então Basicamente a gente vai atuar como duplinha Mas eu vou estar mais em contato com a comunidade Então Fazer mais overview Tirar dúvidas Explica um pouquinho sobre o Rich E aí ele vai fazer a apresentação Mais técnica também do produto Para todo mundo Assim como eu também Poder aprender um pouquinho mais Sobre o que é o Rich E como que ele funciona Com a mão no código Então, primeiramente O que é o Rich? CLI Ele é uma ferramenta de automação customizável Ou seja Você não precisa aprender uma nova linguagem de programação Se você já sabe algum Geralmente o pessoal acaba indo muito para o Python Para conseguir fazer scripts Ou até o Bash, Shell Para fazer esse tipo de coisa Às vezes você é programador Sei lá Java, C Sharp Já sabe fazer uma coisa e outra Você já pode utilizar o Rich E ter essa facilidade também E aí depois você aventurar por outras linguagens Que te der na tela Todos os scripts Independente de qual Seja a linguagem que você esteja usando Eles são executados por linha de comando Eis aí o CLI do Rich Então, por exemplo Pessoal que gosta de rodar algumas relatórias Os e-mails Por exemplo Logo no início do dia Você pode iniciar o teu computador Abra o teu terminal PowerShell Se estiver no Windows Roda lá o Rich Iniciar dia Vamos falar que eu criei uma fórmula desse nome Ele já faz tudo o que ele tem que fazer Então você vai lá e prepara o teu café Para começar o teu dia de trabalho E aí a parte que Particularmente acho que faz mais sentido Principalmente para empresas E grupos de estudo Ou até mesmo para a gente da comunidade É a parte de compartilhamento de script Porque às vezes a gente gasta um certo tempo Fazendo uma coisa que Vai impactar bastante pessoas E aí do outro lado Tem uma pessoa tentando Também fazer uma coisa Quando você compartilha aquilo Você já facilita a vida de muitas outras pessoas Então, por exemplo O Dan Ele pode criar uma fórmula agora Compartilhar comigo Eu já rodo ela aqui Na minha máquina Sem nenhuma dor de cabeça E com o compartilhamento O que acaba surgindo É o versionamento de fórmula Então vamos até pegar Um exemplo clássico Para quem é muito desenvolvedor É a setup de máquina O pessoal de infra Acaba fazendo as configurações Isso leva aí um, dois dias E aí o desenvolvedor A pessoa desenvolvedora Também tem que fazer as suas configurações Que já vai mais um, dois dias Quando você já cria a sua fórmula Compartilha isso com a equipe E já tem a V1 Você já ganha muito tempo Mas às vezes você quer primorar ela Aí você pode ficar brincando lá E tentar executar uma V2 E a V1 está rodando Se tiver algum problema com a V2 Com o sistema operacional Você consegue fazer o rollback Então você já tem um ganho aí Também de produtividade Tanto para infra, desenvolvedor DevOps também Então a equipe ganha bastante E como que tudo isso funciona Por debaixo dos panos Então você tem o seu script Simples Que você pode ter feito Na linguagem que for Rodou o comando E você vai ter a parte de inputs Os inputs eu vou falar um pouquinho Mais à frente A fórmula não necessariamente Ela precisa ter um input Uma informação de entrada Você pode simplesmente Falar uma fórmula Já com tudo que você tem Padrão automático O ganho da ferramenta Da solução aqui do reach É que ele vai executar o teu script Ele já vai ter as dependências Que ele precisa Essas dependências Você pode rodar Diretamente pelo Docker Então se você já está com o Docker ativo E tem o Docker file Do teu script Ele vai rodar lá Sem pedir nada Ele já vai fazer tudo Automaticamente para ti Ou uma questão local Você já tem aquelas Dependências na tua máquina Por questão de segurança Ou por questão mesmo De padrão na empresa Ele vai baixar As informações da tua máquina E vai dar sequência E como eu falei Da questão de inputs Você pode ter o tipo Que você quiser Pode ter tipo Texto, lista, senha A senha lá já vai Sendo ocultada Conforme você digita Ou seja, ela vai ficar Com aquelas estrelinhas Buleando Múltipla seleção E até mesmo credenciais E temos a questão Do subtipo também Então por exemplo Vamos pensar que eu sou DevOps E vou provisionar Uma instância na AWS Para testar aqui minha infra Em um bit de dev Ou que seja em homolog Até produção se for o caso E eu sei que a minha aplicação Vai rodar lá Em Java 17 Um exemplo E aí eu coloco No meu script Que por padrão E por requisição Ou seja Eu preciso ter a informação De qual é A versão do Java Ou qual é a versão E a linguagem Da aplicação Que eu vou subir na AWS Para ele fazer O build e o deploy Lá na nuvem Então a gente consegue Trabalhar já Com uma estrutura Bem mais redonda Para a equipe Do lado de DevOps Falando No nosso exemplo E aí Durante agora Esse mês de outubro E até o final de novembro Nós estamos com a jornada Open Source Da Zup Que tem tanto o Reach Que é um dos produtos Open Source Como outros Que é uma oportunidade Para quem quer conhecer mais Descobrir mais Sobre a produção Ou uma oportunidade Também de começar A mexer com o script Eu mesma estou começando agora A brincar um pouquinho Mais com essa parte De automação É bem divertido Então a oportunidade De você conhecer Um mundo novo É só escanear aqui O QR Code Que você já é Encaminhado Ou encaminhada Para a nossa jornada E lá Vai ter eu e o Danilo Para poder te orientar Um pouquinho melhor Sobre a ferramenta E bom Dan, está tudo pronto Para fazer Ao vivo Aqui para a galera? Vamos lá Vamos brincar um pouquinho Carol Vou compartilhar Minha tela Para a galera ver Acho que foi aí O Inception Estão vendo aqui Né galera? Então vamos lá Aqui pessoal A gente quis dar Uma pequena demonstração De um caso de uso Muito real Assim Em projetos de desenvolvimento De software Então uma das clouds Públicas Mais famosas É Nossa famosa AWS Muitas pessoas Já desenvolveram Ou desenvolvem Sistemas que são Deployados Na AWS E uma dificuldade Quando a gente tem Que a gente tem Ao desenvolver um sistema Deployar na AWS É fazer testes De integração E aí tem várias Filosofias Como que a gente faz Um teste automatizado De um De nossa aplicação Que interage Com o recurso XYZ Da AWS Tem algumas Filosofias que A gente já Deploya direto Já testa Num ambiente De dev E tudo mais Mas muitas vezes Isso não é Muito prático Isso também Pode ser demorado A gente tem problemas De né Se múltiplas pessoas Quiserem de repente Fazer um deploy E testar ao mesmo tempo Com recursos Que conversam Entre si Não override Num outro Alguma coisa desse tipo Então É Um recurso Também Relativamente famoso Que a gente tem Para nos auxiliar Com esse desafio É o local stack O local stack É uma espécie De framework De mock Da AWS Ele é open source Ele está no GitHub Ele não é oficialmente Vincular no AWS Mas a gente Vê muito O uso dele No dia a dia De projetos Que Tem a AWS Como target E a gente pode usar O local stack De várias maneiras Ele é escrito A gente pode Instalá-lo Como Um módulo Do Python Como um pacote Do Python Via pip Ou a gente Pode subir O local stack Como uma imagem Do docker Um container Na nossa máquina Ou na nossa máquina Ou até na própria AWS Se a gente está falando De um projeto Java Por exemplo Várias maneiras De a gente configurar E brincar com ele Se a gente juntar Com outro projeto Como o teste Containers Por exemplo Que é um projeto Que quando a gente Vai subir Testes de integração Ele se vira Para subir Por exemplo Imagens docker Automaticamente Seja do local stack Seja do mySQL Seja de Kafka Ou seja de outros recursos E ele também se vira Para matar Esses containers Ao final Dos nossos testes De integração Uma outra maneira É a gente fazer isso De maneira manual Também Ah, eu quero subir Minha aplicação Do spring boot Aqui E quero subir na mão Aqui O local stack Para eu fazer um teste Mais dinâmico Mais manual Isso se aplica Tanto a uma pessoa Desenvolvedora Quanto a uma pessoa Que há O tester Muitas vezes Essa pessoa De testes Vai ter também Que subir ali O local stack Para mocar as coisas E poder fazer Os seus testes E todo esse processo É manual Quando a gente Entra em um projeto Pensa que a gente Está fazendo um onboard Um novo membro Do time E ele precisa Putz Sai atrás de um monte De configuração Aí sai perguntando Para os developers Ali Para as pessoas Que já estão na equipe Ah, quais scripts Fazem isso O que vocês usam Ah, eu uso o local stack Ah, legal O que vocês usam Para subir Como vocês Configuram o ambiente Lá A aplicação Usa filas Ah, SQS Ela usa Tópicos SNS E aí a gente tem Um monte de scripts Espalhado para todo lado Para configurar Esses recursos Para subir o local stack Para amarrar Um recurso ao outro E tudo mais E aí Entra o reach Como um grande facilitador De todo Esse processo Seja para a gente Executar De maneira mais amigável E eficiente Essas automações Esses scripts Que a gente Enriquece Com o reach Seja para a gente Compartilhar Com outra pessoa Da equipe Por exemplo Um dev Compartilhar Com um dev novo Com uma nova pessoa Dev Uma pessoa Tester E por aí vai Como que o reach Nos ajuda Essencialmente De quatro maneiras Uma delas Ele deixa Muito amigável A forma da gente Invocar Automações Como Primeiro Ele cria Um alias Global Para as nossas Automações No nosso ambiente Nativo Na nossa máquina Ali Ou seja A partir de qualquer Diretório Ali do nosso terminal A gente consegue Invocar Uma fórmula Que a gente Registrou No reach A fórmula Que é o nosso Conceito Base Para algo Que a gente Automatizou Segundo Ele ajuda A gente A entrar Com os inputs Dessa automação De maneira Muito amigável Então a gente Tem um ganho Bem grande Quando a nossa Automação Depende de inputs A gente tem Algo parametrizável Eu preciso Entrar com uma String Do nome De alguma coisa Preciso entrar Com um número Que representa Uma versão Quero entrar Com um valor De uma lista Pré-definida O reach Como eu vou mostrar Aqui para vocês Ele deixa Esse processo Muito amigável A gente consegue Cachear também Valores que a gente Usou Para execuções Anteriores Dessa Dessa forma Terceiro Ele ajuda a gente A Ou executar Contra o nosso Ambiente nativo Vou executar Aqui com o que eu tenho Instalado aqui No meu ambiente Do Windows Ou ele Automaticamente Consegue delegar A execução Da fórmula Para um container Do Docker De maneira totalmente Transparente Com nível De customização Mínima Então Pensa que legal Principalmente a gente Que trabalha com linguagens Compiladas Pessoal já Veram Eu queria escrever Uma automação Em Java Porque eu manjo Muito de Java Eu sei As bibliotecas Que me ajudam Com isso E tal Mas poxa Para eu compartilhar Uma automação Escrita em Java Com outra Uma outra galera Principalmente Vai um pessoal Aí digamos Uma pessoa tester Que já não Não mexe muito Com Java No dia a dia Às vezes nem conhece Pô Como que eu vou compartilhar Essa automação Escrita em Java Se eu for compartilhar Código fonte Putz A pessoa vai ter que saber Compilar ali na máquina dela Putz Java Uma coisa que não vem Instalado por padrão Assim Em várias distribuições Linux Ou Não vem aí Por padrão Uma instalação Windows MacOS E tal A pessoa vai ter que instalar Configurar a versão exata Do Java Que precisa Por aí vai Isso tudo é um problema Quanto mais a gente compartilha Com mais pessoas Mais isso vai se tornando Um problema É a mesma coisa Para outros Outras SDKs Outros runtimes O mesmo que se aplica Para Golang PHP Por aí vai E aí se a gente consegue Se a gente tem o Reach instalado E o Docker também instalado Na pessoa que quer executar a automação A gente matou todos esses problemas Ele não precisa se preocupar Com a instalação do Java Com a versão exata do Java E tal Porque ele ganha tudo isso automaticamente Quando ele vai executar a fórmula O Reach pode delegar automaticamente Para o Docker E aí a pessoa não precisa De nada instalado Ou configurado mais Na máquina dela Né Então Vou mostrar um exemplo Para vocês agora Finalmente aqui Do local stack Né Olha só Vou abrir aqui no VS Code O meu diretório das fórmulas Que eu criei Eu criei elas com o nome De local stack Install Local stack SQS Create E tal Então o Reach O nível de file system Né Ele vai criar essas fórmulas Dentro de diretórios Aí Um diretório local stack Dentro dele eu tenho Um diretório install Install foi uma das fórmulas Né Uma das automações Que eu criei aí no Reach Aí Se a gente expande aqui A gente vem Por exemplo Aqui No config.json E aqui a gente faz De maneira declarativa Né Uma especificação De quais inputs Essa 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 automação recebe Se é que ela recebe algum Né Então aqui eu configurei Um input Que é A versão do local stack Que a gente quer instalar Estou dizendo aqui Que eu quero cachear ele Tá Quero cachear os três Últimos valores Eu dou um label aqui Eu dou um nome Pra esse parâmetro Eu digo que ele é Obrigatório Né Required Igual a true Tipo dele Text E por aí vai Da mesma maneira Eu declaro aqui Um input Da minha automação Que é o tipo de instalação Que eu quero fazer Eu quero instalar O local stack Via pip Via pip Ou via docker Certo Isso aqui é uma lista Pré-definida Com esses dois valores Aqui E eu digo que o valor Default É docker Também um parâmetro Aí Obrigatório Do tipo Texto Também Aqui na fórmula No diretório SRC E depois Fórmula Eu tenho o código Da minha Automação Em si Vocês estão vendo Que eu estou rodando Windows aqui Eu escrevi essas automações Em PowerShell Uma coisa legal Que o Reach tem É que a gente pode Criar também Uma fórmula Que mistura Shell Com Shell Script Bash Com Um ponto BAT Do BAT Do Windows Ou também Shell Script Com PowerShell E aí o Reach Automaticamente Chaveia dependendo do ambiente Que você for executar A fórmula Se você for executar Em macOS Ou Linux Ele usa aquela versão Em Shell Se você for rodar Em Windows Ele vai usar a versão BAT Ou PowerShell Então olha só Não tem muito segredo Aqui Todo esse código Que eu dei Highlight Ele poderia estar Em um script PowerShell Padrão A única coisa Especial Mesmo Que tem aqui dentro É que eu estou aqui Referenciando Como Variável de ambiente Aqueles dois Parâmetros Aqueles dois inputs Que eu configurei No meu config.json Aqui Eu dei o nome Para um deles De hit Version text E outro Hit install type list E aqui eu estou Referenciando eles Fora isso Não tem nada Diferente aqui Em relação A um script PowerShell Padrão O que eu estou fazendo Aqui Primeiro lugar Eu estou instalando Aqui via o PIP O AWS CLI Para quem nunca usou É uma ferramenta Oficial da AWS Para a gente interagir De maneira Programática Com ela Ou manual Via CLI Com o AWS De verdade E estou instalando O AWS CLI Traço local Isso aqui É um módulo Que o pessoal Do LocalStack Que desenvolve o LocalStack Fez Um wrapper Para ficar mais fácil Da gente interagir Com o AWS CLI E registrar recursos No LocalStack Adicionar Excluir E tudo mais Sem a gente ter que Especificar uma URL E uma porta Manualmente Aqui eu estou fazendo Um if Um if else Bem simples Só para ilustrar Se a pessoa Que executou a fórmula Tivesse selecionado O PIP Na lista Qual forma De instalar o LocalStack A gente executaria Aqui a linha 11 Aqui eu não estou nem Levando em consideração A versão Que a pessoa Entrou Do LocalStack Esse código do PIP Ficou só para ilustrar Aqui Interessa para a gente De verdade é o else É o código que Instala via docker E aí eu vou fazer O pool ali A automação vai fazer O pool do LocalStack Da imagem na versão Que a pessoa Especificou ali Eu vou ver se tem Um container Que já existe Com o nome Hit-LocalStack Se ele existir Eu vou executar Uma outra fórmula Do reach Olha que legal A gente pode Encadear Agrupar A execução De formas Uma fórmula Pode executar Uma outra Eu vou executar Uma fórmula Do reach Que para o container Então se ele existir E aí vou dar Um remove nele E aí depois De um jeito ou de outro Eu vou criar Ou recriar Um container Usando a imagem Do LocalStack Um container Com o nome Hit-LocalStack Com algumas portas Pré-definidas Para ficarem abertas E joia Vamos executar Agora Essa automação Para vocês verem Então Hit-LocalStack Install Olha aqui Que bacana Então o reach Já está me pedindo Aqui Para um dos inputs Que a gente declarou Qual versão Do LocalStack Você quer instalar E aí a gente tem O latest A gente tem A opção de digitar Um novo valor Ou a gente tem A versão 0.12.10 Que ela está cacheada Porque eu já executei Previamente Essa fórmula aqui Usando esse valor A gente vai usar Essa versão Aqui Dei Enter Legal Qual tipo de instalação A gente quer fazer Via PIP Ou via Docker A versão robusta Que a gente quer usar Na prática É a Docker Legal Vou selecionar Joia Já estou dentro Da fórmula Já tentou fazer O pool da imagem Eu já tinha Aqui na minha máquina Então foi rápido Está parando O container Que já existia Removeu Joia E criou Um novo Legal Terminou A execução Da minha fórmula Algumas outras Agora a gente vai Estartar Vamos subir agora Esse container Que a gente criou ali Para isso Eu criei uma fórmula LocalStack Start O código dela É super simples Não tem segredo Aqui Seria só a gente Dar um Docker Start HitLocalStack O legal Que eu tenho Encapsulado Na fórmula É que a pessoa Fica mais fácil Dela memorizar Ela não precisa Lembrar o nome Por exemplo Do container Então apesar Então apesar de ser Uma automação Simples De uma linha Só Ela tem um valor Prático Legal Vamos executar Aqui LocalStack Start Joia Subiu meu container Do LocalStack Agora já Já vai ficando Um pouquinho Mais interessante Uma outra fórmula Aqui De Create Aqui a gente Vai criar Uma fila SQS Tá Com um nome Parametrizável Vamos lá HitLocalStack SQS Create Então veja que Esse nome Esse nome aqui Que a gente dá Para o comando Para a fórmula Ele pode ter Múltiplos níveis A gente pode Separando Por espaço HitLocalStack Vamos lá Então Ele já tem Um valor Padrão Pré-definido TestQ Bora especificar Ele mesmo Joia Criou Já Uma fila SQS Um recurso De mensageria Da AWS Também Que é o SNS Que a gente Está falando De tópicos E a gente Pode amarrar Um tópico A uma fila SQS E aí Quando eu posto No tópico Ele pode Redirecionar O payload Da mensagem Para uma Ou mais Filas SQS A gente pode Fazer várias Configurações De regras E tudo mais Vamos criar Aqui um tópico HitLocalStack SNS Create Joia Também já tem um nome Pré-definido ali TestTopic Joia Criou o tópico Vamos amarrar agora Um no outro Vamos amarrar O tópico SNS A fila SQS HitLocalStack SNS Subscribe Qual é o nome Do tópico Que a gente Quer amarrar Aqui já O valor Default Também TestTopic A qual fila S Que é S A gente quer amarrar O testQS SNS Bacana Já amarrou Ali E agora Olha que barato Vamos pensar Que conheço Uma biblioteca Java Que me ajuda A criar Dados Fakes Que eu quero usar Nos meus payloads De teste Seja como pessoa Deve Seja como pessoa Tester E eu fiz em Java Só que eu quero Compartilhar com outras Pessoas do time E pode ser difícil Para elas executar Em Java Com o hit Ficou super Fácil Olha só Hit LocalStack SQS Fake Aqui Eu especifico O locale Aqui Dos dados Para gerar Os dados Fakes Então eu fiz Uma forma Super simples Aqui Essas filas Do SQS Elas esperam Um payload JSON Com Campo nome E um outro Campo ali Age Joia E aqui Eu pedi Para a fórmula Fazer um print Aqui Um terminal Para a gente É um código Java É um projeto Maven Padrão Quando a gente Cria Uma fórmula nova Do Reach Para Java Ele vai criar Por padrão Um projetinho Do Maven Você pode incluir Qualquer tipo De biblioteca É um projeto Padrão Do Maven Sem segredos Tudo que é um projeto Do Maven Que dá para fazer Com ele Dá para fazer Aqui na fórmula Do Reach De Java Legal Copiando Esse Payload Que eu printei No terminal E ó Tem um código De uma aplicação Aqui Do Spring Boot Eu configurei Ó Ela é super simples Tá Ela tem um Endpoint REST Ali Ela aponta Para o endereço Do local stack Aqui Então local host Na minha máquina A porta Apropriada Aí O nome das filas Dos tópicos E vamos subir Bem rapidinho Aqui Subiu Beleza Coloquei um Breakpoint Ali E vou postar Agora Vou postar O meu Endpoint Ali Que eu registrei No controller Esse payload Ali ó Infelizmente O nosso tempo Acabou E o nosso palestrante Está esperando Para iniciar A palestra dele Perfeito Parou aqui A execução No breakpoint Galera E é isso Esses dois códigos Estão no GitHub A gente compartilha O link Com vocês Espero que tenha dado Para dar uma certa Visão Do Do reach De como eles podem ajudar A ferramenta Pode te ajudar No dia a dia Principalmente Com aplicações Cloud native Mexe com Local stack Muito obrigado Pela Pela palestra Muito obrigado Pelo tempo Seus Pelo conhecimento Espero Vocês Na próxima Latino E até mais Obrigado Pelo conhecimento Tchau Tchau Olá Olá a todos Agora Eu falarei Com o Daniel O Daniel Está presente Aqui com a gente Ele falará Sobre a horta Vertical Urbana Com ESP Seja bem-vindo Daniel Olá pessoal Está todo mundo Me escutando Bonitinho aí Sim Está tudo Ok Beleza Saudade de todo mundo Primeiro queria dizer Sufri prazer Poder palestrar No Latino Air De novo Cara Estava assistindo Na palestra do Danilo É por acaso Meu business Spring Boot Microserviço Eu faço isso o dia inteiro Mas a forma como ele explicou Foi muito legal Parabéns cara Gostei mesmo Muito bacana Bom Estamos aqui Praticamente pós pandemia Passamos por muita coisa bacana Estou aqui vestindo Dividido Entre duas camisetas Que eu mais gosto Que é a camiseta do Metabotics E Opa Camiseta da Robótica Livre Ó Voltando hein galera Vamos ver E Eu estou aqui pra compartilhar Uma experiência Muito interessante com vocês Porque basicamente Foi a obra da pandemia Ficamos confinados Ficamos aqui Fazendo Referências A nós mesmos Durante a pandemia toda Vendo a coisa acontecer E Mente que Que está sempre coçando Resolveu fazer Alguma coisa interessante Eu comecei a escrever um livro Sobre o professor 3D Mas Aí minha filha nasceu E aí a coisa Deu uma desgringolada Bom Durante esse meio tempo Que eu consegui fazer de legal Foi revisitar um projeto Muito interessante Que é o projeto Da Hórtica Vertical Urbana Livre É um artigo Que eu havia escrito No Robotizando Faz muito tempo É baseado Numa 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 ideia Era de reciclagem Temos aqui uma foto Bem interessante Da minha primeira versão E essa horta Tem o objetivo De ocupar espaço Em áreas urbanas Então Como o espaço Horizontal É relativamente caro Vamos fazer Em pé Essa aqui eu criei Para esfriar um pouco As paredes Da minha casa Lá em São Paulo E ela foi feita Usando Basicamente Garrafa PET E essa versão aqui Ela funcionou Durante algum tempo Ela foi baseada Numa plataforma Da Intel Até O Jomar deve estar Vendo a gente aí Foi até para o evento Foi um negócio Muito legal Mas ela tinha Um monte de problemas Em relação A estética Em relação A perenidade Da horta Tem que ser um negócio Que não começa a cair No meio do caminho E essa aqui Tinha esse problema Então Pandemia Estamos confinados Em um apartamento Pequeno Aqui em Brasília Nossa casa Nosso lar Nosso ninho E a mente começou A tentar resolver Alguns problemas Então Eu resolvi Reescrever O artigo do zero E nesse artigo Eu mostro Basicamente Como foi Os problemas Que foram resolvidos A palestra Não é só Sobre a horta É sobre Um pouco do processo De desenvolvimento Que eu usei nela E sobre o futuro Agora Dos sistemas Conectados A gente está Na época Do Big Data Então tem uma proposta Interessante Que eu vou lançar Como projeto aberto Convido a quem estiver Participando Também participar Estou numa fase Agora de planejamento Mas eu vou falar Disso daqui a pouco Bom Então Qual que foi O primeiro problema Da primeira versão Da horta Basicamente Proante estética Essa abordagem De colocar Garrafa pet E cadeada Uma atrás da outra Assim Sem eira Nem beira Fica feio Eu não tenho Muita noção Porque eu sou O maker Que está Preocupado Em resolver Os problemas Mas É sempre Bom Você ter A opinião De outras Pessoas Que podem Te dar Uma ideia De que As vezes Dá para fazer Melhor Dá para fazer Mais bonito Então 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 eu procurei Resolver Alguns problemas O primeiro Problema É o problema De encadeamento Na primeira Versão Da horta Eu havia Feito De uma Forma Que usava A própria Tampa Da garrafa Como elemento Para grudar Uma garrafa Na outra E isso Funciona Só que Eu não gosto Da estética E também O problema Da ultravioleta Essa peça De plástico Branca Aqui Ela é feita De um plástico Específico Não é pet É outro plástico Atualmente Ela nem precisa Mais Da vedação Porque eles também Resolveram esse problema Com o plástico Diferente Que a tampa Já funciona Como vedação É o plástico Mais maleável Mas ele tem Um problema Com luz ultravioleta Ele não foi feito Para ficar exposto Ao sol Durante muito tempo Ele é feito Para vedar a garrafa Enquanto ela está Guardada no armazém Então ela cumpre A função dela Mas para a nossa horta Ela não funciona O que aconteceu Foi que isso aqui Começou a quebrar Com o tempo E a coluna inteira Caía Então Quando você pensa Nesse encadeamento Aqui Você tem um problema Muito forte Que é o problema Do peso Nesse caso aqui A primeira versão Foi uma versão Que eu desenvolvi Para teste ainda Tanto que Só tem essa coluna Aqui E essa versão Teve um problema Porque eu encadiei As garrafas Usando uma peça De PLA Obviamente Podia ser ABS Mas eu só tinha PLA Então foi com PLA E essa peça Ela ainda Ela ainda tem O problema Do peso O peso O peso que fica Nela Especificamente Aqui E dependendo Do sol Que bate Talvez até ABS Não fique inteiro Mas mais O problema De prender A garrafa De baixo No próprio Aro dela Você corta A garrafa E prende Aqui Eu tenho uma foto Interessante Que eu posso Mostrar para vocês Olha Esses são meus filhos Eu já vou mostrar Essa parte Tem uma foto Aqui que eu mostro O problema De encadeamento Está vendo Então aqui É um aro Que eu imprimi Para colocar Na garrafa Que foi cortada E aí eu prendia As coisas Com esse barbante Uma garrafa Em cima da outra E o que aconteceu Foi que Quando você coloca Tipo seis dessas Uma em cima da outra E rega Isso fica muito pesado Começa a deformar A estrutura Então a solução Veio num sonho Está lá no artigo Quando eu cheguei nisso Mas basicamente Foi uma inversão Onde eu passei O ponto de apoio Do peso Da coluna inteira Em vez de usar A parte mais frágil Da garrafa Que está cortada Inclusive Eu transferi O ponto de apoio Para baixo Que fica no caso No gargalo Que é o ponto mais forte Da garrafa É o ponto onde tem Mais resistência E com esse cabo De tração Que vai de cima A baixo Você consegue encadear Todas as garrafas E ainda por cima Ele serve como escoador Então a água Que vai descendo Do primeiro vaso Cai no segundo Vocês podem ver aqui A única coisa Que você precisa fazer A mais É fazer um elemento De alinhamento Nessa parte de cima Da garrafa Porque quando você corta Fica muito mole E para isso aqui Não tombar Você acaba fazendo Um elemento De apoio Com palito De dente Com palito De sorvete Ou pedaço De madeira velha Você faz Um troço aqui E passa o cabo Por dentro Do sistema todo Tá Aí funcionou Aí ficou muito bom Então temos aqui A versão da nossa horta Já crescendo Com os vasos Todos encadeados Bonitinho O material Que foi usado aqui Foi um Cabo de aço De varal Mais barato Que tem Você compra De 10 metros Por 15 pila E nesse ponto De fixação Você usa O prendedor De cabo de aço Que vende em qualquer Loja de material De construção Então isso resolveu Esse pequeno problema E a coisa ficou Bem legal Várias fotos Aqui no site Aqui dá pra ver Por exemplo A água escorrendo De um vaso Para o outro Através do orifício E essa peça aqui Faz parte De um pouco Do próximo problema Que a gente resolveu Finalizar Quer saber Se alguém tem Alguma pergunta Não a gente vê No final As perguntas Mas beleza Então o próximo problema A ser resolvido O próximo problema A ser resolvido É o problema Do circuito molhado Isso aqui É um desenho Que eu faço Eu gosto de fazer assim Porque na hora Que você está criando Você vai às vezes No software E fica duas horas Tentando alinhar as coisas E um desenho Que tem que desenhar Esse aqui é o desenho Número um Desenho da primeira versão Eu tinha usado Um buffer de distribuição Aqui Mas dessa vez Eu fiz direto Então um divisorzinho De aquário E basicamente É uma bomba De Pimpador de para-brisa E ela bombeia a água Por tubulação De ar de aquário Até as colunas Joga no primeiro vaso E a gravidade Faz o resto Tá Parte De estética Né Esse problema De colher a água Embaixo Foi Por incrível Que pareça A parte Mais Mais chata De resolver Porque Cara Qualquer coisa Que você faz de errado Essa aqui é a primeira versão Dela Com os Apoios Os vários Eles começam a entortar Fica feio pra caramba E no final Alguns testes Que eu fiz Pra validar Isso aqui rasga Não fica legal Mas eu quero mostrar Outra coisa Peraí Tem umas fotos bacanas É a foto dos meninos É bem a foto deles Ó Maria Essa é a Maria Descansando É Vamos ver aqui Peraí Que eu tenho a foto Certo Essa foto aqui Então como vocês podem ver Aqui na parte de baixo No final da coluna Tem Os Os Coletores Isso aqui demorou um tempão Pra fazer Então Eu passei por várias versões Primeiro eu fiz uma versão assim Que era a versão que ia segurar Todas as garrafas embaixo Com corrente Depois a gente fez uma versão De um cone Tá Que coleta água Que cai do cabo E direciona pra parte de baixo Que é uma tampa de garrafa Inclusive Só que isso aqui também não ficou bom Só ficou bom Depois que eu desenvolvi a peça Que É Encaixa na No próprio bocal da garrafa Né Vai renderizar a peça Que tava Sem renderizar É basicamente a peça da imagem seguinte Ó Essa peça aqui Então essa peça aqui É uma peça única Que você imprime Rapidinho na impressora Né Desculpa É uma peça única Mas tem que imprimir em duas partes E aqui você tem Dois furinhos Que você Depois que você coloca No gargalo Da garrafa Você coloca qualquer coisa Aqui pra travar O próprio formato da garrafa O formato padrão Da garrafa PET Tem um aro ali Que é possível fazer Eu coloquei nesse caso Eu coloquei no arame Mas depois eu comecei a colocar O próprio pedaço de PLA Da impressora Pra travar E aqui você tem Um programa Que é chamado De modelagem paramétrica Que é quando você pode fazer Por exemplo isso Pode renderizar ele Com Algumas variações No caso aqui Eu fiz um bico E dois bicos Porque daí ele fica Possível você encadear Um com o outro Né Imprimir essas duas peças Aqui diferentes Então Dito isso Tá aí Nossa horta Foi finalizada Isso aqui Isso aqui funciona Que é uma beleza Só por um detalhe Que não É porque esse troço aqui Você começa a irrigar Isso constantemente A biologia aqui Funciona E cresce Seres de tudo que é tipo Um deles é interessante É um musgo verde Que entope todos os canos Depois de um tempo Então a cada 15 dias Você precisa lavar A tubulação Desmonta aqui Rapidinho E lava Porque Cara Cresce vida E entope tudo Então basicamente Esse foi Os principais Problemas Agora eu vou falar Um pouco sobre Sobre a A solução De hardware Que foi usada Que essa parte Que agora está Numa situação De que funciona Mas vai ficar Bem mais interessante É lógico Que vamos usar IoT E aí eu usei Fiz um circuito assim Isso aqui é o protótipo Obviamente Depois eu vou desenvolver Uma placa Mas isso é tão simples De montar Que não tem muito segredo Temos aqui na parte Da direita Uma fonte de alimentação Basicamente reduz Para 5 volts E o SP8266 Estou fazendo Estou sempre fazendo Os códigos Para os dois Para o SP32 Por isso que a palestra Chama SPX Um pouco sobre ela É uma plataforma Revolucionária Essa empresa Chinesa Que aprendeu Com os erros Dos outros Então eles conseguiram Chegar Num dispositivo Muito simples E muito barato Que implementa A stack Toda De Wi-Fi TCP IP E E todas As features Que um dispositivo De IoT Precisa ter Mas é impressionante Como você consegue Um código de baixo nível Fazer tanta coisa Então nesse caso aqui O que foi feito Foi o seguinte Foi primeiro Um controlador básico De dois relés Para acionar a bomba E alguma outra carga No caso Uma iluminação LED Que eu coloquei E também coloquei Um sensor Chama BME 280 Ele pega Pressão Pega umidade E pega temperatura Então com essas três informações Você consegue Um monte de outras Informações Consegue altitude Você consegue Ficar registrando isso E ter a variação Disso ao longo do tempo E O poder desse troço Aqui é Impressionante Porque Eles colocaram Tudo o que precisava Para uma coisa funcionar Então o que é mais legal Que eu acho aqui É que ele tem Primeiro Poder computacional Suficiente Para fazer o dispositivo Funcionar Beleza E ele tem Um espaço de armazenamento Vamos dizer assim Em disco Não é mais disco Mas vamos falar disso Que é espaço de armazenamento De arquivos E isso é um grande É um grande truque Desse troço Ele tem 4 MB De memória de programa Só que você pode Dividir isso Entre 1 MB De programa E 3 MB De espaço De armazenamento De arquivo Uma feature Muito pouco utilizada Para quem mexe Com robótica Mas quem mexe Com automação Gosta dessa parte Porque dá para hospedar Coisas lá dentro E você consegue colocar Por exemplo Um web server Então o que eu fiz Inicialmente Eu fiz um software Que roda dentro Do SP8266 Que sobe O servidor web Conecta no seu Wi-Fi E te entrega Na hora que você Acessa o IP dele Uma interface gráfica Via web Web browser Onde você consegue Ter aí De forma muito bonita E simples O controle todo Que você precisa ter Dessa horta Então aqui Por exemplo É um próprio Arquivo Que está hospedado Dentro do SP8266 Na sua forma pura Tem alguns truques Para fazer ficar bonito Assim Você como está rodando Num processador Que tem Um core só No caso do SP8266 E você tem Que gerenciar Por exemplo Múltiplas requisições HTTP Ao mesmo tempo Então um browser Normalmente Quando você abre Uma página Ele começa a pedir O HTML E depois começa a pedir CSS Começa a pedir As imagens Começa a pedir as coisas Então no caso Do SP8266 Eu tive que fazer Uma simplificação Onde toda essa parte De imagem Isso aqui é tudo SVG Aí quem gosta Dos SVGs Foi tudo feito SVG Inkscape No software livre E foi embutido No próprio código Fonte da página Então eu tenho aqui O CSS No código No fonte da página Eu tenho as imagens Todas em formato SVG Eu já colei direto O troço aqui dentro Para não ter que ficar Para cada um desses itens Tem que abrir Uma browser Tem que abrir Uma conexão nova Com o SP Pedir esse arquivo Não funciona Dessa forma A hora que ele conecta Ele já puxa tudo De uma vez E o troço faz assim Bum Aparece na sua frente Tem um vídeo aí Que eu mostro Como é que faz isso Essa parte O código fonte Já está disponível Tem aqui Um GitHub Do projeto Onde a gente tem Todos os materiais Que eu já fiz E tem um artigo No site Robotizano.com.br Queria saber Se alguém tem Uma pergunta Até agora Ah, a parte elétrica Da hora Então aí Desirei Saudade Tudo bem Só gente amiga Meu Deus Coisa linda É O seguinte A parte elétrica Da horta Não tem muito segredo Vou pegar o diagrama aqui Essa placa de controle É ligada direto Numa fonte de alimentação 12 volts Que está ligada Na tomada E basicamente O que ela faz É acionar a bomba Mandar 12 volts Para a bomba É isso Não tem muito segredo Depois a outra parte Foi só a questão De ligar uma lâmpada Normal 110 Então vem aqui 110 volts E passa pela lâmpada Não tem muito segredo Está faltando coisa aqui Em relação A questão elétrica Que são os sensores Eu não coloquei sensor Nenhum no fluxo De água Na parte molhada O ideal seria Se tivesse Um sensor aqui embaixo Para ver se falta água Em Brasília No inverno Tem uma estiagem Que dura muito tempo E 5 litros de água Dá para 2 dias As plantas O ar está seco As plantas Evaporam bastante água Então isso vai muito rápido É uma evolução do projeto Mas eu vou falar Por que eu deixei Para fazer depois Vocês vão entender O porquê Mas falta um sensor aqui E talvez Um sensor na parte de cima Para parar de mandar água Quando a horta está Com a água cheia aqui É que assim Depois que você Começa a montar Você liga a primeira vez E percebe que Se você deixar isso aqui Regar a cada 2 horas Dá tempo da água circular E não vai ter galho Então assim O troço é para ser otimizado Para custar o mais barato possível Então eu fiz Sem sensores Mas aí logo mais Eu explico Como é que a gente vai resolver Esse problema Mais alguma pergunta? Sim O material está Está todo no GitHub No caso específico Das peças 3D Temos aqui Uma pasta Chamada 3D Objects E eu botei tudo lá Não botei os renderizados Porque como é o OpenSCAD É uma ferramenta Open Search Super fácil De instalar Eu acredito Que todo mundo Que vai fazer isso Pode fazer A geração Desse STL Da forma muito fácil E muito rápido Alguém mais? Bom Em relação a Vamos lá Vamos continuar Falando da questão Da automação Automação feita com Arduino Essa aqui é o Sketch Arduino Também está disponível No GitHub O que acontece aqui Foi o seguinte Então você tem aqui Um código que basicamente Seta o hardware Você tem um outro código Que faz a leitura dos sensores E isso tudo É feito localmente Então tem um servidor web aqui A configuração é feita com JSON Tem umas coisas legais Como eu trabalho com software De alto nível Software de alto nível Você está acostumado A ter biblioteca para tudo Você importa um JSON Funciona A hora que você vai Para o baixo Para o baixo Para o baixo nível Que esse caso aqui É C++ puro Você começa a ter problemas Do tipo Como é que eu faço Para abrir um JSON E ele Interpretar esse JSON E carregar meu objeto São coisas que são feitas Meio que manualmente Dentro do software Então você tem que tratar Toda comunicação É feita com Formate Usando Funções Por exemplo Para pegar as constantes De dentro do De dentro do firmware Do 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 equipamento Em vez de pegar de memória Volátil Então Otimiza algumas coisas Alguns outros truques também O principal é esse O principal é O código fonte Isso aqui deu trabalho Para chegar na solução Depois fazer não foi difícil Mas essa questão Você não pode ter Por exemplo Aqui no seu script HTML Alguma coisa Que faça uma chamada externa Por exemplo Carregar um script CSS Ou carregar um script JS Por quê? Porque a hora que você tem isso Você acaba que Por exemplo Esse aqui é um Que eu tinha que desligar Está vendo? Ele tenta pegar o Fabicon De dentro do Do SP Então quando ele termina De carregar o HTML Ele faz uma segunda chamada Como nesse caso É só uma Que é esse caso aqui Tá? Então acaba que não dá Muito problema Mas se você Fizer Essas imagens Serem Links externos Aí a gente vai ter Bastante problema Tá? Então essa é a Principal evolução Desse negócio aqui Quer saber se tem mais Alguém com alguma pergunta? Nunca Estou indo Terminando de falar O que eu tenho que falar Já Ah, o link do Git Como que eu mando aqui? Ó, mandei aí No chat privado Do pessoal aí Aê, obrigado gente Bom É Aqui vamos Vamos para a evolução Desse troço agora Né? Então temos uma situação Onde eu tenho Um dispositivo de IoT É um dispositivo Que está conectado Na internet É Tem uma dashboard Que deveria funcionar Eu não sei se está no ar ainda Que eu acho que eu tirei Não, não está no ar Deixa eu ver aqui Se eu acho ela É, não está no ar É uma interface Que eu estou reformando ela Né? Vocês vão entender Qual que é a graça do assunto Hoje no cenário da robótica E no cenário do IoT Eu acho que a parte de hardware Coleta de informação Está basicamente Sendo resolvida Né? Temos aí Muitos projetos de Bibliotecas e hardware Que já Esse caso do 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 circuito Que eu usei aqui O BME280 Ele é espetacular Né? É um sensor que você consegue usar Ele com duas, três linhas De comando E você consegue ler O que tem dentro dele Mas O que acontece Quando você começa A jogar isso para a nuvem Você começa a ter Problemas, né? Então, por exemplo Nesse caso da horta Não, porque é uma coisa De baixa latência Ele vai jogar esse troço Aqui para a nuvem A cada, sei lá Dez minutos Quinze minutos Mas, por exemplo Se eu quero controlar Esse dispositivo Através da nuvem Eu tenho que implementar Um mecanismo Que é chamado de pulling E esse mecanismo É um mecanismo Que a sua placa Vai ficar lendo De tempos em tempos O site Para ver um endpoint O URL O site Para ver se está Se tem alguma alteração Ou mandar alguma informação Isso Quando você começa a colocar Muitos desses sensores Ao mesmo tempo Você começa a ter problema De latência, né? Porque não é uma infraestrutura Para você Fazer essa coleta Esse tratamento Muito rápido Então a gente tem Alguns outros projetos No caso Jabuti Edu, por exemplo Que é um projeto Que a gente já apresentou No latino Era um monte De vezes Esse projeto Foi feito Com uma arquitetura Meio estática Fiz com PHP A gente fez um projeto De De Os robôs conectarem E fazerem Os comandos Passarem pela nuvem Isso não funciona Muito legal Então quando eu estava Desenvolvendo essa horta Basicamente Depois que eu coloquei O sensor Para funcionar E percebi Que estava faltando Coisa aqui Eu pensei Cara Se eu começar a colocar Muita coisa aqui O que vai acontecer Eu tenho vários sensores Para mandar Informação para a nuvem E tenho também Que tem uma forma De receber controle Da nuvem Para eventualmente Fazer um acionamento Manual E etc Então aí eu comecei A pensar A respeito De como Que eu poderia Fazer Alguma coisa nova Alguma coisa Que pudesse resolver Alguns problemas De uma vez só Então aí E aí Fica a dica Vamos lançar Esse projeto Estou lançando ele No GitHub Daqui a alguns dias Terminando de preparar Como é que vai ficar Mas é o projeto Conect Conect É uma palavra Esperanto para conexão E a ideia É que a gente faça Uma arquitetura Baseada em Big Data Em um troço De baixa latência Que funcione De forma A conseguir Agregar O que você quiser fazer Debaixo de um framework Que vai funcionar Com o Kafka Stream Bom Streaming é Uma outra tecnologia Bem recente É uma tecnologia Para gerenciar Uma quantidade Monstruosa De informação Então ela já é Preparada Para esse tipo De paradigma E qual que é a ideia Aqui? A ideia aqui É montar Um projeto Que vai ser Um framework Para fazer Com que Dispositivos de IoT Dispositivos educacionais Qualquer dispositivo Que você quiser Colocar nesse troço Se conecte A essa infraestrutura E comece a trafegar Os dados Por esse Kafka Streams Aqui O que que isso resolve? Resolve por exemplo Problema de latência Que isso aqui Dependendo Como você fizer Obviamente Com o load balancer Fazer aqui As características Corretas Você consegue ter Milhares e milhões De dispositivos Mandando informação Ao mesmo tempo Sem que o negócio Perca a velocidade Porque ele é feito Baseado em eventos E é um fluxo De dados contínuo Que vai acontecendo E você consegue Gravar por exemplo Num banco de dados De qualquer tipo Que você queira Ter uma dashboard Conectada No Streams Para poder gerenciar E dessa forma Conseguir fazer Com que a informação Desça de novo Para o dispositivo Usando um broker MQTT Aí no meio Do caminho Tá? É Uma das únicas Coisas que eu preciso De alguma forma Fazer desse jeito Que eu vou falar Para vocês É Usar Rails No projeto Porque é o novo Stack lá Que a gente está usando Na empresa É um stack Open source 100% open source É muito legal O Ruby O Ruby Também é uma Linguagem filha Do Python Ela veio do Python E está bombando É um paradigma Muito interessante Então a gente faz Em Rails Porque eu preciso Aprender Rails De qualquer forma Mas tem tanta coisa Para fazer aqui Que eu convido Todo mundo Que quiser participar A gente vai Ter aí Reuniões constantes A ideia é fazer Um meetup Por semana Para ver Como é que está andando A ideia é ter isso Pronto até o final do ano E Depois começar Para integrar Os projetos Dos amigos Aqui Então isso aqui Funcionando Tem o Lenses Que vai ser Como se fosse O gerenciador Desse troço todo Mas basicamente É fazer Essa estrutura aqui Por que fazer Do zero Porque eu quero Porque eu quero aprender Como é que funciona Sistemas de big data Com streaming Preciso aprender A fazer isso aí É assim Para muito E resolve O problema De muitas coisas E esse é um Dos problemas Que ele resolve Esse fluxo imenso De dados Vindo de dispositivos Eu quero fazer Uma prova de conceito Com 100 dispositivos Conectados Já estou vendo Como é que a gente Vai resolver Mas basicamente É ter uma Biblioteca Para enfiar no Arduino Que faça Isso aqui tudo Em cima do MQTT De forma transparente Que todo mundo Possa colocar Seus projetos aí Perguntas Nossa Eu falei tudo Que eu tinha que falar Em meia hora E agora De pergunta gente Vocês querem fazer Algum tipo De outra Outra coisa aqui Ninguém 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 Horta Porta 5.0 É Porta 5.0 Bonita Aqui o negócio Bom pessoal Então É basicamente Isso que eu tenho Para falar Tem alguns outros detalhes Deixa eu ver aqui Vou transformar Isso aqui Numa biblioteca A parte Que ele faz A coleta Da informação E manda O que deu mais trabalho Aqui também É outra dica Importantíssima E vocês precisam saber Segurança Na IoT Segurança Na IoT Tá complicado Ultimamente A gente tem aí Exemplos De que pessoas Implementaram Coisas mal Implementadas E acabou Dando problema Foi um desafio Bem grande Consegui fazer Com que Isso aqui Funcionasse Dentro do S5266 HTTPS Você não vai Trafegar Essa informação Toda aberta Você precisa Criptografar De alguma forma Então Depois de muito Testar E muito Se debater Com esse troço O problema De que isso aqui Não roda em thread Tem que rodar No programa principal Porque senão Ele não consegue Fazer isso aqui É o HTTP Wi-Fi Client Secure Então Esse aqui É outro Truque Também Que tem que Levar em conta A ideia Agora é Como agora A parte Principal Da horta Tá publicada Até com as pessoas Poderem tentar Fazer Ou se quiserem Tentar fazer Em casa E dar um feedback Pra gente A ideia Agora é Passar Pra essa Segunda parte Que é resolver Os outros problemas Então Problema de software Tem que arrumar Um pouco aqui Deixar mais bonito Porque isso aqui Tá um pouco Largado Mas Esses truques Vão ter que ir Pra um segundo Artigo Que eu vou ter Que escrever Em algum momento E poder Mostrar pra vocês Como funciona A parte do software Mas basicamente É isso Vamos transformar O projeto Num projeto IoT Com Big Data E Fazer isso Melhorando Na parte de software Bom Respondendo A pergunta Da Bárbara O que que acontece Quando eu criei Esse troço Eu criei Pra ser genérico É Só que eu precisava De um motivo Pra implementar Então por exemplo A implementação Do software De controle De strain Ele é feita De uma forma Que eu posso Escalar isso Tá Inclusive Tem uma fotinha Aqui também Pra eu entender Como é que funciona A escalabilidade Aqui Bum Tá aí Tá Então Qual que é a ideia Agora Dá Dá pra Vai Dá pra usar Em colmeia Como é que vai ser A coisa Nessa mexida De software Que a gente vai dar Agora Pra fazer Entrar No IoT Big Data Vai ser implementado A técnica De generics Que seria o seguinte Seria A biblioteca Que vai rodar No Arduino Ela não vai ser Uma biblioteca Onde eu vou ter Que falar Estaticamente O que cada Porta faz Normalmente Você fala O pino tal Se define isso Se define aquilo No Arduino Tudo bem Você tem que fazer Isso mesmo Mas como que você Faz isso Pra quando você Passar isso Pro contexto De Big Data Isso tem que ser De alguma forma Não estático Deveria ser Alguma forma Configurável Então Junto da ideia De passar pro Big Data A ideia é Construir a biblioteca Em C Pra colocar no Arduino De forma que Eu faço Uma configuração Com uma string Dizendo Que pino tal Que isso vai ter Que fazer mesmo Só que a parte Que se comunica Com o resto Do sistema Vai ser assim A partir do momento Que eu defini Que a porta 5 É um atuador Automaticamente O sistema Em nuvem Sabe Quando ele questionar Esse dispositivo O que tem lá De porta Então vai ser Como se fosse Assim Eu faço Uma configuração Única No dispositivo E o dispositivo Quando se conecta Na nuvem Ele informa Pro sistema Que é um dispositivo Com a edital E que ele tem Tais capacidades De funcionar Isso tanto Pra entrada Quanto saída Eu tentei implementar Um pouco isso Nesse projeto Fazendo um objeto Genérico Onde eu passo Quais são as configurações Do relé Mas está em Um pouco De alto Um pouco baixo nível Ainda Como se fosse Uma Um array Então Eu nem lembro onde está Mas o array Mas ele está aqui em algum lugar Você configura os relés E tal Mas a ideia é essa A ideia é que você faça Com que esse dispositivo Tenha as portas informadas O que ele tem de saída O que ele tem de entrada E a programação toda Vai ser gerenciada Por esse cara aqui Por esse cara aqui Que é a dashboard Então você vai ter Uma forma de questionar O dispositivo O que ele tem E depois Uma configuração No banco de dados Ele pega essa configuração E aplica nele mesmo Então aí O que acontece Não só para Abelhas Você começa a fazer para qualquer coisa Porque você consegue definir O que cada porta vai fazer O quanto tempo ela vai durar Se ela vai ligar Se ela não vai ligar Você pode agendar No caso A parte do agendamento Está quase pronta Estou fazendo um interpretador De comando simples Para poder configurar Eu quero que isso aqui ligue Por exemplo Seis da manhã Eu fico 30 segundos ligado E depois desligue Mas eu quero que ligue Só no dia seguinte E aí vai ser um interpretadorzinho Está quase pronto Isso vai entrar ainda No artigo que vai ter Do sistema de controle Já vai ter isso aí lá Quem mais? Quem mais? Próximos projetos Então o próximo projeto é esse É o projeto Conecto Vamos ver o que vai acontecer Depois do projeto Conecto A gente vai fazer também Uma atualização Do projeto da Jabuti Edu Fazendo com que ela Entre no contexto do Big Data E fique também se comunicando Com esse sistema De controle Está tudo Assim Em fase de planejamento Eu tenho esse desenho Eu vou abrir o BitHub em breve Quem quiser participar Vai ter tanta coisa para fazer aqui Que eu acho que vai dar para ter Tem bastante lugar Para bastante gente Não vou ter que fazer tudo sozinho Vai demorar um tempão E não vai ficar bom Vai ficar bom Tem que ser gente Que ajuda junto O que mais pessoal? Mais alguma coisa? Diga Desculpa te interromper aqui Mas na plataforma No painel aqui da Latinoé O Marcos Antônio Ele perguntou A bomba é ligada manualmente Ou automaticamente? Se for automático Quais os parâmetros Que você utiliza para ligá-la? Isso Então a bomba é ligada Automaticamente Como eu disse aqui O sistema de controle Ele tem um relé Para ligar a bomba automaticamente E aí é assim Hoje A programação Está estática Então eu tenho aqui no código Um Um agendamento Que eu faço Esse agendamento Liga A bomba E manda a informação Para a nuvem A cada 20 segundos Tá? A 20 minutos Não, desculpa 20 minutos Ele liga a bomba por 10 segundos Durante 20 minutos E ele faz isso Durante o dia todo Tá? Você não precisa se preocupar Em ter que regar a sorte Dá para esticar esse tempo também Dá para você fazer o tempo O tempo alongar Tem uma Um JSON de configuração Que ele lê Eu tenho ele aqui Ó Esse aqui é o JSON de configuração Né? No caso aqui eu tenho Ó O intervalo do pulso Está duplicado Inclusive Né? De quanto em quanto tempo Ele faz Aqui na configuração local Né? Que está Na minha máquina Tá O pulso demora 9 segundos E demora 5 minutos É 10 minutos para acontecer Né? Aqui são 600 segundos Mas Quando você sobe Esse troço no ar Você tem aqui Um projeto Que é o Edit Você consegue mudar Essa configuração Ao vivo Eu vou ligar a minha aqui Eu tenho uma Ó Inclusive a do projeto Eu tirei fora Lá da caixa que fica Para poder mostrar Para vocês bonitinho Deixa eu ligar ela aqui Aí vocês vão entender Direitinho Espera aí Vamos ligar Cadê o arduino 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 Nossa Está valendo sobre A história do arduino Temos que ver Para onde vai Isso aí Mas Está aqui Deixa eu ver Como é que está Aparecendo para vocês Ih Não está Aqui Está funcionando Aqui em cima No copinho Então está Vamos lá Vamos botar ao vivo Aqui que é legal Para o caro Vamos dar o reset Nela Deu botãozinho Aí Então ó Ela entra no ar Diz o IPzinho dela A gente vem aqui E Bum Está aí A bichinha funcionando O sensor está desconectado Está calculando Aqui que eu estou No meio Da estratosfera Não é o caso Mas olha que legal Vem com o editor embutido Consigo mudar Em tempo real Só que é o que está Dentro dela Eu venho aqui E faço assim Clicado Estou gravando duas vezes Eu posso colocar 30 E aqui eu posso colocar Por exemplo 20 minutos Salvo E Carregar configurações Pronto Está resolvido Ele já faz isso automaticamente E agora você pode Por exemplo Não sei se dá para escutar O barulhinho Do clique do relé Ó Opa A bagunça Não sei se dá para escutar Mas ele faz Um clique E Depois Ele acaba Está regando Vai desligar 20 segundos Tempão E pode também ligar E desligar a iluminação Ó Foi Agora eu liguei a iluminação Vai desligar a iluminação Tem uma latência Não sei se vocês percebem Que você aperta Demora um pouco Essa latência É decorrente De você fazer Tudo rodar Dentro dela Então quando ela está Por exemplo Processando a página Que você abriu aqui Você não consegue Num outro browser Dar o comando Para ele poder fazer O que tem que fazer Então tem essas coisas A ideia é que Essa dashboard Aqui não fique dentro dela Uma dashboard É uma prova de conceito Mas hoje dá para você Poder pegar esse projeto Aqui por exemplo E colocar na sua casa E simplesmente Controlar Via Essa telinha Bonitinha Sem precisar De absolutamente Mais nada Não precisa de nuvem Não precisa de nuvem Dá então Dá para fazer muita coisa Aqui a ideia também É Como eu já disse Permitir com que seja genérico No final Não é uma horta No final vai ser um dispositivo De IoT completo O que mais pessoal Mais alguma coisa Vamos ver O que mais legal Tem que mostrar aqui Bom O circuito aqui é básico Tá O circuito conecta O ISP8266 Na Nas portas E aciona Liga e desliga E o sensor É que é um barato O sensor é I2C Consegue ler ele De 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 uma função Muito simples E fazer com que a informação Flua Para onde tem que fluir E é isso É o que eu tenho Para falar por agora Sobre esse projeto Tá Queria dizer que O processo de desenvolvimento Desse 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 equipamento Foi feito com 100% software livre É Hardware também Se for ver Isso aqui também é aberto Então Temos aí esse contexto E Agora A ideia é que Ele evolua Para um projeto De IoT Big Data Consegue utilizar Para alimentar Pets também Eu acho que é possível Sim Desenvolvendo Uma Uma peça mecânica Para fazer a abertura E fechamento De uma porta Por exemplo Uma porta física Você consegue fazer Um alimentador Você consegue colocar Esse projeto aqui Para acionar Um servo Por exemplo Ou No caso do próprio Relê Se você tiver Um alimentador De pet Existe alimentador De pet No mercado Ele tem Basicamente Um mecanismo Que Tem motor Que faz virar Uma Uma parte Plástica E essa parte Plástica Ela Alimenta o seu pet Ou solta água Ou solta Comida Então Pensando no contexto De que isso aqui É uma É um dispositivo De automação Você pode Ou fazer o seu Imprimindo as peças Ou simplesmente Adaptando Um alimentador Que tem Normal Fazendo com que Esse Esse circuito Se comporte Da forma Que ele espera Ou seja Ele aciona O que tiver Que acionar De tantos Em tantos minutos Então É possível Utilizar Assim Acontece Que quando Quando isso aqui Fica genérico Que você possa Configurar ele Do jeito que você quiser Consegue fazer qualquer coisa Não tem muito segredo Dá pra fazer Também pra Chocar frango Tem um amigo nosso Jeremias Lá do Rio Grande do Sul O pessoal aí Que tá acostumado Com o Fizz Ele lembra dele Ele tem um projeto De uma estufa De chocar pintinho E essa estufa De chocar pintinho Nada mais é Do que Esse negócio aqui Só que aí No caso Ele tem Mais sensores De temperatura E mais atuadores Pra poder fazer A troca De Fazer um sistema De calor Funcionar do jeito Que tem que fazer Mas ele usa Um sistema parecido Com esse aqui Daria pra implementar Também No conceito De genérico Pra fazer Estufa de pintinho E pra alimentar Pet Também é possível Então é isso Pessoal Agora vamos falar Um pouco Do Robotizando O Robotizando Tá voltando Pro ar Tá Eu dei uma reformadinha Nele Então vocês podem ver Que aqui os projetos Ainda estão Ativos Tá Então tem aqui O da Horta Que tá atualizado O da Impressora 3D O Make Make O Robô Escova E a Ponte H Ponte H Tem bastante gente Fazendo ela ainda Eu preciso dar uma reformada E os cursos Que a gente também Gosta de escrever Cursinho Então quem puder Dar uma força Entrar lá Tá É Tem bastante coisa legal Tem Cálculo de Algumas coisas Tem os mini cursos Tem até um Um artigo aqui Do nosso querido Do Rasgris Que escreveu Faz bastante tempo Tá Como colaborador Do nosso site Do Voronoi Que ele adora Tá muito legal Alguma pergunta adicional Pessoal? Tem alguma pergunta aí No pessoal Do Dos outros canais? Daniel Até então não Somente o Marcos Fez a pergunta lá Da bomba Até então A gente não tem mais perguntas Beleza Que fatiamos agora Faltam 15 minutos Isso Faltam 10 minutos 10 minutos Isso Bom Vou falar sobre o processo De desenvolvimento Das peças 3D Então Ok Tá aqui Então essa peça aqui É a peça que faz a coleta Essa parte realmente Deu muito trabalho Para ficar Num esquema Que Não vazasse água Tá E aí Cara Com o Desenvolvimento Com o Open SCAD Você tem Coisas bacanas Por exemplo Você consegue fazer Com que Todas as dimensões Sejam parametrizadas Eu posso Por exemplo Fazer com que o bico Fique um pouco mais alto Se caso O meu cano Né Tiver Um diâmetro maior Por exemplo Eu posso fazer com que Ele fique maior também E aí Você consegue fazer Com que Você consiga Com o objeto só Por exemplo Imprimir As duas situações Do bico único E do bico duplo Isso aqui Foi uma coisa Que Pegou bastante Porque Com isso aqui Eu consigo fechar O circuito A água cai E não escapa Em relação As outras experiências Eu aprendi aqui Foi muito interessante Às vezes Você partir Para uma peça Que vai ter Muita Aguentar muita força Como no caso Essa aqui Que tinha aqui Isso aqui é Para um anel de vedação Que eu fiz Mas no final Acabei não usando A peça Tem que ser impressa No material certo Senão não funciona Como vocês podem ver Na imagem O PLA Não gostou muito Dessa história Aqui são fotos de noite Vamos mostrar um pouco De como é que ficou A horta Isso aqui é a horta Com hortelã Isso aqui foi Depois de mais ou menos Um mês Um mês e meio Vai que a horta Estava pronta As plantas começaram A crescer E cresceram De uma forma estúpida Cresceram muito Então ficamos aí Por exemplo Com um hortelã Que rendeu O drink Até dizer chega Como eu gosto De imprimir Eu fiz umas libélulas Em material fluorescente E fica bonito Fica muito legal Olha Que a horta pronta Só que ela Estava com as plantas Mais ou menos Não crescidas Então aqui temos Vamos ver O que a gente tem aqui Cebolinha Manjericão Manjerona Em cima era uma flor Aí aqui tem Hortelã Que o pessoal Chama de capim cidreira Aqui a erva cidreira Da mamãe Inclusive Que é uma erva cidreira Que veio lá de São Paulo Aqui mais cebolinha E aqui morango Aqui os morangos Morango não deu muito certo Porque o morango Ele precisa de muita terra Ele precisa de muito nutriente Nessa abordagem aqui Que não é hidropônica ainda Vai ter a versão hidropônica Mas essa aqui não é Ele esgotou a terra Muito rápido E aqui em cima Eu coloquei Orégano Olha o orégano Aí O orégano está embaixo Desculpa A cebolinha entrou depois Orégano Olha o manjericão O tamanho que ficou Olha Ficou enorme Começou Isso aqui deu Bastante pizza Nossa senhora Olha o morango Aí Cresceu Funcionou Ele é uma trepadeira É gozado Porque depois de um tempo Ele começou a escapar Pela grade aqui Do apartamento Capim-cidreira da mamãe As imagens estão Tudo fora da rotação Certo Aí Capim-cidreira da mamãe Muito bonito Erva cidreira Mais uma vez Ah isso aqui A pimenta Aí Essa é a foto Depois de um tempo Também Já tinha aqui Mais hortelã Aqui os morangos Já um pouco maiores Aqui a Maria Que é minha filha Quem não conhece a Maria É Minha querida Ela estava com poucos Mês de vida Hoje ela está com 11 meses E Olha o morango O morango É um troço louco Porque ele começa A tentar rastejar Mas ele não rasteja Porque está endurado Então ele cai Ele cai E começa Essa parte Que eu estou segurando aí Começa a criar raiz Em outro vaso Rolou cross Vaso Um morango Conseguiu grudar raiz No outro vaso Olha Esse aqui cresce raiz E eles trocaram de vaso Impressionante Olha o manjericão Dando semente Depois de 2, 3 meses De uso da horta Agora o orégano Dando semente Também Cresceu estupidamente Isso aí Vaso pendurado Na sacada de casa Com as pimentas Pimenta está em outro vaso Não está pendurado Isso aqui é o morquídeo Queria mostrar essa foto Essa foto aqui é legal Essa foto aqui Já tem cebolinha Está vendo Crescendo E aqui é a primeira versão Do coletor Essa versão que usou o cone Que é esse cone aqui Então esse cone aqui Você gruda Numa Numa tampa De garrafa E prende Esse troço Aqui no fim E aí com o furinho Você consegue mandar água Para lá Para baixo O desafio Foi vedar esse troço Só funcionou Com aquela última peça Aí aquela última peça Vai encaixar Dando o gargalo Da garrafa Esse aqui é meu filho Theo Essa aqui é minha filha Maria Ela não fica paradinha E isso aqui é a peça Que ficou no final Isso aqui ficou bem legal Ele fica solto E aí a água Mesmo que ela caia Por fora do vaso Ela entra Ela entra Para dentro da peça azul E fica muito elegante Realmente Esse aqui É o manjericão E esse aqui é Eu não lembro se Esse aqui O orégano está embaixo Esse aqui Esse aqui é tomilho Ou esse é o tomilho Que está embaixo É o orégano Ele cresceu tanto Que eu tive que fazer O apoio aqui Ó Num vaso pendurado Na janela Do apartamento Pra vocês verem Como é que chega Como é que fica a coisa Pode Pode pegar sim Você pode fazer Alerta de chuva De várias formas Primeira forma É usando Um sensor de chuva Tem alguns sensores De chuva Que são muito simples De implementar Que é o sensor Basicamente Que coleta Ele tem uma superfície Sensível Que quando cai a água Em cima Ele consegue detectar Que choveu Mas Com o BME280 Você tem A pressão atmosférica E você consegue Pegar a pressão atmosférica E inferir Se a pressão está caindo Aí é um pouco De meteorologia Que eu não conheço Muito mais Tive que estudar Quando a pressão cai Geralmente é sinônimo De que tem alguma coisa Que vai acontecer Com relação a chuva Então é possível Fazer de várias formas Pode fazer Um sensor de chuva Baseado Num sensor físico Mesmo Detectar a água Caindo Ou um sensor de chuva Que detecta Por variação de pressão A ideia de mandar Para o Big Data É exatamente essa Porque assim Big Data Os dados São o novo petróleo E quando eu comecei A fazer isso Vocês veem Que está no código Aquela questão De subir a informação No site Eu comecei a perceber Que o problema Hoje não é gerar informação Isso aqui consegue Gerar informação Ela consegue mandar Para esse sistema Que está aqui E consegue fazer funcionar Ou seja Ele grava no banco de dados Tem um banco de dados Aqui que tem Uma pancada de informação Eu mandei isso aqui Subir a informação A cada dois minutos Aqui um minuto Então Ah não Disculpa Isso aqui é outra coisa Ele faz A subida da informação A cada três minutos A cada cinco minutos Isso começou a gerar Muita informação E aí E aí que está o problema Imagina que você tem Uma informação atômica De pressão atmosférica Temperatura e umidade A cada três minutos E aí como é que você vai Fazer conta com esse troço Qual que é a pressão média Num certo intervalo de tempo Entendeu Você tem que fazer isso Não num software Você tem que fazer isso Num banco de dados Fazer como se fosse Na própria query Então eu comecei a aprender Alguns truques interessantes De agregação De fazer Lidar com a questão Da série temporal Que você tem dados Durante um tempo específico E transformar isso De alguma forma Que você quer Então a ideia De mandar isso para a nuvem É exatamente para resolver O problema De o que eu faço Com essa informação Por quê? Porque um banco de dados SQL Às vezes Só ele não funciona Você tem que ter Outro tipo de banco de dados Por exemplo NoSQL NoSQL Onde você consegue Gravar muita informação Que não vai mudar Porque gravou já foi No temp-dating Essa informação Foi naquele dia Naquela hora Aquela informação E você conseguir Fazer esse tipo De análise Por exemplo Se você tem um monte De sensor desse aqui Conectado numa região Que está mandando Pressão atmosférica E você está com isso No Big Data Você consegue Com as queries certas Com as perguntas certas No Big Data Chegar à conclusão Que a chuva está chegando Porque está caindo A pressão E um monte deles E isso está batendo Com o dado do satélite Que está dizendo Que está chegando Alguma coisa Aperta só a região Uma nuvem Alguma interferência climática Então sim A ideia de mandar Para a nuvem É exatamente Para poder permitir Fazer esse monte De tipo de análise Desse monte De tipo de dispositivo A questão aqui É ser eclético Permitir com que O desenho original Até prevê isso De dispositivos IoT Automação residencial E robôs educacionais Consigam plugar Nesse framework E fornecer informação Para eu plugar Qualquer outra coisa aqui Eu posso pegar Por exemplo Aqui e colocar Um grafana Tá? Posso plugar Um grafana aqui Que vai ler A minha cadeia De eventos E vai fazer Com que isso funcione Até botar aqui já Grafana Depois eu Para poder Fazer esse tipo De análise Que você quer fazer Dá para fazer Daria para fazer Mais alguma coisa Então é isso gente Agora acabou Cinco minutos Espero que vocês tenham gostado É A ideia do projeto É seguir nessa linha aí Projeto Conecto Em breve Avisarei vocês Pela rede Quando já tiver Tudo meio planejado Para as pessoas Poderem conseguir contribuir E é isso Muito obrigado Obrigado pela sua palestra Daniel Você é um dos que vai utilizar Esse projeto Fui eu que fiz a pergunta Lá do Pet Então Vou estar fazendo Para os meus Fala em nós Que vai ir Só sucesso Muito obrigado Quero agradecer também Todos os espectadores Muito obrigado Pela Pela presença sua Aqui Muito importante Segundo dia de evento Amanhã a gente vai ter mais Terceiro dia Terceiro dia E infelizmente Último dia de evento Quero agradecer A todo mundo Obrigado Daniel Novamente Pelos seus conhecimentos E pelo seu tempo E espero você Na próxima Latino Air Até mais Ah vamos estar lá Próxima vez ao vivo Inicial Tamo junto Até mais Tchau 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 pessoal Saudade Tô lendo aqui Todo mundo que eu conheço Pelo amor de Deus Que saudade de vocês Pera aí Olha aí É nóis mano É nóis Até mais Falou Vale dos dinossauros Museu de cera Bar de gelo Motor show Tudo isso Faz parte do Dreams Park Show Aqui em Foz do Iguaçu E eu estou aqui Pra te convidar A conferir o que tem No espaço Colômbia Da Latino Air Lá nós vamos conversar Sobre IoT e Smart Cities E aí Você vai ficar de fora Desse patipapo Tecnológico E inteligente Faz assim Participe Aprenda Ensine E leve o que tem de melhor Da Latino Air 2021 Cataratas do Iguaçu Uma das sete maravilhas Do mundo Localizada na fronteira Entre o Brasil O Paraguai E a Argentina E não por acaso A Latino Air Tem um espaço Argentina Um local de debate Sobre o desenvolvimento De software E suas linguagens Participe Do maior congresso Da América Latina De software livre E tecnologias abertas E intensa Associação No caso Legenda Adriana Zanotto